O Conselho, apreciando questão de ordem levantada pelo relator, decidiu por unanimidade revogar a liminar anteriormente concedida para manter os efeitos da portaria PRE nº 1 de 2013, de 8 de janeiro de 2013, da Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo, e dar prioridade no julgamento do feito na próxima sessão plenária. Presidente, apenas uma questão. Então, nós temos também, para essa sessão, os itens 146 e 147, sobre os quais há pedido de sustentação oral por parte do Ministério Público de São Paulo, e que tratam também, embora não seja do mesmo assunto, mas o que se julgar aqui vai ter reflexo sobre esses dois outros processos. Eu pediria, então, que se invertesse a ordem com as devidas vênias, para que se fizesse a sustentação oral desses dois, para que a gente, então, já julgasse em conjunto, tendo em vista que a elaboração de nova lista da capital vai interferir também, ou vai depender também do que se julgar nesses outros dois. Se possível, como há pedido de expressão. Eu, particularmente, gostaria de fazer o voto vista, já nesse momento, por conta do primeiro processo, e até mesmo porque não é exatamente igual, pode ter reflexo. Então, acho que realmente, acho mais viável, primeiro, a manifestação do voto vista. E, como eu disse, eu disse, o Alessandro disse, não se trata da mesma coisa, os reflexos é que serão os mesmos. Então, V. Exª tem a palavra para o voto vista. Trata-se de procedimento de controle administrativo provocado pelos promotores de justiça Danilo Palamone Agudo Romão e Alessandro Andrés Cabreira João Borowski, em desfavor do Ministério Público do Estado de São Paulo, sob a alegação de estar havendo violação à resolução nº 30, barra 2008, deste Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público. Em síntese, sustentam que pelo menos seis agentes considerados habilitados para as funções eleitorais correspondente ao bienio 2013-2014 já teriam exercido funções eleitorais entre 2007 e 2008, aviso 666, barra 2006, ou seja, as indicações foram feitas ainda em 2006, não sendo observado, portanto, a lista de antiguidade própria para fins de exercício na função eleitoral. No mérito, postularam que a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo indique quais dos membros inscritos na listagem já exerceram as funções eleitorais, ainda que em período anterior ao ano de 2009. b. Não sejam indicados às funções eleitorais os promotores de justiça que já tenham exercido tal mistério, exceto quando realizado integralmente o rodízio, assim como os que se enquadram nos impedimentos incertos no parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução nº 30, barra 2008, do Conselho Nacional. c. A lista de promotores de justiça habilitados para exercerem funções eleitorais no bienio 2013-2014 seja complementada com os nomes dos membros que ainda não exerceram atividade e não estejam impedidos, respeitada a ordem de antiguidade até o preenchimento de todas as zonas eleitorais do município de São Paulo. A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, pugnou pela improcedência do presente feito, alegando que a Resolução nº 30, barra 2008, não poderia voltar ao tempo para regulamentar relações pretéritas, devidamente consolidadas sob a égida de outra norma, sendo, portanto, irretroativos seus efeitos. Houve a concessão de medida liminar por parte do iminente relator, determinando a suspensão dos efeitos da portaria nº 1, barra 2013, tão somente em relação aos membros designados para atuar perante as zonas eleitorais do município de São Paulo e, posterior, suspensão da medida, a fim de garantir a prática de diversos atos processuais urgentes que estavam pendentes nas zonas eleitorais do município de São Paulo. Também houve recurso interno interposto contra a decisão que concedeu a liminar por parte do Ministério Público do Estado de São Paulo. Em sessão extraordinária realizada no último dia 30, o conselheiro relator Tito Amaral apresentou seu voto, julgando procedente o pedido contido na inicial, a fim de ser reelaborada a lista de habilitadas as funções eleitorais para o BN 2013-2014, sendo, de imediato, acompanhado pelo conselheiro Fabiano Silveira. Ainda na referida sessão, foi concedida a nova liminar, agora, pelo Plenário do Conselho Nacional, a fim de garantir os atos praticados pelos membros que ora atuam na função eleitoral, considerando a interrupção do julgamento face ao meu pedido de vista, com o compromisso de retomá-lo nesta sessão. Em 13 de fevereiro, o requerente fez juntar aos autos nova petição, na qual alega que conseguiu levantar alguns nomes dos promotores de justiça que exerceram a função eleitoral e estão classificados à sua frente na lista de atividade, porém, limitados ao ano de 2005. É o relatório. Vossa Excelência, pode prosseguir. Já foi dito pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, no PCA 374-2012, em voto conduzido pelo conselheiro Tito Amaral, que as indicações para o exercício da função eleitoral devem recair sobre o promotor de justiça que há mais tempo deixou de exercer a função na zona eleitoral para a qual houve a indicação, ou que nunca tenha exercido nesta zona ou em qualquer outra, estabelecendo dessa forma rodízio na indicação dos membros. Não há, a meu ver, qualquer alteração quanto a este posicionamento. Não se tem notícias de que os membros designados para a função eleitoral a partir da edição da Resolução nº 30 estão a ser designados reiteradamente e deixando de ir figurar no final da fila, na ordem de antiguidade, para o exercício da função eleitoral. Nesse ponto, os atos normativos editados pelo Ministério Público de São Paulo estão em sintonia com o conteúdo da Resolução nº 30. A propósito observa-se no despacho produzido pelo Procurador-Geral de Justiça, Márcio Elias Rosa, que foi determinada a certificação e a exclusão da lista dos inscritos à função eleitoral àqueles membros que já haviam exercido a atividade eleitoral nos bienios anteriores, 2009, 2010, 2011 e 2012. Mas, então, qual é o problema? De fato, como bem salientou o eminente relator, a controvérsia está na definição do critério que deve prevalecer na indicação do promotor de justiça para as funções eleitorais. Mais precisamente, resta saber, a partir de quando poderia ter sido realizado o levantamento da atuação dos promotores de justiça no campo eleitoral para fins de construção da lista de atividade própria que passou a ser exigida pela resolução CNMP nº 30. O caso de São Paulo apresenta circunstâncias que precisam ser conhecidas e melhor avaliadas por todos nesta composição plenária atual. Registro que as indicações eleitorais, a referida unidade da Federação, pós-edição resolução nº 30, gerou algumas controvérsias e sofreu reajustes por força de decisões deste colegiado. Houve a edição de dois atos, o ato nº 557, barra 2008, logo em seguida a edição da nossa resolução nº 30, e o ato nº 559, barra 2008. Nesses dois atos havia um dispositivo que dizia o seguinte, não poderão habilitar-se ao exercício das funções eleitorais os promotores de justiça que, inciso V, tenham exercido função eleitoral nos últimos seis anos por um período ininterrupto de seis meses. Posteriormente, logo em seguida, da resolução nº 557, nº 558, veio a resolução nº 559, cerca de dias ou poucos meses, logo em seguida, mas ainda no mesmo ano, em 2008, e alterou esse dispositivo que permaneceu com a seguinte redação, inciso V, tenham exercido funções eleitorais, salvo na condição de promotor de justiça, nos últimos dois anos. Posteriormente, esse dispositivo, inciso V, inciso IV, inciso III, também foi afastado por este Conselho, sobre a argumentação do princípio da legalidade, eles foram afastados no PCA 653, barra 2009, de relatoria da conselheira Thaís Ferraz. Veja que, quando a administração superior do Ministério Público paulista impôs restrição expressa, mediante prévio regulamento, e aqui é importante frisar, prévio regulamento, para impedir a inclusão daqueles promotores de justiça que haviam recentemente ocupado as funções eleitorais, a regra foi afastada, ainda que por via oblíquo, que o caso era outra situação, por este Conselho Nacional do Ministério Público, com fulcro no princípio da legalidade. Obviamente que o ideal seria, como propôs o conselheiro Tito, a total reconstrução da lista da função eleitoral, tal qual, em tese, pretende os requerentes. Mas não foi esta a forma eleita pela administração do parquê paulista. Aliás, os autos não trazem elementos suficientes para aferir a possibilidade de reconstrução ab início da lista geral de antiguidade para fins eleitorais. Também é preciso reconhecer e admitir que, antes da edição Resolução nº 30, havia variedade de formas de tratamento da matéria nos Estados da Federação, e referida a lista e controle, oficialmente, sequer existia ou era exigida, pois o promotor de justiça eleitoral, na maioria das vezes, era aquele que atuava no juízo incumbido na função eleitoral, muitas vezes até por mais de dois anos, se o juiz, eventualmente, fosse reconduzido. Portanto, no presente caso, ante a ausência de regra legal ou norma expressa do Conselho Nacional, o Ministério Público de São Paulo, levado ou não a equívoco, por força do que já decidiram o CNMP, optou por definir um marco inicial para a formação da lista de antiguidade para fins eleitorais, ou seja, a partir da resolução nº 30, sem configurar com isso abuso de poder ou desvio de finalidade, visando prejudicar os requerentes ou quaisquer outros membros com anseio de exercer a função no eleitoral. Por fim, é importante consignar que não há suporte legal a garantir que todo membro do Ministério Público exercerá a função eleitoral, não obstante a importância e a preocupação deste Conselho Nacional em regulamentar a prática de alternância existente nos Ministérios Públicos e Estaduais, é sabido que o rodízio não tem previsão legal. Do mesmo modo, o interesse particular dos requerentes não pode sobrepor seu interesse público, consubstanciado no ato da administração local, especialmente quando já ultrapassados dois bienes de designação, 2009, 2010, 2011 e 2012, em que o mesmo marco temporal foi considerado para as indicações no eleitoral pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Assim, seja pela manutenção da regularidade dos serviços e até mesmo por uma questão de segurança jurídica, não vislumbro motivação suficiente para alterar o marco temporal estabelecido pelo MP Paulista na confecção da lista de antiguidade para fins eleitorais. Ante o exposto, com a devida vênia ao conselheiro Tito Amaral, divirjo do eminente relator para julgar improcedente os pedidos dos requerentes, mantendo válida a lista de habilitados para a função eleitoral no biene 2013-2014, eis que formulada com base em regras pré-definidas e com os reajustes decorrentes de comando do próprio Conselho. Determino ao Ministério Público de São Paulo dar maior publicidade à lista de antiguidade para fins eleitorais, quando da abertura dos editais para inscrição, possibilitando para impugnação dos eventuais interessados. É como voto, senhor presidente. Obrigado, vossa excelência. Assinalo com muita honra para o Conselho Nacional do Ministério Público a presença do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, do Marcos Vinícius, que sempre fez muita questão, quando ainda secretário-geral, de prestigiar as sessões desse Conselho Nacional. E agora, já na condição de presidente, nos honra imensamente com sua presença nesta sessão. Obrigado, presidente. Sem querer atrapalhar a sessão, mas gostaria de agradecer a gentis palavras o doutor Roberto Cugel, presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e procurador-geral da República. Como todos sabem e sempre afirmei desta cadeira, é uma autoridade à altura das exigências da atual quadra histórica, bem representa os interesses da sociedade brasileira, bem cumpre o papel institucional do Ministério Público, e é, portanto, como todas as senhoras e senhores, são responsáveis por planejar este importante órgão para a nação. Um órgão constitucional. A Ordem dos Advogados do Brasil tem a missão de defender a Constituição brasileira e entre as instituições da República que a Constituição Federal guarda com zelo está o Ministério Público. A proteção, portanto, das garantias dos membros do Ministério Público é uma tarefa de todos os brasileiros, inclusive do Conselho Nacional do Ministério Público, e a OAB quer ter com o Ministério Público do Brasil essa excelente relação. Queria saudar os dois membros da OAB que representam, os dois membros que representam a OAB neste Conselho, mas ao saudá-los dizer a todos que sinto como que se todos fossem representantes da Ordem, porque representantes da sociedade, não deve haver, na minha opinião, representação da Ordem, representação do Ministério Público, deve ter uma só representação em favor da sociedade, em favor do Ministério Público, em favor da fiscalização das leis, em favor, portanto, de um país melhor, que, afinal de contas, é o elo que nos une. Principalmente tendo o ser humano como eixo central, a dignidade da pessoa humana, a proteção dos direitos fundamentais, como um fator basilar, a unir todos nós. Penso que, dentro desta união, deste diálogo de alto nível, surgirão grandes conquistas para o Ministério Público, logo para a advocacia, logo para a sociedade. Costumo dizer que a advocacia, a magistratura e o Ministério Público é como um pássaro, um pássaro que tem três asas, e que as asas têm que estarem bem para que o pássaro possa voar. E, portanto, não deve haver este enfrentamento, mas deve haver sempre este diálogo em favor da República, da democracia. Eu quero, portanto, ao saudar o Procurador-Geral da República, agradecer a todos a recepção que sempre tive como secretário-geral. A honra é toda do Conselho Federal de estar presente. Queria convidá-los a todos, de modo solene, nesse momento, a posse que se realizará no dia 12 de março, a posse solene, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, às 19 horas. Todos são convidados, já tivemos a posse administrativa, estamos no exercício da presidência, e estamos com o intuito de colaborar. Para finalizar, presidente, aquela ideia de que acredito que não há dono da verdade, de que as verdades são construídas a partir do diálogo, de que o direito é a lógica da verdade procurada, ninguém domina ou detém a verdade por si só, e, portanto, essa busca da verdade, tal qual a dialética é o direito, é que deve nos unir. Uma busca fraterna, uma busca de diálogo de ideias, uma busca, portanto, deste debate democrático, que procura sempre ver, diante de um problema, como fazem os orientais, buscar não os culpados ou os responsáveis, mas buscar principalmente as soluções para os problemas. Penso que, diante de um órgão com a dimensão constitucional do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, buscar as soluções, penso que é o eixo central que deve nos unir. Muito obrigado, e esse é o espírito da atual presidência do Conselho Federal. Muito obrigado, presidente Marcos Vinícius, e a minha visão, e tenho certeza a visão do Conselho Nacional do Ministério Público, coincide com a de V. Exª. E, da mesma forma que V. Exª. expressou, para satisfação nossa, embora já conhecida a sua posição, toda a consideração da ordem dos advogados do Brasil em relação ao Ministério Público, devo dizer, reiterando que já repeti incontáveis vezes, que considero que os advogados, que a advocacia, ela é apenas, ela é não apenas formal, porque a Constituição o diz, mas concretamente é essencial a prestação jurisdicional do Estado. Nós não podemos falar em Estado democrático e direito, sem, evidentemente, uma advocacia forte, uma advocacia no pleno gozo de todas as suas prerrogativas e garantias. Por isso, a participação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que já se faz por intermédio de dois eminentes conselheiros, mas a presença aqui do Conselho Federal por intermédio do seu presidente é uma contribuição extremamente preciosa para os nossos trabalhos. E V. Exª, como disse em outras oportunidades, V. Exª, reúne todas as condições, e com muita sobra, devo dizer, para conduzir magnificamente essa instituição, agora sim a própria Ordem dos Advogados, essa instituição tão essencial ao país, essa instituição que tantos serviços tem prestado ao país ao longo de sua história. Bom, vamos prosseguir, então. O eminente conselheiro Alessandro Tramurras, então, concluiu o seu voto julgando o improcedente. Julgando o improcedente. Bom, como vota o conselheiro Lázaro Guimarães? Eu poderia parar. Ah, pois não, pois não. Apenas reativar. Claro, claro, claro. A divergência entre os votos, em primeiro lugar, as boas-vindas ao Dr. Marcos Vinícius, grande amigo. Parabéns pela assunção do importante cargo de presidente do Conselho Federal da Ordem. V. Exª, é sempre ouvido pela pessoa que é, e também pelo cargo que ocupa agora, com muita honra. E eu gostaria de fazer um pedido, e aí já creio que posso falar em nome do Conselho, que V. Exª seja mais uma das vozes a lutar contra a aprovação da PEC 37, que é a que tira do Ministério Público o poder de investigação. E V. Exª é sempre ouvido. Creio que há divergências no seio da ordem, evidentemente que alguns apoiam, outros não, esta questão, a PEC 37, mas já fica o pedido de que V. Exª seja mais um soldado deste batalhão nosso. Bom, senhores e senhores conselheiros, senhoras conselheiras, a questão de que tratamos, referente à indicação eleitoral no Ministério Público de São Paulo, e que o conselheiro Alessandro, então, divergiu do meu voto, a questão é bastante simples, creio, bastante simples. O que os requerentes desejam, e o meu voto é nesse sentido, é que se cumpra fielmente o que está previsto no artigo 1º da Resolução nº 30, de 2008. E o Ministério Público de São Paulo se insurge, elaborou dois instrumentos administrativos após a Resolução nº 30, de 2008, que, em suma, proibiu que membros do Ministério Público que tivessem exercido a função até 2008, dois anos antes, que não poderiam, a partir daquela data, exercer a função eleitoral, e que, portanto, a partir daí, quem não tivesse exercido a função eleitoral, que fosse, então, designado, que se estabelecesse a antiguidade na função eleitoral, não pelo tempo que havia exercido a função eleitoral, mas pelo tempo na carreira. Poderia, pode ter ocorrido, não digo que tenha, mas pode ter ocorrido que alguém que tivesse exercido a função eleitoral há quatro, cinco anos, fosse novamente chamado a exercer a função eleitoral, em detrimento de alguém que nunca tivesse exercido a função eleitoral, ou que a tivesse exercido há 15, 20 anos. Pois bem, foi um critério utilizado, foi questionado até hoje, já depois de quatro anos, de 2008 para cá, não. Agora, isso não quer dizer que não possa ser questionado mais. E o que os requerentes, então, se insurgem é com isso. O que eles querem? E é o que a resolução, o artigo primeiro da resolução número 30, diz. O Ministério Público, de cada Estado, tem que elaborar uma lista de antiguidade na função eleitoral. E acho absolutamente justo o que prevê a resolução número 30, porque ela diz o seguinte, exercerá a função eleitoral aquele que estiver lotado na zona eleitoral, a coisa que está concorrendo, evidentemente, e que tenha exercido a função eleitoral há mais tempo. Acho um critério absolutamente justo. O que eu não acho justo é que, nos termos do voto do conselheiro Alessandro, que pode acontecer, é que alguém que tenha exercido a função eleitoral há menos tempo, passe a exercer a função eleitoral na frente de outro que, por exemplo, tenha 10, 20 anos que não exerça a função eleitoral. Não há dificuldade alguma nisso, entendo. Porque basta pegar como se manifestou o procurador regional eleitoral de São Paulo. Não há dificuldade em pegar quem exerceu a função eleitoral há mais tempo. E quem exerceu a função eleitoral há mais tempo será, então, chamado a exercer a função eleitoral agora. Quando a resolução número 30 estabeleceu esses critérios, ela falou assim, olha, nós vamos zerar tudo a partir de hoje, e, a partir de hoje, então, pega o mais antigo na carreira ou na comarca, e não que tenha exercido a função eleitoral, e começa do zero. Alguém que, eventualmente, tenha exercido a função eleitoral há dois anos vai passar na frente de quem a exerceu há 20 anos. Ora, efetivamente, a resolução não quis dizer isso e nem poderia tê-lo feito, senão seria absolutamente injusta. Quer dizer, o que os requerentes desejam é apenas, não desejam passar na frente de ninguém, o que os requerentes desejam, e acho absolutamente correto o que desejam, primeiro, é que se respeite a resolução do Conselho. Primeiro ponto é esse, o artigo primeiro da resolução do Conselho, que diz que a indicação, feita pelo Procurador-Geral de Justiça, recairá sobre o membro lotado em localidade integrante da zona eleitoral, que, por último, houver exercida a função eleitoral. O que a resolução fala é isso. E não o que um determinado ramo do Ministério pode falar, não, mas aqui nós não vamos aplicar a resolução, ou só vamos aplicá-la depois que nós fizermos o rodízio que nós entendemos que seja o mais justo. A resolução não abriu essa possibilidade, não excepcionou isso. Então, que houver exercida a função eleitoral há mais tempo. E nas indicações subsequentes, obedecer-se-á, para efeito de titularidade ou substituição, a ordem decrescente de antiguidade na titularidade da função eleitoral. O que a nossa resolução fala é isso, antiguidade na função eleitoral. Ela não fala em antiguidade na carreira ministerial. É absolutamente clara. Antiguidade na função eleitoral, prevalecendo em caso de empate, aí sim, antiguidade na zona eleitoral. Quer dizer, se nós quisermos, nós temos duas saídas, se nós quisermos mudar a resolução aprovada em 2008 pelo Conselho, que se mude. Mas até lá, e eu defendo isso aqui, e todos nós defendemos isso aqui, até lá nós temos que julgar contra, nós temos que julgar de acordo com o que prevê a resolução. Nós não podemos julgar contra a resolução do Conselho. E se a resolução do Conselho diz que a antiguidade se verifica na função eleitoral, apenas quando houver empate, que se faça o desempate na antiguidade, na zona eleitoral, se nós entendermos que esse critério não é o mais justo, o mais justo é que, olha, nós vamos começar do zero agora, a partir de 2008, não vamos cumprir a resolução do Conselho. Ok, mas o que eu digo, e o meu voto é nesse sentido, é que, se nós julgarmos improcedente o PCA nº 1.528, estaremos, primeiro, julgando contra o Conselho. Segundo, estaremos incorrendo em um ato de extrema injustiça com quem exerceu a função eleitoral há mais tempo e privilegiando quem exerceu a função eleitoral há menos tempo. Quer dizer, no meu voto, então, eu não estou dizendo que o procurador-geral tenha que contemplar esses requerentes. O que eu estou dizendo é que ele deverá elaborar uma lista de antiguidade nos termos descritos pela resolução nº 30 do Conselho. Ou seja, colocando como o mais antigo, portanto, com preferência na designação, quem há mais tempo tenha exercido a função eleitoral. É nesse sentido que voto, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Conselhos. Sr. Presidente, eu me sinto bastante à vontade para participar do julgamento desse caso, uma vez que diz respeito às designações eleitorais do Estado de São Paulo. Eu lembro que fui, de 2004 a 2008, procurador regional eleitoral de São Paulo. Portanto, procedia às designações dos promotores eleitorais conforme as indicações feitas pela Procuradoria Geral de Justiça. E, como um dos primeiros atos meu no início do exercício do mandato, eu me reuni com o Procurador Geral de Justiça justamente para me certificar quais eram os critérios utilizados na lista encaminhada à Procuradoria Regional Eleitoral. E, na época, era o Procurador Dr. Rodrigo Rabelo Pinho. Tivemos um diálogo muito produtivo e ficou muito esclarecido. Ele me tranquilizou no sentido de que, olha, nós obedecemos critérios objetivos e, inclusive, me lembro que ele mencionou o rodízio entre os promotores. Portanto, de certa maneira, o Ministério Público de São Paulo, naquela altura, pelo que eu pude me informar, já atendia a esse critério da antiguidade decrescente, até porque qualquer coisa diversa disso feriria o princípio da impessoalidade, evidentemente. Há que se observar algum critério objetivo e os dois critérios objetivos que devem ser levados em conta na indicação para a posterior designação dos promotores eleitorais é o critério da antiguidade da carreira combinado com o critério da antiguidade decrescente nas designações eleitorais. Vale dizer, aquele que exerceu o cargo anteriormente entra no final da lista, evidentemente, na frente dos que estiveram atrás dele na lista de antiguidade. Há uma combinação dos dois critérios. Isso é objetivo. Pois bem, no caso concreto, eu vejo que a solução dada pelo conselheiro Tito com a dívida venda das ponderações feitas pelo conselheiro Alessandro é a mais jurídica possível e que mais prestigia, melhor prestigia a Resolução 30, que não faz qualquer distinção. E devo dizer também, porque era procurador regional eleitoral na época, acompanhei muito de perto a discussão desse conselho da Resolução 30. Encaminhei sugestões e participei, acompanhando a votação, inclusive. Lembro, quando foi divulgada a proposta, eu encaminhei sugestões ao então relator, que era o conselheiro Nicolau Dino. E sei que o conselheiro Sandro Neis também acompanhou de perto essa discussão. A então Comissão de Prendimento Estratégico do CNMP, que ambos e outros conselheiros integravam, acompanhou de perto essa questão. Então, vejam, qual foi o objetivo, a preocupação da Resolução 30, no seu artigo primeiro? Foi exatamente aquela indicada no voto judicioso do conselheiro Tito. Eu acho que ele desmiuçou bem a questão. A preocupação com o critério da objetividade, da impessoalidade. Que, tanto quanto eu saiba, o Ministério Público de São Paulo vinha cumprindo. Era a informação que eu tinha cumprido. Portanto, não há novidade nenhuma aqui. Apenas uma questãozinha, só para dizer e deixar isso bastante claro, que o Ministério Público de São Paulo venha atendendo ao critério da impessoalidade, critérios objetivos. Somente que esses critérios são contra a resolução. Mas não há, deliberadamente, nenhum benefício a quem quer que seja se os critérios são objetivos. Apenas são contrários à resolução. Obrigado, conselheiro. Conforme o vossa excelência está dizendo. Sim, exatamente. Agora, veja, a questão que se coloca é, na visão do Ministério Público de São Paulo, a resolução, essa exposição da Resolução 30 passou a valer só a partir da edição da resolução. Ou seja, como se as indignações anteriores não pesassem mais. E aí está o equívoco. Não há razão. A Resolução 30, como não poderia deixar de ser, não inovou substancialmente na ordem jurídica. Basta nós lermos os considerando para verificarmos que ela se destina apenas a regulamentar o artigo 79 da Lei Cumprimentar 7593. Portanto, não inovou. E, como disse, alguns Ministérios Públicos, como eu falo especialmente pelo Ministério Público de São Paulo, que eu conheço mais de perto, por conta da experiência de ter sido procurador regional eleitoral, já observava o critério da antiguidade decrescente. Pois bem, a Resolução 30 não inovou na ordem jurídica, apenas esclareceu os artigos de lei. Nós já tivemos a oportunidade de tratarmos de questão análoga em outras ocasiões. O Conselho Nacional do Ministério Público, quando reconheceu, por exemplo, o direito à percepção em pecúnia de licença-prêmio não gozada por membros que se aposentaram ou se exoneraram, não inovou na ordem jurídica, criando um direito onde antes não havia direito apenas, aplicou a legislação existente e à luz da jurisprudência dos tribunais. Então, a Resolução 30 regulamentou a lei já existente. Ela, portanto, ao estabelecer a regra da objetividade, ela vem em conto das disposições constitucionais, princípios da impersonal, etc. e ela regulamentou o dispositivo de lei existente desde 1993. Portanto, eu penso que a solução dada pelo iminente conselheiro Tito Amaral é a mais conforme às leis e a observância desse voto, se convertido em decisão desse Conselho, não trará transtornos nenhum às atividades do Ministério Público Eleitoral no Estado de São Paulo. Pelo contrário. E será recebida, com certeza, com satisfação por centenas de promotores que estão lotados lá na comarca da capital que têm legítima aspiração a exercerem em rodízio o cargo de promotor eleitoral e esse rodízio ficará comprometido se os nomes indicados antes de 2008, nomes indicados em 2006, 2007, 2005, forem repetidos agora em detrimento daqueles que nunca exerceram a função eleitoral. Então, penso que a regra, especialmente em matéria eleitoral, deve ser de mais estrita impessoalidade e retrógrada. Impessoalidade tem que valer desde sempre, não só a partir de 2008. É o que eu penso, senhor presidente. Pois não, conselheiro. Eu queria acrescentar uma questão à discussão e aí eu peço até a opinião da conselheira Thais, que foi relatora de um processo em 2009. Há uma alegação dos requeridos no sentido de que esses atos normativos, Ministério Público de São Paulo, 557, 559, previam inicialmente que o exercício da função eleitoral, previam essa vedação ao exercício da função eleitoral aos promotores que já haviam exercido essa função antes de 2008. E segundo consta, e aí quero esclarecer, o próprio CNMP que, ao julgar o PCA 653 de 2009, teria reconhecido a ilegalidade dessa vedação, dizendo que as vedações ao exercício da função pública só poderiam ser criadas por lei, enfim, e que esse rodízio valeria a partir de 2008, a partir da resolução número 30. Então, uma das alegações é essa, que o próprio Conselho Nacional retirou da normatização interna aqueles incisos da resolução que proibiam exatamente isso que está se querendo hoje. Então, quer dizer, haveria uma contradição aqui se nós, hoje, retomássemos essa questão para dizer que sim, que deveriam valer aqueles mesmos incisos que nós consideramos ilegais. Talvez a conselheira Thais pudesse ajudar a esclarecer. Não, 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 não tem nada, assim, não é... Mas a questão não é o rodízio. Mas não é isso, não se trata disso. É isso que eu quero esclarecer. Talvez a conselheira Thais retome a situação, porque ela... Isso. É, funcionou. Entendeu? Na verdade, naquela decisão que nós dissemos é que o critério eleito lá no inciso quinto do dispositivo que foi questionado não podia prevalecer, porque ali se estabeleceu uma retroatividade determinada. Se estabeleceu ali dois anos, no caso do que eu julguei. Havia um outro anteriormente que estabeleceu, acho que era seis anos. Então, nós dissemos que esse nível de detalhamento não era compatível com o princípio da legalidade, que não era possível estabelecer esse marco para trás quando a resolução não o fez. mas não chegamos a dizer naquele julgamento, não houve uma determinação no sentido de que o marco inicial seria, de fato, a data da edição da resolução. O que eu entendo é que a gente pode extrair isso dessa interpretação. Podemos extrair dessa interpretação esse entendimento. Não acho que seja carente de razoabilidade que se faça a retroatividade. Eu só acho que é algo muito difícil de se fazer num Estado como São Paulo e não acho que seja irrazoável que se estabeleça o critério na data da resolução. Então, eu não estou aqui... Difícil por quê, conselheira? Difícil essa recuperação dessas informações. Por que é difícil? Porque são muitos membros. É um período imenso. Eu tenho conhecimento... Vai haver muito... Deixa eu só explicar. Vai haver muito período em que os membros exerceram ao mesmo tempo, vai dar empate e nós vamos ter que cair no critério da zona eleitoral e o critério da zona eleitoral é um critério móvel. É um critério que ao longo do tempo se modificou porque São Paulo foi criando mais e mais e mais promotorias pelo interior do Estado. E, com isso, a zona eleitoral também se modificou ao longo do tempo. Foram criadas novas zonas eleitorais. Eu acho muito difícil reconstituir. E sob essas regras aí? Só para complementar, eu não acho que seja irrazoável. É isso que eu quero dizer. O critério que São Paulo utilizou é um critério objetivo. Pode ser que não fosse aquele que nós adotaríamos, se fosse possível, voltar num Estado menor, num Estado que tenha a organização mais linear ao longo do tempo. Mas São Paulo cresceu muito em termos de interiorização. Então, não me parece que seja um critério carente de razoabilidade justamente porque é um critério objetivo o marco na resolução. Então, é isso que eu queria colocar. Agora, naquela decisão em especial, nós não estabelecemos o marco inicial. Isso ficou em aberto. Nós só dissemos que não era possível simplesmente retroagir dois anos porque se escolheu dois anos. Então, me parece que dá tanto para adotar o critério de retroagir desde o início como o critério de marcar na resolução. Veja só, a edição dos dois atos foram no... O primeiro ato que previa a vedação de seis anos foi 17 de novembro e o segundo ato, logo em seguida para tentar corrigir, fixou-se em dois anos. Foi dia 26 de novembro de 2008. E a administração local precisava realmente fazer as indicações para o eleitoral, para o bienio seguinte. E fez, adotando um critério pré-estabelecido, ainda que não seja o melhor, mas de fato um critério objetivo, pré-estabelecido, e fez as indicações não somente no bienio 2009-2010 sem reclamações, como também fez o bienio 2011-2012. Agora no terceiro bienio. Só chamaria atenção de novo para a própria dificuldade na adoção do critério proposto, porque muitos vão ter exercido a função eleitoral exatamente na mesma época e vão cair na regra do desempate e a regra do desempate é uma regra que ao longo do tempo vai provocar uma mudança enorme, porque houve incorporação de zona eleitoral, houve mudança de zona eleitoral, houve mudança de promotoria, quer dizer, eu acho que é difícil até aplicar e reconstituir essa lista. Na verdade, conselheira Thais, eu penso que uma lista que venha a ser elaborada, observando-se a rotatividade desde o início das designações sobre o regime da lei de 1993, vai ser uma lista pouco diferente dessa atualmente e vigorante. Eu não acredito que hipóteses, como a que vossa excelência mencionou, vá ocorrer de maneira significativa, ou seja, coincidência de exercício na zona eleitoral. E, por fim, é uma informação informal que eu tive por meio do Procurador Regional Eleitoral, de que o Ministério Público de São Paulo, já com a Conselho da Procuradoria Regional Eleitoral, já está, há de cautela, reconstituindo essa lista de designações desde 1993. Portanto, a decisão se tomada nos modos do conselheiro proposto pelo Conselheiro Ticto é perfeitamente factível. Além do mais, nós estamos decidindo aqui, embora um caso concreto de São Paulo, fixando parâmetros que devem valer para todo o Ministério do Público Brasileiro. Então, não consta que essa questão tenha surgido em outros Ministérios Públicos. Portanto, nós estamos autorizados a acreditar que a Resolução 30 está sendo cumprida por todos os Ministérios Públicos de modo geral, de modo a observar sempre a rotatividade. A única forma de dar cumprimento à Resolução 30, entenda, eu não estou descumprindo a Resolução 30 quando eu faço a interpretação, eu estou interpretando e entendendo que a adoção do critério de São Paulo é compatível com a Resolução 30. Eu acho que são dois critérios viáveis, são dois critérios viáveis que prestigiam a impessoalidade. Há uma escolha entre os dois critérios. Não vejo ilegalidade em nenhum dos dois, mas parece que a viabilidade é mais próxima do que propôs o conselheiro Alessandro. O conselheiro Jabas, que é de um Ministério Público tão grande, tem quase tantas zonas eleitorais quanto São Paulo, como é lá? Eu até, presidente, eu estava querendo acelerar, não ia falar muita coisa não, mas eu acho que essa memória consegue, essa memória se consegue muito fácil pela folha de pagamento, que tudo isso começou quando o início do pagamento da gratificação eleitoral. Então, a folha de pagamento que é feita pelo TRE tem toda essa história para trás. Não tem dificuldade nenhuma. As datas estão lá, é só pegar, como disse o Jabas, a folha de pagamento acabou. Bom, o assunto eu acho que está bem... Ou tem gente que não recebeu. Bem debatido, vamos prosseguir. Todos nós sabemos, e o conselheiro Jabas também, mas todos nós sabemos o que era a dificuldade para designar promotores eleitorais antes da instituição da gratificação. Então, os problemas todos só surgem realmente depois da... Bom, mas vamos então prosseguir na votação, o assunto está bem debatido. Conselheiro Lázaro Guimarães, como vota a V. Exª? Sr. Presidente, os debates demonstraram que, primeiro, a resolução que é a base de toda a questão, ela busca o fiel cumprimento da lei. Mas essa lei a ser aplicada, ela não estabelece um critério definido de antiguidade para as designações de função eleitoral. não é expressa. Se for... Tem que haver a interpretação. Se for conjugar com os princípios constitucionais, especialmente a impessoalidade, se vai chegar à aplicação da antiguidade em rodízio, em sistema de rodízio. Bem, mas a resolução do Conselho Nacional, a resolução mais recente do Conselho Nacional do Ministério Público, que estabeleceu o critério da antiguidade, a partir dessa resolução de 2008, ela pode ser... ela não criou, mas ela deu uma interpretação razoável que há o preenchimento desses cargos e funções eleitorais pelos promotores. Bem, voltando à questão da razoabilidade, me parece que ficou claro no debate que ambos os critérios, tanto da retroação quanto a da não retroação, aplicação da resolução a partir da sua vigência, esses critérios são razoáveis. E aí me parece que há de se utilizar um outro critério que é muito empregado, especialmente depois da sua consolidação na Corte Constitucional alemã, que é o critério da proporcionalidade. Aí vamos ver qual é o critério que melhor atende a algum funcionamento da administração pública para o caso, que é proporcionalmente traz melhores benefícios à administração. Aí me parece que é da aplicação da resolução, se eu não me engano, 30, resolução 30 do CNMP, a partir da data da sua vigência, porque senão os diversos órgãos do Ministério Público dos Estados ficariam em dificuldades de acordo com o critério que viesse a utilizar. Então, a partir daí se deva aplicar essa formulação da lista de antiguidade para a função eleitoral, observado o critério traçado na resolução 30. É por isso que me parece, eu repito, quanto à razoabilidade, o voto do conselheiro Tito está plenamente justificado, do mesmo modo que o voto do conselheiro Alexandre, mas é que é preciso, já que há essa razoabilidade em relação a aplicação desses critérios pela administração pública é, em ambas as hipóteses razoáveis, é preciso aplicar também o critério da proporcionalidade e, sendo assim, me parece que deva ser prestigiado o ato da administração pública que optou por aplicar a resolução 30 a partir da sua vigência. Por isso, eu peço venha ao eminente conselheiro Tito Amaral para acompanhar o voto divergente. Presidente, o que me preocupa nessa questão toda é que no PCA no 374 de 2012, que julgamos recentemente, um promotor de justiça do Espírito Santo queria que se aplicasse para ele exatamente o critério que São Paulo está aplicando e nós dissemos não. Eu acho que vai ficar meio complicado nós dissemos olha, você não pode, mas São Paulo pode, porque nós vamos não há impedimento legal jurídico para que isso ocorra. O conselho pode evoluir no seu pensamento, mas há poucos dias dissemos olha, o critério é esse, agora, não, a partir de agora o critério é esse, e o próximo que vier aqui nós daremos que solução daremos, ou seja, cada um depende do dia que aparece aqui vai ter um direito, quer dizer, o que me preocupa é isso. permite, a questão do Espírito Santo é um pouquinho diferente, lá houve um consenso na distribuição e apenas um irresignado que sequer estava concorrendo é que se insurgiu contra o critério que havia sido deliberado coletivamente por todos os membros. mais antigo na comarca que é o que está sendo aplicado em São Paulo ele era mais antigo na comarca eu entendo que é uma situação um pouco diferente mas enfim conselheiro Fabiano vossa excelência pois não eu eu vejo nos argumentos todos bem elaborados uma dificuldade qual é a dificuldade? eu acho que não há propriamente retroatividade quando nós falamos em retroatividade retroatividade é colher situações pretérites e alterá-las inclusive não se trata disso o critério a partir estabelecer-se o critério a partir de 2008 no meu modesto modo de ver poderia frustrar os objetivos que foram perseguidos com a resolução que é justamente permitir a maior rotatividade entre aqueles membros que não a exercer do contrário talvez fosse até preferível que não se aplicasse a resolução para São Paulo talvez a não existência da resolução pudesse gerar uma rotatividade maior entre o critério que eles vinham seguindo então eu só faria essa observação no meu ver a questão se trata de defender o critério proposto estabelecido naquela resolução Conselheiro Jefferson Coelho o assunto está amplamente debatido eu entendo que nessa hipótese como bem colocado pela conselheira Thais é uma interpretação da resolução e eu entendo também que perfeitamente plausível o entendimento adotado pela divergência no caso que eu estou acompanhando Senhora se acompanha portanto Conselheiro Alessandro é certo Conselheira Maria Ester Presidente eu entendo como o Conselheiro Fabiano e o Conselheiro Tito que é uma questão de que a gente existe a resolução não estabelece os critérios embora talvez essa interpretação para 2008 seja razoável para São Paulo mas não é o que tem sido decidido aqui isso realmente pode criar um problema como disse o Conselheiro Tito que dias atrás a gente sustentou diferente então eu acompanho o relator Conselheira Thais Ferraz eu vou acompanhar a divergência apenas registrando como já já fiz antes que não considero difícil a reconstituição no caso da avaliação da função eleitoral realmente a folha de pagamento nos dá essa informação o problema que eu vejo é que muitos promotores terão exercido a função eleitoral na mesma época e nós teremos que cair no critério subsidiário e o critério subsidiário é o critério da zona eleitoral e a zona eleitoral é algo que ao longo do tempo se modificou portanto claro isso pode ser feito pode ser feito mas vai exigir também novas interpretações até para a criação dessa lista nós teremos novas interpretações então entendo que o critério é razoável o critério que foi observado pelo Ministério Público de São Paulo e é um critério que é objetivo que para nós é o mais importante nós não estamos aqui para reconhecer ou defender o direito individual do promotor ao exercício da função eleitoral nós estamos aqui para reconhecer o interesse público de que a função eleitoral seja realizada com impessoalidade e eu acho que a forma adotada prestigia o princípio pois não é matéria de fato pois não é matéria de fato matéria de fato sim matéria de fato pois não aproveitando o voto da conselheira Thais apenas para acrescentar a questão de fato a qual ela se referiu quanto a dificuldade em razão da evolução da organização da própria estrutura do Ministério Público em São Paulo eu lembro também nessa perspectiva sobre fatos que as designações anteriores a 2008 antes da resolução 30 elas seguiam inclusive periodicidade distinta da que se segue atualmente por força da resolução 30 dois anos hoje em dia anteriormente periodicidade distinta nós tivemos períodos também em que houve designações por prazos inferiores e estes são fatos somados aqueles que a conselheira nobre conselheira Thais apontou que ilustram a dificuldade e a o tangenciamento da razoabilidade da solução distinta a administração adotou essa solução em razão precisamente desses fatos que gerariam uma dificuldade para a adoção de solução distinta com base nesse critério objetivo agradeço a vossa excelência conselheira Thais concluiu já conselheiro Almina Afonso senhor presidente penso que tanto voto proferido pelo eminente lator conselheiro título secundado pelo conselheiro Mário são votos realmente que trazem substância para argumentos que justificariam o provimento do presente recurso porém eu peço venha para acompanhar que este critério adotado de forma objetiva pelo Ministério do Estado de São Paulo ele externa um ato de competência cuja conveniência e oportunidade para o seu exercício que não viola qualquer preceito legal muito menos a resolução estabelecida pelo Conselho Nacional do Ministério Público altamente razoável para dirimir essas demandas no que se refere ao provimento das promoções Conselheiro Mário Bonsalha Conselheiro Adilson Gorgel Senhor presidente senhores conselheiros eu vei atentamente todos os debates aqui as fundamentações e me convenci mais pelaquelas trazidas a baila aqui pela divergência então eu voto com a divergência do eminente Conselheiro Tramujas Conselheiro Mário Bonsalha acompanho o Conselheiro Redator Conselheira Cláudia Chagas Sr. Presidente também considerando como o Conselheiro Alessandro Tramujas que o critério escolhido pelo Ministério Público de São Paulo é razoável é objetivo prestigiar a impessoalidade eu também acompanho a divergência Sr. Presidente só para constar porque vai que alguém está assistindo o julgamento só agora eu acompanho o relator por base nas extensas considerações que fiz logo agora Perfeito Conselheiro Jarbas Sr. Presidente bem sinteticamente eu fui promotor eleitoral desde 1990 e quando veio a gratificação eu inclusive estava no exercício da função eleitoral em Belo Horizonte eu reconheço os benefícios do rodízio mas sempre fui um crítico porque sei que tudo é fruto da disputa pela gratificação eleitoral e acho que esse rodízio fere um dos princípios culturais do Ministério Público é a especialização mas enfim são fatos e me vejo essa situação muito circunscrita a situação da capital do estado de São Paulo como diz aqui o conselheiro Mário Bonsagra no nosso Ministério Público o rodízio é desde 2000 então em Minas Gerais que é o segundo estado maior em população em zonas eleitorais talvez até mais em São Paulo essa situação nunca foi configurada e nesse contexto eu acho que não é razoável que defina o marco temporal ela não pode interferir ou menos cabal um critério estabelecido pelo Conselho e penso que eu devo seguir a aspas a mens legis da resolução 30 de forma que acredito que isso tudo pode ser reconstituído inclusive com base na folha de pagamento para definir os critérios mais justos assim eu acompanho o eminente relator com as devidas vênias a maioria não proclamo o resultado conselho por maioria deliberou pela improcedência do pedido nos termos do voto do conselheiro Alessandro Tamurras senhor presidente pois não com divergência do conselheiro relator e dos conselheiros Maria Esté Mário Bonsalha e Fabiano Silveira senhor presidente o outro o outro processo faz a mesma coisa já que só que trata do interior da comagação José do Rio Preto mas questiona também o conselho quer dizer eu acho que não seria o caso de voltar a discussão toda que olha que eu temo que se voltar a discussão nós vamos mudar o critério novamente então é melhor deixar e contar e votar e eu informo que eu vou apresentar um projeto de resolução adequando a resolução 30 a resolução de São Paulo tendo em vista que nós julgamos mais uma vez no meu entendimento e com todo o respeito ao julgamos mais uma vez contra a resolução do conselho portanto não é viável eu vou apresentar então um projeto de resolução adequando a resolução do conselho a o que São Paulo adotou para que seja contado então a partir de 2008 e que cada estado dentro da sua discricionalidade faça a melhor escolha porque senão o conselho fica ruim então esse caso de São Paulo se você nem se me permite o requerente José seria o 146 o 147 o 146 diverge um pouquinho mas teríamos que julgar agora até porque se for feita aliás como não vai ser feita a nova lista mas é o 147 147 é o processo 7 de 2013 procedimento de controle administrativo da relatoria do conselheiro Tito Amaral requerente José Heitor dos Santos promotor de justiça do estado de São Paulo interessados Odivalcicote promotor de justiça do estado de São Paulo procuradoria regional eleitoral em São Paulo requerido do ministério público do estado de São Paulo vossa excelência você tem a palavra haverá sustentação oral o caso é o mesmo doutor José Heitor dos Santos ficou fora da lista porque queria que fosse aplicada a resolução número 30 também a comarca de São José do Rio Preto e ele então não entrou no rodízio tendo em vista que embora tenha mais ele tenha exercido a função eleitoral há mais tempo mas ele não foi incluído na designação pelo procurador geral de justiça porque ele chegou na comarca depois do que foi designado por último ou seja ele é mais mais moderno na comarca e o entendimento então do ministério público de São Paulo é que o que vale a antiguidade na comarca ao contrário do que fala resolução 30 que fala antiguidade na titularidade da função eleitoral de forma que se atender o pedido do doutor José Heitor dos Santos nós estaríamos julgando de forma diferente do que acabamos de julgar no caso só me peço esclarecimento o promotor que exerceu a função eleitoral antes exerceu em outra zona eleitoral é isso? o doutor José Heitor sim o que o que o que exerceu certo ele exerceu o doutor José Heitor exerceu a função eleitoral há mais tempo que lá foram indicados quatro exerceu há mais tempo que o último indicado ele falou olha eu tenho mais tempo que não exerça a função eleitoral embora tenha vindo de outra comarca o entendimento de São Paulo é que ele entraria no final da fila como de fato ocorreu ele entendeu eu tenho mais tempo que não exerça a função eleitoral portanto e a resolução 30 fala isso há mais tempo na função eleitoral não na comarca a antiguidade na zona eleitoral é critério de desempate preciso terceiro do artigo primeiro da resolução número 30 ele ele entendeu equivocado assim ele entendeu que o procurador geral teria incorrido em equívoco então a questão é essa ele quer então que seja ele por ter exercido a função eleitoral há mais tempo que o que está exercendo do que o que foi designado e o voto de vossa excelência eu voto evidentemente pela procedência e aí surgiu uma outra questão e que nós teremos que mas essa não tem dúvida é que tem uma outra comarca porque em São Paulo há umas peculiaridades tem uma outra comarca que fazia que era do termo de São José do Rio Preto mas essa essa comarca de 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 um nome difícil que o doutor José Sicote teria interesse doutor Odival Sicote Potirendaba Potirendaba que é comarca de Mirassol aí ela abrange essa comarca de Potirendaba não estou encontrando o nome aqui Potirendaba conhece lá de São José do Rio Preto Badibaci ali na região Mirassol Potirendaba Potirendaba já ouvi falar mas enfim é uma cidade bacana e tal pois bem ocorre que esta comarca Potirendaba certo ocorre que que nessa comarca foi designado o doutor Rodrigo Vendramini que mora lá que é o promotor de lá só que a comarca de Potirendaba abrange também os municípios que pertence a comarca não a comarca eleitoral mas a comarca de São José do Rio Preto isso foi trazido apenas incidentalmente mas não é o caso de se aplicar porque ele mora lá a zona eleitoral é lá e a nossa resolução diz que tem que tem que estar na zona eleitoral morar lá pronto então essa essa questão e o meu voto então é no sentido de julgar procedente para que o doutor julgo procedente o presente procedimento para que seja desconstituído o ato do procurador geral de justiça de São Paulo que indicou o promotor Odival Sicote para o exercício das funções eleitorais na centésima vigésima quinta zona eleitoral indicando em seu lugar o promotor José Heitor dos Santos hora requerente então esse é o voto mas resumindo então em tese o voto seria no sentido do seguinte da aguarida àquele colega que chegou posterior na comarca a função eleitoral e não o que estava lá não o que estava lá o que exerceu a função eleitoral mais tempo o que exerceu a função eleitoral nós temos sustentação oral aqui vamos sustentação oral então convido doutor Ricardo Leonel promotor de justiça assessor da Procuradoria Geral de Justiça de São Paulo que falará pelo requerido pelo prazo regimental de 15 minutos senhor presidente se eu verificasse se o meu voto foi computado corretamente o conselheiro está me alertando no último o conselheiro está me alertando que no último julgamento o meu voto não teria sido computado acompanhando o relatório então eu esclareço que também ficou houve divergência também do conselheiro Javas Soares Júnior acompanhando o eminente relatório com excelência tem a palavra certíssimo senhor presidente senhores e senhoras conselheiros conselheiras o ponto central da discussão desses casos e foi por essa razão que eu pedi licença a vossa excelência para fazer um esclarecimento sobre questão de fato é que a bem da verdade com a devida vênia ao voto do ilustre conselheiro Tito Amanal os atos da Procuradoria Geral de Justiça de São Paulo que regulamentaram as designações em momento algum estabelecem critério ou critérios conflitantes com aqueles que foram fixados na resolução 30 como foi dito aqui durante a discussão do caso anterior a lei complementar 75 no artigo 79 ao regulamentar essa questão da função eleitoral ela traz poucas informações e a regulamentação procura respeitando a lei estabelecer alguns parâmetros que já sejam extraíveis do próprio sistema normativo os atos do Ministério Público de São Paulo prestigiaram tanto a lei complementar federal como a resolução 30 de 2008 fixando também a necessidade do rodízio no exercício da função eleitoral fazendo entretanto de modo a não contrariar a resolução 30 mas considerar as peculiaridades do Estado de São Paulo eu fiz questão de salientar após o voto da ilustre conselheira Thais a questão por exemplo da periodicidade se fosse adotada aquela ideia de que deveria haver a retroação quanto as designações para fins de exclusão e reconhecimento da antiguidade eu perguntaria designações de um mês serviriam para reconhecimento dessa anterior atividade na função designações por período de seis meses por um ano como seria possível fazer a equiparação e desigualação dessas situações que são nitidamente do ponto de vista prático conflitantes diante desse quadro a Procuradoria Geral estabeleceu um marco objetivo que não busca privilegiar ninguém que não causou privilégio a nenhum promotor e estabeleceu um parâmetro claro a ser seguido a partir de então com relação a este caso agora sob discussão a situação se repete a resolução 30 estabelece a necessidade de rodízio o ato 559 também prevê a necessidade de rodízio e especifica esse rodízio e indica como critério de desempate na mesma linha de raciocínio na mesma lógica da resolução 30 a antiguidade a resolução 30 não diz claramente em que perspectiva essa antiguidade há de ser considerada a administração a administração ela especificou e passou a aplicar e já o fez e aqui mais uma vez eu lembro da questão também da legítima expectativa que essa situação criou e o fez durante dois períodos já dois períodos se na comarca da capital são 58 zonas eleitorais no interior do estado de São Paulo são mais de 350 zonas eleitorais durante dois períodos então tivemos já praticamente 700 e tantas designações agora para esse período que se inicia se iniciou em 2013 mais 350 e tantas designações com algum ou com pouquíssimas impugnações e aqui não se trata de dizer que houve uma aceitação da classe com relação ao ato não é essa a questão que se apresenta mas sim que gerou-se aqui uma legítima expectativa uma situação de conhecimento com relação aos critérios adotados pela administração para realizar essas designações de modo impessoal aliás até ressalto nesse particular a questão da expectativa legítima e da confiança que gerou essa conduta da administração que diga-se de passagem já foi também reconhecida como legítima por esse conselho nacional por esse conselho na medida em que em julgado anterior que foi mencionado nas informações que a procuradoria geral prestou foi reconhecida a legalidade do ato 559 aliás em duas oportunidades naquela primeira ocasião no PCA 653 cuja relatora foi a conselheira Thais e num outro procedimento de controle o 1096 cujo relator foi o conselheiro Nicolau Dino nas duas ocasiões foi reconhecida a legalidade do ato do Ministério Público alterar-se esse critério neste momento significará permitam-me vossas excelências afirmar abrir a possibilidade não de uma impugnação que será julgada hoje aqui mas provavelmente de centenas de impugnações à espera de que se fixe um novo critério de desempate o ato da administração do Ministério Público do Procurador-Geral que fez as indicações ao Procurador Eleitoral em momento algum contrariou a Resolução 30 as indicações foram feitas obedecendo-se à antiguidade no exercício da função eleitoral há situações de dúvida nelas o critério de desempate é o critério de antiguidade então não há em momento algum desrespeito à Resolução 30 e nós temos então essa situação de atendimento a esses critérios objetivos o acolhimento desta impugnação gerará é possível afirmar uma situação aí sim de insegurança de perplexidade na medida em que nós teremos centenas de promotores do interior do estado de São Paulo e sem qualquer desconsideração a qualquer outra unidade do Ministério Público não se pode me permitam com a devida venda afirmar deixar de levar em conta que no estado de São Paulo são mais de 1.800 membros da instituição aproximadamente metade desses membros encontram-se lotados em comarcas do interior e fazem as suas vidas programam as suas carreiras seguem na sua atividade pautando a sua conduta funcional exatamente pelas diretrizes que são fixadas por esse Egrégio Conselho Nacional e pela Administração Superior do Ministério Público desconsiderar essas expectativas e não se trata aqui de reconhecimento de direito adquirido mais sim de confiança legítima criada pela existência de um ato que está em consonância com a Resolução 30 do Conselho Nacional e com duas decisões anteriores deste Egrégio colegiado então desconsiderar essas expectativas é criar aí sim uma situação de perplexidade e inclusive render em sejo a provavelmente centenas de impugnações na mesma linha dessa impugnação que foi aqui realizada que revela é necessário considerar uma impugnação ao longo de três períodos de designação que significam portanto mais de 700 designações para o exercício dessa função aliás bem mais que 700 na verdade são quase mil designações contando com esse período que agora está em curso eu agradeço a oportunidade e peço que vossas excelências reflitam a respeito dessa realidade peculiar do estado de São Paulo muito obrigado excelência a vossa excelência passo a presidência momentaneamente ao eminente conselheiro Jefferson Coelho proferido já pelo conselheiro Tito Conselheiro Lázaro Presidente eu já no julgamento do processo anterior eu já ressaltei no que foi acompanhado pela maioria desse conselho a razoabilidade do critério adotado pelo Ministério Público de São Paulo e acrescentei que quanto a aplicação do critério da proporcionalidade tem que se verificar que o que melhor atende a esse critério por trazer maiores benefícios à administração pública é exatamente o da aplicação ex-nunc da resolução 30 mas nesse caso há uma outra consideração a ser feita é que o artigo 79 da lei complementar 75 estabelece que o promotor eleitoral será o membro do Ministério Público local que oficie junto ao juízo incumbido do serviço eleitoral de cada zona ora como acentuou o eminente conselheiro Tito Amaral o promotor requerente nesse processo ele invoca a sua mais recente designação sem levar em conta que ele é mais novo naquele junto àquele juízo eleitoral do que aquele que foi designado pelo procurador geral pelo procurador regional eleitoral com base na lista do procurador geral da justiça de São Paulo ou seja ele oficia na que oficiou ele oficia junto ao juiz eleitoral há menos tempo do que o que foi então o critério da antiguidade deve observar também é o tempo de exercício junto à zona eleitoral junto àquele juízo eleitoral quer dizer então o entendimento de vossa excelência não é o da resolução 30 a resolução 30 está errada não ela fala claramente o contrário disso enfim mas é por isso que eu vou apresentar um projeto de resolução alterando e eu digo até desculpe interrompê-lo eu digo até que o voto por mim proferido é contra o meu interesse em Goiás ou seja da forma como foi aprovado aqui no conselho assim que sair daqui eu devo assumir a função eleitoral lá em derguência desse voto dado ou seja eu votei contra mim então o voto o conselho me prestigiou votando contra o meu voto pois é isso me parece que este esse artigo 79 da lei complementar 75 é dá um 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 suporte para a interpretação quanto a antiguidade junto ao juízo eleitoral e foi isso que o Ministério Público de São Paulo fez é com essas considerações eu peço o Vênia o eminente relator para abrir a divergência acho que o caso anterior excelência realmente absorve a questão hora posta sobre a análise a nossa análise e coerentemente eu acompanho o eminente relator também seu presidente sendo coerente com o voto anterior eu acompanho o relator com a divergência até porque esse plenário já decidiu no PCA 199 barra 2009 a unanimidade apreciando uma questão do Rio Grande do Sul exatamente no sentido do que restou decidido nessa sentada na divergência sustentada pelo eminente conselheiro Lázaro Presidente senhores conselheiros voto com a divergência inclusive para prestigiar o relator senhor presidente a questão de fundo no julgamento desse caso é a mesma do caso anterior de modo que reportando minhas razões apresentadas no julgamento anterior eu acompanho o eminente relator Cláudia senhor presidente eu acompanho a divergência pelas razões expostas pelo eminente conselheiro Lázaro Guimarães com a minoria presidente Alessandro eu acompanho a divergência com a devida vênia conselheiro relator o conselho por maioria decidiu nos termos do voto da divergência do conselheiro Lázaro Guimarães julgando improcedente o pedido vencidos os conselheiros Fabiano Silveira o relator o conselheiro Fabiano Silveira conselheira Maria Esther e o conselheiro Mário Bonsalha e o conselheiro Jarbas Soares assim se decide o processo 1303-2012 Sr. Presidente a pergunta do Jô 1346 que também diz respeitar o Ministério Eleitoral de São Paulo é que se decidir de uma forma ou de outra aqui quer dizer esse aqui já não tem nada a ver com essa com as duas questões mas da decisão aqui pode interferir ou não na lista que foi feita pelo Procurador Geral agora e como estamos já neste assunto seria de bom ouvir que nós já resolvemos essa questão que São Paulo já ficaria resolvida a questão eleitoral de São Paulo já proclama o resultado já sabe a questão de fundo é a mesma ou não? aqui é a questão do promotor morar na comarca ou não? deixa isso pra depois é porque ele porque a questão só pra 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 ver se se julga ou não porque é o seguinte ele ele é titular da promotoria de São Paulo da capital e mora em Barueri e pela resolução de São Paulo ele está impedido de concorrer a função eleitoral razoável é razoável porque ele mora em Barueri agora 26 quilômetros morar em outra comarca foi a administração do procurador geral é grande São Paulo ele tem é mas tudo é conurbado lá agora veja nós estamos discutindo o caso que não foi nem caso que nem foi vamos ver se coloca ou não enfim já tem gente fazendo agora tem 1303 2012 que é o item 109 da pauta é há uma a sustentação oral mas também há uma uma questão de ordem né é o item 109 né senhor presidente então esse não vai ser pelo menos ah tá só conselheiro Almino Afonso é o item 109 da pauta é existe um um requerimento né do do procurador geral da justiça militar em exercício é requerendo o adiamento desse processo conselheiro Almino com a palavra seja bem-vindo o pedido aportou em meu gabinete ontem em torno das 20 horas é um pedido senhor presidente eu gostaria de registrar meu impedimento sim registrado o pedido com a senhora aportou em meu gabinete ontem em torno das 20 horas um pedido do vice-procurador da justiça militar solicitando o adiamento desse julgamento tendo em vista o fato de haver se licenciado o procurador geral militar que encontra-se de férias é naquele momento e teria muito prazer em poder adiar o presente feito não esteia se manifestar a parte representante e a parte representante em torno de 21 horas trouxe aos autos as informações a justificar a impertinência da questão de ordem na realidade a questão de ordem é uma prerrogativa e uma hipótese facultada as partes a suscitar em qualquer momento no julgamento para defesa da ordem ou seja de questões regimentais e de direito a regra é pautado o processo realizar-se o julgamento o artigo 46 do regimento interno estabelece o seguinte que compete ao relator ordenar e dirigir o processo determinando as providências cabidas esse processo foi pautado para a sessão anterior que por questões de força maior não pude trazer a julgamento naquela oportunidade já já fui interpelado pela parte requerente no sentido de que houve um deslocamento de um advogado e dos procuradores interessados do Rio de Janeiro até Brasília as suas dispensas para a realização daquele julgamento o que me constrangeu sobremaneira porque na realidade a responsabilidade é do relator e é portanto do conselho quando pautado os processos levar a julgamento para evitar que essas despesas sejam realizadas de forma indevida mas nesse caso específico em que pese os argumentos de encontrar-se de férias o procurador-geral eu entendo que é um ato da administração em que qualquer um do seu representante legal poderia se fazer presente e sustentar os atos da administração mas sobressai neste caso especificamente a informação trazida pela parte requerente de que há um prejuízo evidente o adiamento desse julgamento por quê? porque encontra-se em andamento o concurso para o cargo de promotor de justiça militar com o edital já publicado e as vagas ainda não foram definidas ante a pendência desse PCA então a carreira está paralisada em decorrência desse pedido por essa razão eu indeferi esse pedido para trazer já julgamento penso que é uma faculdade do relator se alguém entender que deve pedir vista fique à vontade não terá nenhum constrangimento eu fiz questão até porque há um pedido de perda de objeto com o qual eu não concordo aqui no meu voto e que eu gostaria que se alguém pedisse vista até me ajudaria solucionar esse passe mas eu prefiro insistindo naquilo que eu já decidi ontem à noite e não tenho isso como um exemplo que eu fico até as 20 e 21 horas não ontem incidentalmente já estava aqui nesse horário e pude despachar esse processo inclusive essa questão de ordem ao meu sentir caberia até recurso ao plenário enfim mas eu pretendo manter o julgamento em pauta em fase primeiro do prejuízo econômico financeiro na parte que se deslocou para fazer a sustentação oral segundo porque a carreira se encontra paralisada em decorrência da pendência do julgamento desse PCA portanto eu mantenho o entendimento de que o julgamento deve ser elevado a efeito nesta assentada uma divergência quanto a decisão do conselheiro Almino assim se decide de unanimidade então o conselho decide apreciar a matéria nos termos propostos aqui pelo relator conselheiro Almino Almino com a palavra senhor presidente e ministros conselheiros tratos de procedimento de controle administrativo proposto por Maria Estéria Henrique Tavares Cláudia Márcia Ramalho Moreira Luz Iones de Souza Cruz e Adriano Alves Marreiros todos membros do Ministério Público Militar em face de ato da lavra do Procurador Geral Militar os requerentes relatam que a ilegalidade na portaria número 440 de 25 de outubro de 2012 que disponibilizou para remoção um cargo de Procurador de Justiça Militar em Manaus Amazonas e dois cargos de Promotores de Justiça Militar nos quintos e sextos ofícios da Procuradoria de Justiça Militar do Rio de Janeiro 12 decorrente do deslocamento das vagas criadas para Brasília DF através da lei número 12.673 barra 2012 fundamentam que a ilegalidade decorre do desvio de destinação das vagas haja vista que estas deveriam ter sido alocadas na Procuradoria de Justiça em Brasília DF e não em Manaus e Rio de Janeiro pois a justificativa do projeto de lei para a criação dos cargos era de impedir a extinção do segundo ofício da Promotoria de Justiça Militar em Brasília que funciona com condições extrajudiciais com atribuições extrajudiciais investigações criminais controle externo sobre prisões atuação preventiva sobre estatuto do idoso atendimento nos hospitais militares em licitações etc para colaborar a assertiva citam o julgamento do pedido de providência número 373 barra 2009 dígito 26 de relatoria do eminente conselheiro ex-conselheiro Nicolau Dino Neto que caso não fosse criado três novas vagas para atuar junto a segunda auditoria de Brasília o segundo ofício teria se transformado em judicial extinguido em consequência um ofício especialmente direcionado a investigação com a finalidade de demonstrar a importância do segundo ofício extrajudicial trazem a baila a parte requerente o julgamento unânime do procedimento de controle administrativo número 148 barra 2007 dígito 29 deste conselho nacional que deliberou pela legalidade do ato de sua criação e até suscitou que o ato administrativo atacado portaria número 440 barra PGJM possivelmente afronta a autoridade da referida decisão uma vez que o deslocamento das vagas extinguiria o segundo ofício reconhecido pelo CNMP como providência final requeriu que seja anulada a portaria e sejam fixadas as vagas criadas pela lei número 12.673 barra 2012 em Brasília Distrito Federal ou se for o caso alternativamente que este deslocamento seja precedido de amplos estudos e participação da classe formularam um pedido liminar para que fosse suspenso os efeitos da portaria 440 barra 2012 PGJM até o julgamento definitivo do método desse PCA o qual deferi por entender que o perículo em mora era latente considerando o fato de que as inscrições para o preenchimento dos cargos se encerrariam às 18 horas do dia 12 de novembro de 2012 podendo o resultado ser obtido logo após este termo pela simples análise da antiguidade dos membros escritos situação que implicaria em consequências irreversíveis ou de difícil reparação e o Fumos Boniúris estava presente ante a possibilidade de violação da lei 12.673 de 25 de junho de 2012 conforme se depreende da simples leitura da justificativa apresentada pelo então procurador-geral da república ao congresso nacional os requerentes juntaram os documentos de folha 11 a folha 45 no estado a se manifestar o requerido prestou suas informações às folhas 73 barra 104 juntando o documento de folha 105 e 261 e para justificar a edição da portaria número 440 P G J.M. de 25 de outubro de 2012 defendeu a lei 12.673 de 2012 que criou três cargos de membros na carreira do MPM não fixou nem implicitamente a localidade em que tais cargos deveriam ser implantados deixando o legislador a critério da administração essa decisão conforme decisão do Excel Supremo Tribunal Federal OMS nº 24 660 dígito 0 barra DF no sentido de que cargos sem disposição legal específica quanto a lotação podem ser providos conforme a necessidade da administração desde que demonstrado o interesse público diante disso justificou a relocação das vagas criadas pela nova lei para as procuradorias do Rio de Janeiro quinto e sexto ofício e Manaus Amazonas em razão da antiga carência e necessidade funcional com o fortalecimento da atividade extrajudicial desenvolvida pelo quinto e sexto ofícios da PGM Rio de Janeiro que contam com um membro cada enfrentando elevado volume de trabalho com feitos complexos e relevantes conforme identificado na correção da Corregedoria Nacional CNMP no mês de setembro de 2012 naquela regional e a projeção da presença do MPM na região norte em especial na PGM Manaus a fim de atender a expressiva demanda de trabalho daquela procuradoria com todas as dificuldades típicas da região norte bem como acompanhar o aumento do efetivo militar naquela região e ainda o crescente emprego das forças armadas nas atividades policiais em especial no combate aos crimes transfronteiriços e ambientais afirma ainda que a portaria 440 PGM JM não extingue o ofício de investigação em Brasília mas a sua duplicação da capacidade de investigação haja visto que seis membros passarão a desenvolver atividades judiciais extrajudiciais de investigação direta duplicando portanto o número de membros envolvidos nessas atividades e advoga que a vinculação das atividades judiciais extrajudiciais do segundo ofício da PJM Brasília a recente criada segunda auditoria da 11ª CJM e a expedição da portaria 440 PGJM decorreram da autonomia administrativa conferida ao chefe do Ministério Público Militar nos termos do artigo 124 inciso 20 da lei complementar 75 para 93 antes dos argumentos trazidos na peça de informação o requerido conclui que o pleito formulado pelos requerentes não merece prosperar posteriormente o requerido informa que revogou a portaria número 440 PGMJ de 25 de outubro de 2012 requerendo destarte a extinção desse procedimento com fundamento no artigo 46 inciso 10 a linha B ante a perda de objetos consoante documento de folhas 273 barra 284 logo em seguida os requerentes reafirmaram o que já está inserido na inicial pleiteando o julgamento do mérito uma vez que não há perda do objeto já que entendem que as vagas criadas pela lei 12.673 de 2012 devem ser mantidas na procuradoria da justiça militar em Brasília DF porque as vagas foram criadas para serem destinadas a 11ª auditoria da justiça militar ante a justificativa de criação das mesmas conforme documento de folhas 285 barra 289 o requerido antes ao pedido de extinção deste IPCA solicitou a retirada deste da pauta de julgamento da segunda sessão ordinária de 2013 o qual restou indeferido porque entendi que a revogação do ato portaria número 030 pgm pgjm d7 de fevereiro de 2013 não esgotou o pedido de mérito deduzido pela parte requerente a título de informação o requerido encaminhou o ofício reservado número 05 barra 2013 a sejur gabinete pgmjm que encontra-se encartado nos autos as folhas 302 sendo acompanhado dos documentos de folhas 303 barra 317 as folhas 308 barra 319 os requeridos pleiteiam o adiamento do julgamento do presente procedimento ao argumento de que o procurador geral de justiça militar se encontra em gozo de férias manifestação da requerente as folhas 322 323 e 328 e 329 após o devido pedido de manifestação indeferido o adiamento as folhas 235 barra 226 e intimado o requerido as folhas 327 é o relatório senhor presidente excelência pode prosseguir com o seu voto cuida a espécie de procedimento de controle administrativo proposto pelo maria ester cláudia marcia ramalho moreira luz ione souza cruz e adrena alvos marreiros todos membros do ministério por militar em fato de ato da lavra do procurador geral de justiça militar com substanciado na portaria número 440 pgjm barra 2012 a qual destinou as vagas criadas pela lei número 12673 2012 para as procuradorias de justiça militar de manaus e rio de janeiro como visto sustentam os requerentes que os aludidos cargos deveriam ser alocados na procuradoria de justiça de brasil dfdf por sua vez o requerido sustentou a manutenção do ato guerreado e em seguida requeriu o arquivamento deste pca anti-revogação da portaria número 440 pgjm barra 2012 anti-revogação do ato guerreado necessário nesse momento suscitar uma questão prejudicial de análise do mérito deste procedimento de controle administrativo de ofício da questão prejudicial de análise do mérito o requerido no petitório de folhas 273 barra 277 reproduziu as folhas 280 e 284 que comunica o seguinte comunica a vossa excelência que nesta data revolguia a portaria número 440 de 25 de outubro de 2012 que é objeto do pca empícrafo motivo pelo qual requiro a vossa excelência a extinção do mencionado procedimento nos termos do artigo 46 inciso 10 a linha b infine do regimento interno do CNMP esclareço que a despeito de todos os estudos técnicos e análises realizados por esta administração estou encaminhando ao conselho superior do ministério público militar solicitação para que aquele colegiado realize de forma transparente e participativa os estudos técnicos necessários a indicar o interesse público e a prioridade na implantação dos três cargos de membros criados pela lei números 12.673 de 2002 providências que se encontram igualmente no mérito do pedido formulado pelos requerentes o requerido juntou cópia da portaria 030 PGJM de 7 de fevereiro de 2013 publicada no diário publicado no diário oficial no dia 13 de fevereiro de 2013 folhas 282 que tem a seguinte redação o procurador geral de justiça militar suas atribuições legais previsto no artigo 124 inciso 20 da lei cumprimentar 75 de 20 de maio de 1993 e considerando que no âmbito do MPU vem sendo introduzida a prática da realização de estudos técnicos com a conjugação de elementos estatísticos interinstitucionais administrativos interinstitucionais e participativos para consequente deliberação e decisão acerca das prioridades na instalação de novas unidades reposição e expansão de cargos nas procuradorias ou ofícios considerando que as recentes alterações do cenário nacional e as atuais e futuras necessidades estruturais e funcionais do Ministério Militar e considerando a despeito de todos os estudos efetuados pelo chefe do órgão a necessidade de estabelecer os locais prioritários para a implantação de três cargos de membros criados pela lei número 12.673 de 2012 resolve revogar a portaria número 440 de 25 de outubro de 2012 publicada no Diário Oficial da União as páginas 209 sessão 1 de 29 de 10 de 2012 esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em que pese o argumento do requerido em pleitear o arquivamento deste procedimento contra o administrativo entendo que tal pretensão não merece guarita devendo ser enfrentado o mérito é que os requerentes ao provocar a jurisdição deste conselho nacional do Ministério Público pediram como provimento final o seguinte folhas 9 abre aspas no mérito requer se anulação da portaria número 440 de 25 de outubro de 2012 para que a fixação das vagas criadas pela lei número 12.673 barra 2012 seja mantida em Brasília e caso haja necessidade de seu deslocamento seja esta decisão precedida de amplos estudos e participação da classe de forma transparente com demonstração de interesse público grifo nosso a pretensão dos requerentes é a fixação de vagas criadas pela lei número 12.673 barra 2012 em Brasília DF e a revogação da portaria 440 P.I.G.J.M. de 25 de outubro de 2012 prevê a possibilidade de relocar os cargos em procuradoria da justiça militar diversa por essa razão entendo que não há perda do objeto desse procedimento de controle administrativo muito embora o pedido inicial conste como pedido alternativo a possibilidade de deslocamento dos cargos criados pela lei 12.673 de 2012 para outra procuradoria da justiça militar precedida de estudo e a participação da classe de forma transparente com demonstração de interesse público conforme documento de Folhas Nova ainda assim entendo que o mérito desse procedimento de controle administrativo deve ser enfrentado os argumentos pelos quais rejeito essa questão prejudicial é de análise do mérito e como consequência lógica indefiro de arquivamento realizado as folhas 273 barra 284 porque se confundem com o exame do mérito a ser apreciado todavia passa a demonstrar as razões pelas quais deve ser enfrentado o mérito causa a lei número 12.673 de 25 de junho de 2012 dispõe artigo 1º ficam criados no quadro do Ministério Público Militar os cargos efetivos constantes do anexo desta lei parágrafo 1 a criação e o provimento dos cargos a que se refere este artigo ficam condicionados a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual para o exercício de 2012 artigo 2º as despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias do Ministério Público da União artigo 3º 5 de junho de 2012 anexo cargo procurador de justiça militar quantidade 1 cargo procurador de justiça militar 2 total 3 da simples leitura dos seus dispositivos verifica-se que a referida lei trata apenas da criação de 3 cargos no quadro do Ministério Público Militar consoante se verifica do respectivo projeto de lei de criação de tais cargos portanto as mesmas estão vinculadas à implantação da 2ª auditoria em Brasília DF neste caso segundo o entendimento doutrinário trata-se de lei de efeitos concretos ato normativo considerado lei em sentido formal mas sem apresentar os critérios da generalidade abstração típicas da lei ou seja esse tipo de lei assemelha-se a atos administrativos pois tem as características destes destinatários certos não são gerais não possuem possibilidade de repetição não possuem portanto abstração as leis de efeitos concretos são consideradas pela doutrina como atos administrativos em sentido material apenas apesar de dotados de forma de lei porque em essência são verdadeiros atos administrativos são pontuais concretos para determinar a situação só são consideradas leis porque passam por todo o processo legislativo quando de sua criação conforme se depreende dos ensinamentos de Lili Lopes Meirelli abre aspas trazem em si mesmo o resultado específico pretendido tais como as leis que fixam limites territoriais as leis que aprovam planos de urbanização as que criam municípios que desmembram distritos as que concedem isenções fiscais as que proíbem atividades ou condutas individuais os decretos que desapropriam bens os que fixam tarifas os que fazem nomeação e outros dessa espécie tais leis ou decretos nada tem de normativos são atos de efeitos concretos revestidos de forma imprópria de lei ou decreto por exigências administrativas não contém mandamentos genéricos nem apresentam qualquer regra abstrata de conduta atuam concreto e imediatamente com qualquer ato administrativo de efeitos individuais específicos razão pela qual se impõe ao ataque pelo mandato de segurança nesse sentido o ensinamento do administrativista José Santos Carvalho Filho na obra manual de direito administrativo edição 25 de 2012 editora atras página 567 abre aspas leis de efeitos concretos são aquelas que se apresentam como leis sobre o aspecto formal mas que materialmente constituem meros atos administrativos para que surjam seguem todo o processo legislativo adotado para as leis em geral não irradiam todavia efeitos gerais abstratos e impessoais como as verdadeiras leis mas ao contrário atingem a esfera jurídica de indivíduos determinados razão porque pode-se dizer que são concretos os seus efeitos assim tendo as leis tendo as leis de efeitos concretos a natureza de um ato administrativo como tal submete-se aos requisitos de validade dos atos administrativos entre eles a vinculação aos motivos que justificaram a sua criação aplicando-se as leis portanto a teoria dos motivos determinantes segundo a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello na obra curso de direito administrativo edição 26ª editora Malheiros São Paulo 2009 página 329 e 398 de acordo com sua teoria os motivos que determinaram a vontade do agente isto é os fatos que serviram de suporte a sua decisão integra a validade do ato sendo assim a inovação de motivos de fato falsos inexistentes ou incorretos qualificados vicia o ato mesmo quando conforme já se disse a lei não haja estabelecido antecipadamente os motivos que ensejariam a prática do ato uma vez enunciados pelo agente os motivos em que se calçou ainda quando a lei não haja expressamente imposta a obrigação de enunciá-los o ato só será válido se estes realmente ocorrerem e o justificarem o projeto de lei que deu origem a lei número 12.673 de 2012 que criou três cargos no Ministério Público Militar apresentava a seguinte justificativa ao ser encaminhado pelo Procurador-Geral de Justiça Procurador-Geral da República ao Congresso Nacional abre aspas nos termos da Constituição Federal o Ministério Público é instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado incumbindo na defesa da ordem jurídica o regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis ainda o Ministério Público é assegurado autonomia funcional e administrativo podendo observar o dispor no artigo 169 da Constituição Federal propor ao poder legislativo a criação e instituição de cargos nesse sentido o projeto de lei visa a criação de cargos de membros do Ministério Público Militar em razão das disposições da lei nº 8457 de 470-92 que organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus serviços auxiliares e que trata em seu artigo 102 da implantação da segunda auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar sediada no Distrito Federal Importante ressaltar que já tramita no Congresso Nacional o anteprojeto de lei nº 4572 de 2009 que propõe a criação de cargos de juiz auditor e juiz auditor substituto para comporem a referida auditoria militar o que acarretará a crescita de demanda das atividades institucionais do Ministério Público Militar dessa forma levando-se em conta a necessidade e o interesse do serviço apresenta-se a presente proposta de projeto de lei para a criação de um cargo de procurador de justiça militar e dois cargos de promotor de justiça militar com reduzidíssimo impacto ao orçamento da União conforme quadro abaixo aí descreve a remuneração e a despesa anual essa justificativa também foi apresentada perante o Conselho Nacional do Ministério Público através do pedido de providência nº 373 2009 barra 27 para apreciação do projeto de lei e autorização de encaminhamento ao Congresso Nacional como se verifica do acordo anexo aos autos abre aspas em situações como a que se verifica nesse autos é importante verificar a efetiva necessidade ou não da ampliação do quadro de membros do Ministério Público e o impacto financeiro daí decorrente que é mínimo como demonstra na exposição de motivo que acompanha o anteprojeto no que concerne a informação que solicitei em diligência e esse é o ponto ao meu ver relevante a senhora procuradora-geral da justiça militar destaca que as atividades de controle externo que são desenvolvidas em prisões militares que são descentralizadas registra por último que a justiça militar naquela circunscrição judiciária no ano de 2007 teve 1.311 atividades judiciais e extrajudiciais em 2008 1.336 no ofício e no núcleo são atualmente dois juízes auditores atuando no DF DF Gorais Tocantins e exterior além desse aspecto registra que a lei 8.975 de 5.1.95 dispõe no artigo 8 em cada auditoria militar haverá um ofício da procuradoria composta por um procurador de justiça militar e dois promotores de justiça militar como se vê existem na determinação legal existe na determinação legal no sentido existe determinação legal no sentido de que para cada auditoria militar haverá um ofício da procuradoria composto por um procurador de justiça militar e dois promotores de justiça militar E há indicação aqui nos autos de que foi encaminhado o projeto de lei propondo a implantação da segunda auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar. Considerando essa informação cocenente à motivação processual, bem como o disposto na lei anteriormente mencionada, a nossa função é emitir parecer em relação à viabilidade do encaminhamento do projeto. Nessa perspectiva, o voto que apresenta é no sentido de que o parecer do Conselho Nacional do Ministério Público seja favorável ao envio do projeto de lei ao Congresso Nacional nos termos apresentados pelo Procurador-Geral da Justiça Militar e pelo Procurador-Geral da República. Diante dessa justificativa e motivação, verifica-se, sem qualquer sombra de dúvida, que o projeto de lei foi submetido ao CNMP para suprir cargos em Brasília, por causa da criação da 2ª Auditoria e para a continuidade do ofício de investigação, direcionando especialmente ao controle externo e atividades extrajudiciais. E como foi esse motivo que o CNMP autorizou o seu envio ao Congresso Nacional. Posteriormente, a mesma justificativa foi apresentada ao Congresso Nacional, que só aprovou a lei que criou os três cargos para Brasília, em virtude de ter sido demonstrada a instalação da 2ª Auditoria de Brasília, conforme consta da exposição de motivos. Constata-se, assim, que a criação desses cargos deu-se exclusivamente para atender à instalação da 2ª Auditoria da 11ª Circunstação Judiciária Militar, sediada em Brasília. Por óbvio, não pode agora o administrador alterar a lotação desses cargos e transferir para outras circunscrições ao seu alvite. Tal ato, materializado pelas portarias nº 440 e 030 da PGJM 2013, estão evados de nulidade por desrespeito aos motivos que determinaram a criação dos cargos e justificaram a aprovação da Lei nº 12.673, barra 2012. Inevagável, portanto, que tal justificativa integra e vincula a Lei nº 12.673, tipicamente uma lei de efeitos concretos, pois foi pontual e concreto para essa situação. O ofício de investigação e controle externo de Brasília foi definitivamente instalado e posteriormente fortalecido quando alguns conselheiros do Conselho Superior do Ministério Público Militar questionaram a legalidade de sua instalação perante o CNMP no PCA nº 148, 2007, dígito 29, ter no plenário julgado em procedente absolutamente legal e digna de louvor à instalação do ofício de investigação. Em seu voto, o relator daquele procedimento destaca, em síntese e suposto, reconheço a agidez dos atos administrativos impugnados, plenos de eficácia e esteirados na mais absoluta legalidade. Reconheço-os ainda dignos de louvor, eis que auxiliarão serviços da maior relevância e de interesse público-social. Tenho-os finalmente como balizados e indispensáveis à contribuição e aperfeiçoamento da instituição e à melhor prestação jurisdicional do Estado. Com essas considerações, rejeito a preliminar e passo a análise de mérito. Posso prosseguir? Você pode prosseguir. Em que peça os argumentos lançados na peça de informação do requerido, entendo que melhor razão assiste aos requerentes. Explico. Como já mencionado, a preliminar a sua citada de ofício se confunde com o próprio mérito desse procedimento de controle administrativo. Portanto, assim, rejeitei a preliminar no mérito e entendo que a lei nº 12.673, de 2012, é uma lei de efeitos concretos, que se apresenta como tal apenas formalmente. Enquanto materialmente se constituem em meros atos administrativos e como atos administrativos estão sujeitos à teoria dos motivos determinantes. Com efeito, a criação dos cargos é dependente de sua justificativa. E como demonstrado pelos requerentes, eles foram criados para serem alocados na Procuradoria de Justiça Militar de Brasília e DF, consoante de apreende dos documentos de folhas 13 e 22, referendo deste Conselho Nacional do Ministério Público para a Criação de Vagas em Brasília e DF, projeto de lei e justificativa apresentada pelo Procurador-Geral da República. Desta arte, entendo que a revogação da portaria nº 440, de 25 de outubro de 2012, com a consequente possibilidade de relocação dos cargos criados pela lei nº 12.673, de 2012, em Procuradoria de Justiça Militar de Peça de Brasília, portaria 030-PGJM-2013, vai de encontro aos motivos determinantes da criação dos cargos. Portanto, entendimento sonante, prestigiando a decisão apesarada por este Conselho Nacional do Ministério Público, a justificativa do Procurador-Geral da República e as doutrinas de Elílio Lopes Meirelles, José Carvalho Santos e Celso Antônio Bandeira I. Caso pretenda o requerido alocar os cargos em Procuradoria de Justiça Militar diversa de Brasília, entendo que deve providenciar a modificação da justificação da criação dos cargos mediante projeto de lei. Diante disso, indubitável a procedência deste procedimento de controle administrativo, a qual se impõe. Por tais razões, julgo procedente este procedimento de controle administrativo proposto por Maria Ester Henrique Tavares, Cláudia Márcia Ramalho Moreira Luz, Ione Souza Cruz, Adriano Alves Marreiros, todos membros do Ministério Público Militar, em face do ato da lado do Procurador de Justiça Militar e, como consequência, reconheça a nulidade da portaria nº 440 e proceda a anulação dos efeitos da portaria 030-PJM, de 7 de fevereiro de 2013, devendo serem mantidas as vagas criadas pela lei nº 12.673-2012, em Brasília, pois, em se tratando de leis de efeitos concretos, a vinculação se faz através dos motivos que a justificaram. Qualquer deslocamento dos cargos por ela criados seria ilegal, e o ato que eu fizesse seria nulo. É como voto, senhor presidente, apenas ressaltando, e para aqueles que morejam na vestuta, a área do processo legislativo, como o nosso eminente conselheiro Fabiano, é de conhecimento que a justificativa do projeto de lei, em situações que tais, vincula a própria lei. São essas as considerações que tragam o meu voto, senhor presidente. Agradeço a vossa excelência. Teremos duas sustentações orais. Pelos requerentes, conselho a palavra ao doutor Cláudio Martins, pelo prova regimental de 15 minutos. Obrigado. Excelentíssimo senhor procurador-geral da República, presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, excelentíssimo senhor conselheiro relator, doutor Almino Alfonso, eu venho do primeiro ofício da Procuradoria de São Paulo, onde eu tenho a honra de atuar com a conselheira Maria Esther Henrique Stavares, e hoje me coube aqui sustentar a causa dos requerentes, com a qual eu concordo plenamente, e que foram aí, a meu sentir, brilhantemente sustentadas e analisadas com profundidade e acerto, pelo excelentíssimo senhor conselheiro relator do presente procedimento de controle administrativo. Elogiando a decisão do Conselho de manter em pauta o julgamento de hoje, de modo a definir a situação de três cargos criados por uma lei que foi promulgada em 26 de junho de 2012, completando hoje exatos oito meses sem definição de lotação, tendo permanecido quatro meses sem nenhuma definição por parte do Procurador-Geral da Justiça Militar, que apenas no final de outubro de 2012, edita a portaria número 440, remetendo um cargo de procurador para Manaus, dois cargos de promotor para o Rio de Janeiro, e que posteriormente, agora na iminência do julgamento na segunda sessão do Conselho Nacional, promulga, edita a portaria número 30, revogando a 440, e que venha ao Conselho e pede o adiamento da sessão. E a missão aqui hoje é sustentar a ilegalidade da lotação dos cargos criados pela Lei nº 12.673, de 2012, em local distinto da Procuradoria de Justiça Militar de Brasília. E aí são dois os momentos em que o Procurador-Geral da Justiça Militar explicita a sua intenção em deslocar esses cargos para locações, lotações distintas. Primeiro com a portaria 440, já referida, e depois com a portaria 30, revogando a 440, e ainda assim deixando em aberto a situação de lotação dos cargos criados pela Lei, remetendo ao Conselho Superior do Ministério Público Militar, a definição, mediante estudos, para a lotação desses cargos. E aí entendem os requerentes que essa portaria nº 30, revogando a 440, como entendeu o senhor relator, em nada alterou o objeto do presente pedido de controle administrativo, uma vez que os cargos criados pela Lei continuam sem lotação definida. Sustentamos, da mesma forma, que a Procuradoria da Justiça Militar de Brasília é a unidade de lotação desses cargos, sem que haja a discricionariedade aventada pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, sob o argumento singelo e devidamente com respeito equivocado, de que a lei não se vincula à exposição dos motivos que levaram à sua tramitação e posterior publicação. Não tendo ocorrido, assim, nenhuma alteração substancial na questão de fundo, pedimos, então, a manifestação dos senhores conselheiros acerca do mérito da questão, que é exatamente definir a lotação dos cargos criados pela Lei nº 12.673 na unidade de Brasília. E aí, não cabe aqui reproduzir, o conselheiro relator fez a leitura da exposição de motivos que acompanhou o anteprojeto de lei elaborado pelo Procurador-Geral da República, dizendo que esses cargos tinham por objetivo a lotação junto à segunda auditoria de Brasília, que já se encontrava em tramitação e que hoje já se encontra em atividade, com juízes lotados, com distribuição, com processos, e que também se vincula aos motivos que levaram esse Conselho Nacional do Ministério Público em exame prévio de controle administrativo e financeiro, em acolher os argumentos do Procurador-Geral da República e concordar com o encaminhamento do anteprojeto de lei ao Congresso Nacional, sob o mesmo argumento de que se destinavam à lotação em Brasília. O trecho do excerto do voto do então conselheiro Nicolau Dino foi lido pelo conselheiro relator, sendo descabida aqui a reiteração desses argumentos, mas o fato é que, naquela oportunidade, o Conselho Nacional entendeu que essas leis se destinavam efetivamente à Procuradoria de Brasília. São esses, essencialmente, os argumentos que afastam a pretensão explícita do Procurador-Geral da Justiça Militar em distribuir os cargos criados pela lei para procuradorias diversas, como ele efetivamente tentou fazer com a Portaria 440 e pretende fazer no futuro com o adiamento que representa a edição da Portaria 30. E aí o entendimento, então, do Procurador-Geral é da discricionariedade do ato de lotação. E, como tal, ele poderia dar a destinação a esses cargos mediante critérios de oportunidade e conveniência. Nada mais incorreto a nosso sentir. Essa afirmação traz, em uma versão generosa, uma premissa a nosso sentir equivocada de que o exame prévio de controle administrativo e financeiro, efetuado concretamente, nesse caso, pelo Conselho Nacional, é de nenhuma valia. Se o Conselho Nacional aprova e recomenda e determina a tramitação do projeto de lei para a criação de cargos em Brasília, a discricionariedade posterior do Procurador-Geral seria tornar absolutamente uma letra morta a decisão desse Conselho Nacional. E aí, na oportunidade, quando editou a Portaria 440, o Procurador-Geral trouxe uma série de fundamentos, motivações, falou numa nova realidade das Forças Armadas, para justificar, então, o encaminhamento de um cargo de procurador para Manaus e dois para o Rio de Janeiro. E aí é que surgem alguns questionamentos quanto aos fundamentos apresentados por ele, caso, efetivamente, houvesse a discricionariedade por ele aventada. Efetivamente, há uma alteração no quadro de contingente militar, há um aumento na região Amazônia, mas também há uma diminuição considerável na região do Rio de Janeiro, para onde foram destinados dois cargos. Por que alterar essa lotação, se, na verdade, há uma diminuição no Rio de Janeiro? Por que transformar o ofício de investigação já existente em Brasília em ofício judicial, justamente num momento em que se busca atribuir o poder de investigação exclusivamente às polícias? Por que não aproveitar a característica própria das lotações no Rio de Janeiro, onde há quatro membros por cada procuradoria, por cada ofício, e distribuir, fazer uma melhor distribuição para incremento dos ofícios de investigação do Rio de Janeiro? São essas algumas das questões que devem ser levantadas das consequências do ato do procurador-geral. Mas uma delas, e para nós sentirmos uma das mais importantes, é, como ressaltou o conselheiro relator, já existe em Brasília um ofício que atua exclusivamente nas funções de controle externo e atividade extrajudicial e investigação direta, que vai, acolhendo-se os argumentos do procurador-geral, ser convertido num ofício judicial. E aí, é nesse momento em que há um ataque às atribuições, ao poder de investigação do Ministério Público, que nós entendemos que deve ser reforçada a existência desse ofício de investigação. Na oportunidade que foi instalado esse ofício de investigação, alguns membros do Conselho Superior do Ministério Público entraram com uma impugnação aqui, perante o Conselho Nacional do Ministério Público. coube ao conselheiro Sancler Luiz do Nascimento, relator do caso, proferir aí palavras bastante contundentes acerca do acerto daquela administração em instalar um ofício de investigação. E eu me permito aqui fazer uma reprodução bastante breve daquele acordo. Abro aspas. De há muito, emancipou-se o Ministério Público das amarras do Poder Judiciário. Não é apêndice ou hospedeiro em simbiose parasitária da estrutura judicial, perante a qual oficia em nome da sociedade. É corolário de sua independência e autonomia a modelagem estrutural própria e que melhor atenda aos reclames da sua múltipla atuação funcional. Qualquer leitura em sentido diverso constitui grave afronta a princípios constitucionais pilares da instituição, inadmissível seja ela perpetrada por quem se encontra investido das responsabilidades inerentes ao ápice da carreira. Foi isso o que disse, então, à época, o Conselho Nacional, pela validação e pela oportunidade da criação do ofício de investigação, que será efetivamente convertido em judicial, caso as vagas criadas pela Lei nº 12.673 tenham destinação diversa daquelas a que se prestavam. Aí faço um breve esclarecimento da situação peculiar do Ministério Público Militar, um dos menores ramos da União, com certeza o menor ramo de todos, um dos menores do país, que passou por 17 anos sem qualquer alteração no seu quadro de membros. Só em 2012 é que teve aprovação criando esses três cargos e foi um trabalho bastante árduo de convencimento do Procurador-Geral da República, do próprio Conselho Nacional, depois, posteriormente, dos congressistas, mostrando a necessidade de manutenção do ofício de investigação, do trabalho que vinha sendo realizado e a razão, então, de se criar o segundo ofício com atribuição para atuação perante a auditoria. E são esses, sem maiores delongas, os argumentos que eu trago a vossas excelências. louvando, mais uma vez, o voto do conselheiro relator, pelo seu brilhantismo, concisão e precisão, pedindo aos senhores que o acompanhem, que entendam que essas leis, que essa lei, que esses cargos criados por essa lei estão vinculados à Procuradoria de Brasília. É como eu me manifesto, agradecendo a atenção dos senhores e pedindo, então, a procedência do PCA 1303 na forma apresentada pelo relator. Muito obrigado. Obrigado, vossa excelência. E agora, concedo a palavra ao doutor Alexandre Reis de Carvalho, chefe, promotor de justiça militar, chefe de gabinete da Procuradoria Geral, que falará em nome do Ministério Público Militar requerido. A excelência tem a palavra pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, doutor Roberto Gurgel, excelentíssimo senhor conselheiro relator, doutor Almin Alfonso, excelentíssimas senhoras conselheiras, excelentíssimos senhores conselheiros, meus colegas, meus pares de Ministério Público Militar, senhoras e senhores, inicialmente eu gostaria de justificar aqui o motivo pelo qual o nosso Procurador-Geral de Justiça Militar está de férias, não está de férias por uma inconsequência ou por uma vontade deliberada. Ele estava com as suas férias regimentais marcadas para o mês de janeiro deste ano e quando tomou o conhecimento de que havia sido pautado o PCA 1303 para o dia 30 de janeiro, então ele desmarcou as suas férias, ele remarcou as suas férias para depois dessa data. Esteve aqui no dia 30 de janeiro e já foi mencionado por motivos de força maior, estivemos durante toda a manhã e durante toda a tarde aqui acompanhando a sessão do dia 30, mas infelizmente não pôde ser julgado esse processo. Naquele dia, para mim, foi uma experiência inédita, eu não tinha tido ainda a oportunidade de assistir pessoalmente ao vivo uma reunião do Conselho por um dia inteiro e fiquei muito bem impressionado com a grandeza e a importância que esse Conselho tem representado para o Ministério Público Brasileiro, para toda a sociedade brasileira, porque naquele dia, em cada um dos feitos que foi julgado aqui, para mim ficou muito claro, muito patente, que sempre o interesse público ele era prevalente, em detrimento de qualquer outro, qualquer outro interesse pessoal que aqui havia sido passado. E isso, para mim, foi uma lição muito grande, muito enriquecedora, eu fiquei muito satisfeito e orgulhoso. Então, feito esse pequeno entróito acerca do motivo pelo qual eu estou aqui, e não o doutor Marcelo Weidson, nosso procurador-geral, eu volto à questão da preliminar, da questão de ordem, sobre a perda do objeto desse processo. Vamos voltar aqui para o pedido, eu vou fazer mais uma vez a leitura, a doutora Amino Afonso já fez, mas me permitam relembrá-los do pedido dos requerentes. No mérito, requer-se a anulação da portaria 440. É muito claro e muito direto, requer-se a anulação de um ato administrativo. Se tem uma finalidade para que a fixação das vagas criadas pela Lei 12.673 seja fixada em Brasília, mas prossegue também o pedido. E caso haja a necessidade de seu deslocamento, no qual os requerentes, então, admitem que a localidade em que essas vagas possam ser colocadas seja diversa de Brasília, eles pedem, então, que isso seja feito de alguma forma, forma diferente do que foi feito, que não seja feita de forma monocrática, mas sim de forma colegiada e democrática, que a classe possa ser ouvida e que possa ser trazida dos interesses públicos. Então, vou ler. E caso haja necessidade de seu deslocamento, seja essa decisão precedida de amplos estudos e a participação da classe de forma transparente e com a demonstração do interesse público. Então, Marcelo Weitzel, quando decidiu em flexibilizar a sua autonomia administrativa como procurador-geral, ele não tinha como pretensão simplesmente extinguir esse processo, não. Ele foi colher outras informações e verificou que no âmbito do MPU vinha sendo adotada uma nova prática, a prática de que se submetesse ao Conselho Superior a análise e deliberação do melhor destino para as vagas que não tinham localidade fixada na lei. na lei complementar 75, no capítulo que trata do Ministério Público Militar, não há essa exigência legal, não há. Muito pelo contrário, no artigo 124, é conferido ao procurador-geral essa decisão monocraticamente. o doutor Marcelo, revendo essa questão, resolveu então submeter ao Conselho Superior com a participação da classe, já foi lido o inteiro teor dessa portaria, ele faz toda uma justificativa. Então, revogar essa portaria, não mais se define o local para onde essas vagas irão, porque quem irá deliberar sobre isso e com uma finalidade maior, atendendo, inclusive, o pedido dos requerentes, identificar aonde está o interesse público de forma transparente, democrática e fundamentada. Essa foi a única finalidade, prestigiar, mais uma vez, o interesse público, a democracia e a transparência. Para isso, o doutor Marcelo Weitzel, ele trouxe, identificou como paradigma um procedimento aqui do Conselho, bem recente, do ano passado, em que vossas excelências com certeza participaram e se lembram, é um PCA que trata de uma decisão do Conselho Superior do Ministério Público Federal. É o PCA 268-2012, de 93, em que o Conselho Superior do Ministério Público Federal deliberou aonde seriam alocadas, implantadas, aumentadas ou interiorizadas diversas, quase uma centena de vagas do MPF, vagas de primeira lotação. E decidiu-se privilegiar a interiorização dessas vagas no âmbito do Ministério Público Federal em detrimento das capitais que comprovadamente tinham maior demanda de trabalho. o Conselho Superior do Ministério Público Federal em decisão entendeu que, mesmo nas capitais onde o volume de trabalho está enormemente maior do que o interior e há deficiência de mão de obra de procuradores, o Conselho Superior do Ministério Público Federal entendeu que era necessário interiorizar o Ministério Público Federal. E assim decidiu a Procuradoria de Santa Catarina, Procuradoria da República de Santa Catarina entrou com o procedimento aqui, demonstrando com tabelas estatísticas, etc., que lá na capital Florianópolis havia uma demanda muito maior de trabalho do que no interior onde estariam sendo implantadas essas vagas. E esse Conselho aqui conheceu desse processo e decidiu de forma unânime que a administração ela deve fazer escolhas e às vezes essas escolhas não atendem a todas as necessidades ou a todas as demandas. E dentro desse quadro é necessário que ela utilize-se da teoria da reserva do possível. E essa teoria da reserva do possível às vezes ela suplanta inclusive a teoria dos motivos determinantes. Eu tenho várias demandas e qual delas que eu devo atender? Em cima desse raciocínio de aonde está o maior interesse público ou a maior urgência é que o doutor Marcelo entendeu que não era em Brasília e demonstrou isso com dados estatísticos que se encontram nos autos e é muito fácil de identificá-los e levou essas vagas decidiu por levar essas vagas para o interior. Então renovo aqui que a revogação da portaria 440 ela é suficiente para que seja devolvido seja devolvido ao ente legítimo para se analisar aonde deve ser implantada essas vagas. Aqui no PCA 148 de 2012 se entendeu que cabe ao Conselho Superior no caso do Ministério Federal decidir deliberar e decidir onde deve ser implantadas vagas que foram criadas por leis e não tiveram a sua localidade expressamente determinada ou consignada nessa lei. processo 268 de 2012 barra 91 que eu achei muito bacana e sintetiza bem essa decisão do Conselho desse modo constato que o hora requerido operou nos limites da reserva do possível procedendo a escolha que a seu juízo e adiante de todos os elementos que subsidiaram sua decisão melhor atenderia as necessidades mais urgentes do Ministério Público Federal. O Ministério Público Militar gostaria de poder receber desse Conselho o mesmo tratamento que foi deferido ao Ministério Público Federal que submeteu ao seu Conselho Superior e a decisão do seu Conselho Superior tornou-se soberana perante esse Conselho. Então, dessa forma eu concluo o pedido para que seja julgado, prejudicado esse processo por perda do objeto e devolvida essa matéria para o ente competente legítimo no âmbito do Ministério Público Militar que é o seu Conselho Superior para que lá sim com a participação da classe que conhece as suas necessidades peculiaridades e vontades possa se deliberar sobre isso. Me traz uma preocupação muito grande que embora a relevância desse Conselho e a importância seja enorme que ele não se subplante ou não se sobreponha às questões que são internas corpores e questões que afetam diretamente o destino o crescimento o fortalecimento de um ramo que é pequeno mas é forte porque é pequeno e unido e é dessa forma que nós vemos e nos pautamos. Em relação à questão de mérito É preciso acrescentar alguns elementos históricos para a perfeita compreensão do Conselho acerca do que acontece em Brasília. Desde a Constituição de 88 só houve duas leis que criaram cargos no âmbito do MPM somente duas leis a primeira lei lei 8.975 de 1995 ela aumentou o número de cargos de subprocuradores procuradores e promotores e essa lei ela criou número exato de cargos de membros do MPM em relação ao existente de auditorias contudo naquela época a segunda auditoria de Brasília prevista para ser instalada desde 92 não havia sido instalada ainda a lei orgânica da justiça militar já previa em 1992 a instalação da segunda auditoria aqui e ela não foi criada só foi criada no passado então no âmbito do Ministério Público Militar nós tínhamos um procurador e dois promotores de justiça atuando perante cada uma das auditorias existentes no Brasil essa lei 8.975 criou esse mesmo quantitativo de cargos sobravam então três cargos não tínhamos a segunda auditoria aqui nós tínhamos um cargo de procurador e dois de promotores criados por lei mas não implantados desde 95 em 2004 a doutora Marister à época procuradora geral teve a felicidade e a inteligência de implantar essas vagas fazer essas vagas serem ocupadas e preenchidas como não tinha auditoria para que esses membros oficiassem inicialmente junto ela determinou que esses membros oficiariam perante a primeira auditoria depois se criou um núcleo de investigação um centro de produção e análise de informações e passou então o segundo ofício a ser criado em 2004 2007 e esse segundo ofício de Brasília serviria-se apenas para atividade extrajudicial ou investigatória e tem sido assim então desde 2007 desde 2007 existe em Brasília o segundo ofício que é extrajudicial e o primeiro ofício que é judicial atua perante a primeira auditoria quando no ano de 2009 foi apresentado perante esse conselho um pedido para a criação de mais três vagas sob a justificativa de que viria a ser implantada a segunda auditoria em Brasília nós já tínhamos desde 1995 uma lei lei 8.975 que já havia criado esses três cargos para atuar quando da criação da segunda auditoria então nós temos hoje pulando bastante um pouco a nossa história duas leis uma que expressamente expressamente lá no seu texto diz que criam-se tantos cargos para se oficiar perante tais e tais auditorias inclusive a segunda e nós temos essa lei mais recente lei 12.673 de 2012 aonde vão esses cargos cria-se no âmbito do MPM a justificativa apresentada era que seria para atuar perante a segunda auditoria mas eu já tinha uma lei anteriormente que tinha expressamente criado isso o que fazer agora senhores conselheiros duas leis para atender uma mesma finalidade uma expressamente a outra na sua exposição de motivos doutor Marcelo Weitzel identificando essa situação falou eu preciso dar um destino para essas vagas eu não tenho dúvida que eu tenho que atender a lei que expressamente criou cargos para a segunda auditoria a lei de 95 e a lei de 2012 que não explicitou nem nem de forma indireta para onde iriam esses cargos o que fazer com eles vou buscar o interesse público do órgão para verificar então se é em Brasília mesmo que ela deve ficar ou se é em outro local e aí vamos falar do interesse público que é a marca desse conselho nacional que tem missa maior desse conselho Alexandre o tempo de vossa excelência está esgotado vossa excelência teria mais um minuto para concluir esse conselho nacional esteve no mês de setembro do ano passado na procuradoria do Rio de Janeiro procuradoria de justiça militar do Rio de Janeiro e lá ele identificou uma situação que chamou a atenção saltou aos olhos de todos os integrantes daquela comitiva de correção nós temos lá no Rio de Janeiro dois ofícios de investigação o quinto e o sexto compostos por um único membro cada um e eles tem quantidade de feitos enorme mais de 200 cada ofício para um único membro e são investigações complexas que saltaram aos olhos também dos conselheiros que estiveram lá poxa vocês investigam fatos dessa natureza e desse montante de recursos e dessa complexidade sim senhor e você é sozinho sim senhor e como faço quando você está afastado doente de férias etc eu faço uma portaria eu suspendo o prazo então a investigação fica parada por 20, 30 dias enquanto não tem ninguém sim senhor tomando conhecimento disso o doutor Marcelo Weiss não titubeou em verificar que colocar mais um membro em cada um desses ofícios de investigação era muito mais importante atenderia muito mais o interesse público do que colocar mais três membros aqui para continuar fazendo uma quantidade de investigação muito menor do que existe lá eu gostaria de poder falar muito mais há muito mais fatos a acrescentar mas eu fico satisfeito com a oportunidade que foi dada com o minuto que foi acrescentado e pediria no mérito que esse conselho pudesse julgar pudesse julgar pudesse julgar improvido o pedido dos requerentes para que no nosso conselho superior no âmbito do ministério público militar nós pudéssemos tratar desse assunto tomar uma decisão com base no interesse público que já tem sido a marca dessa administração e chegasse aqui a informação ao conselho superior do que foi decidido de forma democrática transparente Obrigado Obrigado a vossa excelência ainda que o seu eminente relatou tem considerações adicionais a fazer Para as brilhantes sustentações feitas da tribuna por ambos os oradores que com elegância independência e maturidade souberam muito bem cada um sustentar a sua razão como dizia Voltaire a verdade é a razão de cada um sem considerações Conselheiro Tito Amaral Eu tenho uma dúvida talvez o senhor relator pudesse quem sabe o doutor Alexandre ou o doutor que fez a surgiu que essa questão de tem duas leis então indicando promotorias e procuradorias para o mesmo ofício eu acho que posso fazer eu estava verificando essa lei de 95 e essa lei de a lei 8.975 ela trazia de fato uma vinculação a segunda auditoria aqui da 11ª circunscrição militar fazia justamente essa vinculação e esse artigo foi vetado portanto a lei não vinculou o que aconteceu é que no exercício da administração foi necessário alocar pessoas para poder atender a demanda daquela auditoria enquanto não viesse uma lei que criasse então acho que a discussão pelo menos essa lei ela não vinculou ela tentou vincular mas houve um veto ao dispositivo então acho que não é essa a questão fulcral aqui não quero adiantar posicionamento mas apenas me preocupou fui atrás da lei e verifiquei que esse dispositivo é o artigo segundo da lei foi vetado perfeito naquela oportunidade não agora na lei 12.000 não nessa que é objeto o salêncio quer esclarecer matéria de fato matéria de fato pois não realmente houve o veto no artigo segundo que estabeleceria um vínculo contudo essa matéria quando foi criado aqui o segundo ofício que era o ofício de investigação foi objeto de um mandado de segurança no supremo tribunal federal 24 660 traço 0 do DF e nesse mandado de segurança de relatoria da ministra Carmen Lúcia lá ficou consignado que interpretando essa lei enquanto não houvesse a criação da segunda auditoria da segunda auditoria aqui esses cargos poderiam ficar livres para manobra mas quando da criação quando da criação dessa segunda auditoria no mandado de segurança ficou interpretado e consignado que obrigatoriamente esses três cargos se vinculariam a essa auditoria mandado de segurança 24.660 do DF ministra Carmen Lúcia muito rapidamente o mandado de segurança citado decorre de um ato de uma procuradora geral que se recusou a encaminhar a nomeação de uma candidata aprovada num concurso público porque segundo seus argumentos colocados numa reunião de conselho superior ela era a última colocada essa candidata impetra o mandado de segurança vai ao Supremo Tribunal Federal e a discussão de mérito era que ela deveria na validade do concurso havendo vaga ela deveria ser nomeada não se permitiria então a abertura de um novo concurso e a lei anterior a de 95 ela não teve essa vinculação essa tramitação prévia não existia ainda o Conselho Nacional talvez essa interpretação no meu sentido o presidente feito da tribuna apontando esse mandado a razão maior para que aquele projeto de lei encaminhado ao congresso seja destinado exclusivamente a criação da segunda auditoria para atender os procuradores militares perante aquela auditoria é salvado o entendimento da eminente ministra que disse você pode se utilizar desde que não seja criada a segunda auditoria mas a segunda auditoria foi criada como havia ocorrido o relocamento dessas vagas mandou-se um projeto de lei agora para destinar especificamente a segunda auditoria clarecido conselheiro Tito bom vamos estou em dúvida mas bom vamos então proceder a votação conselheira Adilson Gorgel como vota vossa excelência senhor presidente senhores conselheiros eu gostaria de elogiar bastante o voto do eminente conselheiro Almino Afonso eu sempre gosto dessas quando se discute uma questão de direito mesmo não gosto muito da parte de processo não mas quando é direito eu me interesso por demais e anotei fiz várias anotações aqui do voto do eminente relator e estivemos pesquisando aqui todas as leis que foram mencionadas e tudo mais o que a conselheira Thais já falou realmente procede quanto ao veto lá do artigo 50 segundo perdão da lei que foi mencionada e também existe uma outra lei que efetivamente diz que em cada cada auditoria militar tem que ter a participação da procuradoria da justiça militar integrada justamente por um procurador da justiça militar e dois promotores da justiça militar além do mais o ilustre relator demonstrou aqui que a fundamentação do projeto de lei que foi enviado ao Congresso Nacional demonstra bem as razões pelas quais o projeto de lei foi apresentado então ao meu entender também não resta dúvida de que eu deva acompanhar o voto do eminente relator o conselheiro Mário Bonsália pelo menos uma dúvida nós estamos porque foi agredido na preliga votando já as duas questões o relator considerou superou a preliminar então está englobadamente aqui ele disse que se confundia na verdade com o próprio mérito então não vai votar em seu próprio conselheiro Mário Bonsália presidente sobre esse caso eu tive a oportunidade de receber memoriais e documentos de ambas as partes que eu examinei antes da sessão e também prestei muita atenção ao voto proferido pelo eminente conselheiro Almina Afonso e e também as sustentações orais feitas em plenário de maneira bastante bastante organizada bastante ponderada por ambas as partes e tenho que assistir razão ao eminente relator nos fundamentos elencados para o seu voto primeiro distingo este caso do caso do PCA 268 de 2012 conselheiro Tito Amaral foi o relator envolvendo a Procuradoria da República no estado de Santa Catarina quando este caso veio à tona este caso do Ministério Público Militar veio à tona me lembrei daquele caso fui até pesquisar o acordo do CNMP para verificar se o decidido naquela ocasião tinha influência sobre esse julgamento e concluí que não tinha influência que naquele caso se discutia apenas os critérios estabelecidos pelo Conselho Superior do Ministério Federal no exercício da sua autonomia administrativa fixando vagas prioritárias os requerentes procuradores da República de Santa Catarina na ocasião se insurgiram e sustentaram que a conveniência do serviço do âmbito do MPF apontava em outra direção todavia a atribuição legal para proferir esse juízo é e era do Conselho Superior do Ministério Federal e foi exatamente isso que esse Conselho Nacional reconheceu na oportunidade aqui a discussão é basicamente e essencialmente outra qual seja a interpretação direta da lei 12.673 de 2012 à vista tanto do pronunciamento anterior do próprio Ministério Público Militar da própria Procuradoria Geral de Justiça Militar evidentemente que em outra gestão mas se levar em conta a continuidade do serviço público a impessoalidade de modo que o órgão manifestante foi o mesmo naquela ocasião e também levando-se em conta as razões apresentadas pelo Procurador Geral da República ao encaminhar o projeto de lei que foram tais razões consideradas por esse Conselho Nacional do Ministério Público emitir a sua manifestação favorável à aprovação do projeto de lei e está lá bem claramente dito que na exposição da administração do Ministério Público Militar na exposição de motivos do Procurador Geral da República e na própria manifestação deste Conselho Nacional do Ministério Público que os três cargos estavam vinculados à instalação da segunda auditoria da décima primeira circunção militar sediada em Brasília um argumento bem lembrado pelo eminente relator foi e eu penso que é bastante relevante para o desenho da questão é que pode-se afirmar com base em tais elementos que a lei em questão é uma lei de efeitos concretos e que o administrador tendo pleiteado o cargo a criação de tais cargos com a finalidade de atender as necessidades de lotação do Ministério Público Militar em Brasília está portanto vinculado a essa essa prometimento a esse essa exposição de motivos de modo que me parece que a posição externada no brilhante voto do eminente costeiro Almino Afonso dá ao julgamento uma uma solução satisfatória embora é claro nós em casos como esses lamentemos não poder contemplar ambas as partes porque certamente ambas as partes estão estão focadas essencialmente no interesse público no interesse do Ministério Público Militar e não estão se deixando levar naturalmente por qualquer questão de relevo pessoal acentuado estão defendendo posições divergentes portanto penso que esse conselho se acompanhar o voto do eminente conselheiro relator estará dando uma solução bastante razoável e que de modo algum conflita com o precedente desse mesmo conselho acompanho o eminente relator senhor presidente conselheira Cláudia Chaves senhor presidente eu acompanho o relator e também as considerações do eminente conselheiro Mário Bonsaglia lembrando que esse caso tem muitas peculiaridades ele não é um caso que vamos dizer assim um padrão um paradigma para todas as situações do Ministério Público Brasileiro muito pelo contrário esse é um caso que tem muitas peculiaridades inclusive por força de lei então eu acompanho o relator conselheiro Jarvis Soares Júnior senhor presidente em homenagem ao tempo eu vou me resumir a acompanhar o voto do eminente conselheiro Almina Afonso acho que o conselheiro Mário delineou bem a matéria e a conselheira Cláudia trouxe a matéria de fundo porque é importante para isso aqui não se cria um precedente um caso muito específico e bem delineado no voto do conselheiro Almina Afonso de forma também que acompanhe sua excelência conselheiro Alessandro Tramujas mesma forma especialmente com relação às ponderações da conselheira Cláudia e do conselheiro Jarbas externo realmente a minha preocupação com o precedente acho que não é realmente um caso paradigma me reservando até para se for o caso mudar de entendimento no futuro nesse momento eu acompanho o relator celeiro Tito Amaral Sr. Presidente primeiro com relação à questão da prejudicialidade eu não concordo com o relator entendo que realmente após a revogação da portaria enfim parece-me que o objeto do pedido era esse e caso se avançasse enfim então neste ponto voto contra o relator todavia já que estamos votando com relação ao mérito eu tenho algumas dúvidas mas vejo que a questão já se encaminha para a decisão a lei 8.975 e apenas para a gente a lei 8.975 ela fala no no artigo 3º a carreira do Ministério Público Militar Estruturada e tal passa a ter a seguinte composição subprocurador 13 procurador 21 promove 42 aí vem a 12 673 e fala ficam ficam criados no quadro do Ministério Militar os cargos efetivos constantes do anexo desta lei assim a minha a questão que eu levanto talvez até a dúvida considera o seguinte aqui mas aqui não nos compete analisar isso é que uma lei fala olha o quadro do Ministério Público Militar é esse aí vem outra lei e cria sem fazer menção aquele artigo específico que diz respeito ao quadro quer dizer então qualquer pessoa e não há qualquer referência a isso lá então qualquer uma pessoa desavisada que chegar fala olha o quadro do MPM é esse quando na verdade não é então mas isso não nos compete apreciar aqui não é mas fica uma situação um pouco estranha porque lá fala que o quadro é esse e aqui fala fica criado isso sem fazer referência ou sem fazer mudança aquilo lá mas enfim apenas chamando a atenção mas no mérito eu voto com o relator Celheiro Lázaro Guimarães como vota a vossa excelência me parece que quanto a questão preliminar não houve perda do objeto porque o pedido ele é mais amplo do que a simples revogação da portaria ele nele está compreendido também a defesa da tese da vinculação daqueles cargos a finalidade para que foi proposta a sua criação bem quanto ao mérito sem querer me alongar me parece que quando o parágrafo segundo do artigo 127 da constituição assegura autonomia funcional administrativa ao ministério público e acrescenta a observância ao disposto no artigo 169 quanto à iniciativa da lei a propor ao poder legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares ora se é assim se a iniciativa da lei para a criação de cargos do ministério público é do próprio ministério público e ao remeter ao congresso o projeto de lei tomar essa iniciativa se faz a vinculação desses cargos a lei deve sair com essa vinculação então não pode haver a modificação de modo que eu acompanho o eminente relator conselheiro Fabiano Silveira presidente eu apenas gostaria de registrar como já fizeram outros conselheiros a forma bastante ponderada como foram apresentadas as sustentações orais na nesta na data de hoje em relação ao caso procurador-geral do ministério público militar Marcelo Valdez juntamente com o seu chefe excelências apresentaram razões bastante convincentes acerca da escolha que fizeram da responsabilidade do prestígio que inclusive declinavam ao conselho em razão da inspeção que houve no Rio de Janeiro e lá estive juntamente com o corregidor nacional no entanto me parece que o conselheiro relator foi muito preciso no ponto dizendo que pelo menos por duas oportunidades uma quando em razão daquela sucessão de leis o veto resolver aquela questão que se colocava aquela dificuldade que se colocava anteriormente e também a apreciação que o conselho fez neste caso em relação a três vagas portanto um número muito reduzido muito direcionado das vagas então eu me sensibilizo com os argumentos aqui trazidos pelo eminente relator a quem cumprimento pelo brilhante voto o conselheiro Jefferson Coelho eu acho que o tema foi amplamente já discutido mas eu queria aqui fazer uma ressalva específica porque essa questão envolve todo o Ministério Público da União e como ponderou a conselheira Cláudia tem características peculiaridades próprias não tenho dúvida nenhuma de que o ato do procurador geral é nulo é nulo porque não é competência dele fixar essas vagas e sim do Conselho Superior do Ministério Público Militar conforme prevê o artigo 131 inciso 1º da lei complementar mas também por outro lado esse próprio artigo no seu inciso 20 estabelece que compete ao Conselho Superior do Ministério Público Militar aprovar a proposta de lei para o aumento de cargos da carreira e dos ofícios então essa aprovação é prévia à lei não posterior à lei essa é uma questão relevante nessa questão porque a presunção é que o Conselho já se manifestou quando do encaminhamento dessa lei para o Conselho Nacional do Ministério Público nós temos situações muito peculiares no âmbito de todas as instituições do Ministério Público há leis que criam vagas específicas para determinado lugar há leis como aquela lei que envolveu todo o Ministério Público da União que só fixa o número de cargos e esse o Conselho tem que fixar as vagas a lei no caso do Ministério Público do Trabalho quando aumenta um Tribunal Regional do Trabalho e se criam vagas para acompanhar não se um especifica que é para o aumento outros no âmbito de forma que presidente o que me me sensibilizou nesse tema especificamente que são apenas três vagas já objeto de uma discussão nesse Conselho que reduziu inclusive de quatro para três vagas quando da apreciação desse projeto de lei e hoje dizer que essas vagas não são destinadas àquela auditoria me parece um exercício difícil de fazer neste momento Perfeito, obrigado a vossa excelência Conselheira Thais Ferraz Eu também senhor presidente vou acompanhar o relator não vou me estender demais acredito que o tema esteja suficientemente esclarecido discutido os argumentos são me parece extremamente consistentes eu apenas acrescentaria que diante de todo esse quadro que antecedeu a aprovação do projeto de lei e também da própria legislação que já existia em especial a lei que previa que para cada auditoria militar haveria uma procuradoria com ofício com uma procuradoria e duas promotorias de justiça militar se nós admitirmos negar a tese que foi sustentada hoje nesse procedimento se nós julgássemos improcedente me parece que nós estaríamos diante de uma imposta de fraude à lei nós estaríamos inclusive fraudando a legislação que prevê que para cada auditoria tem que haver aquela conformação prevê nós podemos até no futuro via discutir se isso é um bom é algo bom para o Ministério Público vincular tanto a atividade judicial a atividade do Ministério Público isso é uma questão que eu acho que nós estamos já evoluindo para desvincular mas a verdade é que ainda a lei previu isso não impede que outras leis criam outros ofícios que me parece que acabou sendo o que aconteceu aqui em Brasília quando se criou aquele ofício de atuação extrajudicial não impede que novas leis criem agora que a criação da segunda auditoria militar demandaria necessariamente a criação de uma procuradoria com um procurador e dois promotores um ofício com um procurador e dois promotores me parece que se nós não dissermos isso nós vamos estar diante de uma hipótese de fraude à lei e não é nem a lei que criou esses cargos mas é a lei que prevê que para cada auditoria haverá essa conformação então por essas razões e por todas as razões já trazidas pelo eminente relator e por todos os conselheiros que me antecederam eu acompanho sua excelência eu aclamo portanto o resultado o conselho deliberou pela procedência do pedido nos termos explicitados no voto do eminente relator com divergência parcial do conselheiro Tito Amaral que acolhia a preliminar de prejudicialidade diante da perda de objeto pela revogação da portaria 440 senhoras e senhores conselheiros o eminente coagidor nacional gostaria de fazer uma comunicação é muito breve a minha comunicação até fácil avançado da hora eu queria apenas registrar que ontem a associação nacional do ministério público do trabalho completou 34 anos de existência e foi objeto de uma sessão no senado federal onde lá estiveram presentes o conselheiro fabiano colecilleiro alessandro e eu queria aqui registrar até os meus parabéns a nossa entidade de classe até pelo trabalho desenvolvido ao longo desses anos criada no período da ditadura militar teve papel relevante posteriormente com a constituinte posteriormente a lei complementar 75 e hoje desempenha atividades que são além do interesse dos membros do ministério público e sim uma construção de evolução do direito do trabalho e dos direitos sociais no país era presidente esse registro que eu queria fazer e parabéns a atual diretoria da associação e todos aqueles que lutaram pela essa construção e esse avanço da associação nacional do ministério público do trabalho presidente eu me associo as palavras do nosso ilustre corredor e proponho até que o nosso conselho envie os votos de congratulações à associação pelo seu trabalho e pelos 34 anos de existência hoje presidido pelo presidente Carlos Eduardo que estava aqui há pouco e que está aniversariando hoje também tenho certeza de que a proposta de vossa excelência retrata a posição de todo o conselho todos nos associamos a manifestação feita pelo conselheiro Jefferson Coelho e eu até assinalo que como comuniquei ao presidente só não comparecia aquela sessão porque presidia no mesmo horário a uma sessão do conselho superior do ministério público federal mas o papel das nossas associações é sem dúvida extremamente relevante e temos que celebrar e comemorar a existência já durante tantos anos agora presidida por um colega que reúne sem dúvida algumas melhores condições para essa liderança do ponto de vista associativo do ministério público do trabalho senhoras e senhores conselheiros vamos suspender a sessão e reiniciá-las 14h30 o relógio ali está equivocado segundo o relógio nós estamos de madrugada estamos aí 14h30 a nossa segunda sessão ordinária e eu começo em razão de um pedido de preferência chamando o item 114 da pauta da relatoria do conselheiro Lázaro Guimarães é requerente o conselho nacional do ministério público e requerido requerida servidora do ministério público do estado do amazonas vossa excelência conselheiro Lázaro Guimarães tem a palavra presidente esse processo administrativo disciplinar foi instaurado a partir de pedido de avocação pelo plenário deste conselho na sua sétima sessão ordinária de 27 de julho de 2010 em desfavor da servidora do ministério público do estado do amazonas Helena Fiúza do Amaral Soto com o fim de apurar os seguintes fatos a expedição de cheques e saques ilegais da conta corrente 337 dígito 7 sem o correspondente processo autorizador de pagamento e despesas efetuadas sem a devida contabilidade pública e sem prévio empenho de acordo com o apurado pela comissão de processo administrativo disciplinar foram expedidos cheques para efetuar pagamento sem que houvesse autorização para tal estes eram entregues ao procurador geral de justiça época doutor vicente augusto cruz de aliveira pela servidora Helena Fiúza do Amaral Soto esta em depoimento declarou haver entregue cheques da conta 337 dígito 7 banco itaú ao indiciado sem os correspondentes documentos contábeis e sem que o investigador devolvesse cópia dessas cártulas afirmou também que tinha conhecimento de que os três cheques com valor de 150 mil cada emitidos em 14 de outubro de 2005 teriam sido destinados a devolução do valor pago pela aquisição da casa de apuí logo em seguida afirmou ainda a servidora que em todo final de mês o valor correspondente ao irregularmente sacado pelo doutor Vicente era transferido da conta 1 dígito 9 também do banco itaú conta movimento pgj e recebe os repasses de doodécio e realiza pagamentos para a conta 337 de onde eram sacados esses valores para devida cobertura contábil sem contar que os saques na maioria das vezes eram feitos em valores menores de 10 mil reais de modo a fugir do controle do conselho de atividades financeiras COAF Segundo se apurou ainda o procurador geral de justiça superior e hierárquica do servidor investigado teria autorizado ou efetuado pessoalmente despesas com dinheiro público que não teriam sido contabilizadas os gastos regulares teriam sido o seguinte pagamento de um livro eletrônico no valor de 25 mil reais que foi pago ao senhor Lamartini do nascimento pagamento de passagens e fretamento de aviões a green tour beneficiária de 5 cheques nos valores de 12 mil 475 reais e 95 centavos 16 mil 592 reais e 21 centavos e onde 14 mil 662 reais e 60 centavos pagamento a empresa de material de construção Fermazum segundo o depoimento do dono da empresa foi efetuado pela compra de material que teria sido adquirido pelo reclamado doutor Vicente para uma estrutura destinada a abrigar barcos essa empresa recebeu 3 cheques nos valores de 15 mil reais 24 mil reais e 15 mil 47 reais e 38 cheques que se encontra folhas pagamento feito a casa Canarinho empresa de material de construção beneficiária de um cheque de 877 reais pagamento feito a empresa saiborg que comercializa fibras de vidro utilizadas na sua maioria em embarcações no valor de 9 mil 580 reais pagamento feito ao doutor Francisco Gomes da Silva promotor de justiça aposentado para ajudar no financiamento da festa de 100 anos de nascimento do seu pai no valor de 10 mil 800 reais em dois cheques de 5 mil e 400 reais as demais despesas não estão especificadas somente a notícia delas por conta dos cheques que foram descontados no relatório conclusivo a comissão processante do PAD número 1 de 2007 da MP da Amazonas assim recomendou abertura de processo administrativo disciplinar em face dos membros e servidores mencionados nas condutas que agiram em coautoria com indiciado a saber expedição de cheques ilegais da conta corrente 37 já iniciado os autos foram inicialmente autuados e distribuídos ao ex-conselheiro Sérgio Feltrin que afastado de suas funções por restrições médicas fora substituído pela conselheira Thais Schling Ferraz esta por meio da portaria CNMP 1 de 26 de abril de 2011 designou comissão processante composta pelos servidores do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Antônio Carlos Mação Antônio Avelá Sinfrônio Ieso Silva Almeida Roberto Rancés Araújo de Oliveira e pelo servidor deste Conselho Nacional Fabiano Rodrigues Alencar em agosto de 2011 encerrou-se o mandato do então conselheiro relator sem os presidentes altos a mim redistribuídos em despacho determinei a recondução dos membros da referida comissão processante efetivada por meio de portaria de 6 de setembro de 2011 o presidente da comissão processante informou a necessidade de substituição de um dos seus membros o qual foi realizado pela portaria CNMP de 2 de 28 de setembro de 2011 que nomeou para compor a referida a comissão o servidor Vitor Álvares Simini Ribeiro a comissão processante dirigiu sem diversas oportunidades a cidade de Manaus onde procedeu o interrogatório da servidora hora processada e as testemunhas por ela arroladas após a apresentação de alegações finais foi encerrada a instrução do presidente processante encaminhado a este conselho nacional relatório conclusivo juntamente com as peças originais de todos os atos praticados pela comissão despacho determinei em observância ao princípio do contraditório da defesa a notificação da requerida para que querendo se manifestasse sobre o relatório final conclusivo da comissão que foi apresentada a manifestação da defesa este é o relatório senhor presidente excelência pode prosseguir com o seu voto senhor presidente eu vou apreciar as preliminares suscitadas pela defesa e posteriormente prosseguirei afirma preliminarmente o procurador da servidora que é processada que o julgamento do pedido de avocação número 625 de 2009 no qual se determinou a instalação do presente procedimento disciplinar deve ser declarado do nulo por ausência de intimação do advogado devidamente constituído afirma que não for intimado o julgamento nos termos do artigo 44 siso 1 para o primeiro do regimento interno entendo inicialmente que preliminar não deve ser conhecida por este relator de se destacar que o procedimento avocatório alvo de possíveis irregularidades foram distribuídos a relator diversos no caso a conselheira Thais Ferraz que o levou a julgamento em sessão plenária deste conselho nacional é de se registrar que o presente processo de seminar apesar de ter sido instaurado a partir de pedido de avocação hora questionado com este não se comunica trata-se de um novo procedimento com nova numeração com relator diverso daquele que examinou o procedimento de avocação dessa forma qualquer nulidade relacionada com o procedimento avocatório deverá ser examinada por sua relatora original todavia em assim não entendendo o plenário desse órgão me posiciono pela rejeição da preliminar a norma constitucional assegurou como direito fundamental a participação de todos nos processos judicial administrativos e contraditórios e ampla defesa o Supremo entendeu que e baixou súmula vinculante inclusive que a defesa no processo administrativo é realizada pelo servidor que pode constituir advogado mas a presença do advogado não é uma é algo realmente indispensável a súmula vinculante número 5 dessa forma a falta de intimação não há de gerar qualquer nulidade no processo quando essa for realizada na pessoa do administrado agora repito que isso é matéria que deveria ser ventilada em relação ao processo anterior que gerou a vocação e não aqui neste processo a servidora Helena Fiuza do Amaral foi intimada pessoalmente do processo de vocação em todas as suas fases até mesmo sobre a data de julgamento portanto tinha conhecimento do trâmite do processo de seu interesse não havendo que se falar em cerceamento de defesa devo ainda destacar que durante o trâmito deste processo disciplinar buscou sempre privilegiar o patrônio da processada intimando pessoalmente todos os atos praticados pela comissão processante tal prática somente passou a ser exercida após a juntada de sua procuração aos autos deste processo administrativo quando este relator e a comissão processante quando este relator tomou consciência de que a processada estava acompanhada de sua defesa técnica fiz o que diversos do alegado pelo causídico da processada tal atitude e nada está relacionado com o procedimento avogatório questionado então rejeito essa preliminar ainda alegação de nulidade do processo disciplinar por ofensa ao juízo natural ao devido processo legal e ao princípio da legalidade argumento signatário que este conselho não seria órgão competente para instaurar o presente procedimento disciplinar entende que a atribuição deste órgão nacional está restrita a avocar tais procedimentos alega assim que a regra é que cada ministério público apura as fortes infrações essa matéria está superada pela posição inclusive do supremo de respaldo ao procedimento instaurado no conselho nacional de justiça e a mesma orientação prevalece em relação ao conselho nacional do ministério público por interpretação dada por aquele órgão de que ao qual é atribuída atribuído velar pela aplicação da constituição federal e no mérito imputa-se a servidora Helena Fiuza aposentada do ministério público do estado da amazonas e ex-diretora de orçamento e finanças da procuradora geral de justiça a prática das faltas funcionais descritas nos artigos 662 da lei 4.320 de 64 lei da contabilidade pública bem como nos artigos 149 incisos 1 3 5 6 10 150 incisos 5 6 8 e 161 incisos 1 7 8 9 10 todos da lei estadual número 1762 estatuto funcionários público do estado amazonas identificou-se durante a tramitação do procedimento administrativo disciplinar instaurado para apurar possíveis faltas funcionais cometidas pelo então procurador geral de justiça doutor vicente augusto cruz oliveira avocado por este conselho nacional por meio de procedimento número 226 de 2007 de relatoria do ex-conselheiro Nicolau Dino que a servidora Helena Fiúza enquanto diretora de orçamento e finanças da procuradoria geral de justiça daquele estado federativo colaborou para o desvio de recursos de lesão aos corpos públicos na ordem de 1 milhão 391 mil 86 reais e 79 centavos da conta corrente 337 dígito 7 conta investimento agência 2856 do banco itaú de titularidade da procuradoria geral de justiça por meio de cheques entregues diretamente ao doutor vicente augusto e por ele emitido sem os respectivos documentos contábeis autorizadores de pagamento de recursos públicos além de que não eram devolvidos à diretoria de orçamento e finanças respectivas cópias para calçar a contabilidade verificou-se ainda que a processada todo final de mês realizava a operação de transferência dos valores correspondentes ao sacado irregularmente pelo doutor vicente augusto para realizava a operação de transferência de transferência para a conta número 1 dígito 9 do Banco Itaú um movimento de titularidade da procuradoria geral de justiça para receber repasse do Odessa a defesa por sua vez argumenta que as expedições de cheques e saques ilegais cuja colaboração foi imputada processada as expedições não foram efetuadas na conta corrente 337 mas sim na conta corrente de 936 de 6 também do Banco Itaú de titularidade do doutor vicente augusto oliveira que a mantinha em sigilo e não era cadastrada no sistema AFI todavia há prova suficiente nos autos que corroboram com a afirmação de que no ano 2006 enquanto procurador geral de justiça do estado do Amazonas o doutor vicente augusto emitiu diversos cheques a ordem da própria procuradoria geral de justiça que foram compensados na conta corrente 337 conforme demonstram os extratos os extratos bancários dos meses de abril a dezembro de 2006 então eu traço um quadro de todos os cheques emitidos regularmente que são objeto desse procedimento disciplinar com a respectiva numeração e valores então cheques todos que estão aqui relacionados devidamente identificados no voto escrito que está à disposição na na sessão eletrônica o total geral sacada é de 1.391.886 reais e 79 centavos é de se observar uma intensa movimentação na conta corrente 337 que não poderia a meu ver passar de ser percebida pela diretora de finanças e orçamento cargo exercido pela servidora aposentada Helena Fiuso como tal como tal pertencia a própria instituição que estava devidamente cadastrada no sistema AFI não poderia processar até desconhecimento sobre as operações realizadas ali afinal de tinha atribuição geria as finanças do parque estadual de suas contas bancárias inclusive como a severo testemunha Carlos Eduardo Ferreira Nunes era ela uma das poucas pessoas a ter acesso ao sistema de gestão financeira do Ministério Público Amazonense então eu cito aqui também o depoimento da testemunha Lídia Loureiro da Cruz que afirma ter processado todos os acessos a gestão e programação financeira e execução de recursos da Procuradoria Geral da Justiça é certo portanto que a servidora aposentada Helena Fiusa conhecia todas as operações irregulares realizadas na conta corrente mencionada além disso estou convido que todos aqueles títulos executivos foram entregues ao então Procurador Geral de Justiça do Estado do Amazonas Vicente Augusto Cruz Oliveira devidamente preenchidos pelo Departamento de Finanças e Orçamento do Parque Amazonense chefiado pela processada pois que todos foram datilografados como era de rotina naquele setor para expedição de cheques desse modo posso chegar à conclusão de que não só a processada como diretor de Finanças e Orçamento do Ministério do Público tinha ciência das emissões e saques irregulares como também colaborou de forma incisiva para sua emissão registra-se ainda que além de colaborar com a lesão aos cofres públicos com a prática de saques irregulares a ordem da própria Procuradoria Geral da Justiça também a processada não obedeceu as regras básicas do processo autorizador de pagamento infringindo assim o previsto nos artigos 661 e 64 da lei federal 4.320 e 76 bem como a devida contabilidade prescreve o artigo 60 da lei federal 4.320 e 76 que é vedada a realização de despesas sem o pré-empenho que deverá ser realizado mediante a atuação de processo administrativo passou a ter algumas referências doutrinárias e prossigo não há nos autos qualquer documento que comprove que as expedições dos cheques e os sacos realizados pelo doutor Vicente Augusto e titularidade da procurador de gente foram precedidos das devidas notas de empenho ou dos respectivos espaços autorizadores da despesa falha essa injustificada e de total responsabilidade da servidora processada chefe do setor responsável justamente pela gestão orçamentária e financeira da instituição não é só também encontram-se nos autos provas suficientes de que a servidora todo mês transferia o valor correspondente ao sacado irregularmente da conta corrente 1 dígito 9 do Banco Itaú contra o movimento da Procuradoria Geral do Estado do Amazon no qual eram recebidos dos décimos realizados pagamento de despesa com a finade de encobrir maquiar os saques realizados na conta investimento 337 da instituição é o que comprovam as ordens de pagamento de folhas tais no mês de abril de 2006 por exemplo foram expedidos sete cheques emitidos de forma irregular pelo doutor Vicente Augusto todos com valores abaixo de 10 mil reais totalizando 60 mil reais sacado da conta corrente 337 em 28 de abril de 2006 foi expedida a ordem expedida a ordem de pagamento retirando o valor de 60 mil reais da conta bancária 1 dígito 9 tendo como destinatária a conta corrente 337 do Banco Itaú tal modo dos operantes também é verificado nas operações dos meses subsequentes até dezembro de 2006 e aí passa a relacionar os cheques respectivos verifica-se portanto que a processada não observou deveres funcionais de lealdade e respeito às instituições constitucionais e administrativas de cumprimento das ordens superiores apresentando quando manifestamente ilegais desempenho com zelo e presteza dos trabalhos de sua incumbência conhecimento das leis regulamentos regimentos de instrução e ordem de serviço referente às suas funções de aplicação irregular de dinheiro público lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual descrito nos artigos 149 incisos 1 3 4 9 10 e 161 incisos 7 10 ambos da lei estadual 1762 de 86 dessa forma praticou a servidora do ministério público Helena Fius Amaral as infrações disciplinares punidas com as penalidades de repreensão e demissão nos termos dos artigos 157 e 161 da lei estadual 1762 de 86 contudo em vista de estar a servidora processada aposentada entendo que a penalidade a ser aplicada deverá ser a de cassação de aposentadoria nos termos do artigo 166 do estatuto dos servidores públicos do estado de amazonas das despesas efetuadas sem a devida contabilidade pública e sem o prévio empenho a servidora processada também foi indiciada pela comissão processante pelo fato de que o procurador geral de justiça doutor vicente augusto cruz oliveira seu superior hierárquico teria autorizado ou efetuado pessoalmente despesas com dinheiro público que não teria sido contabilizado identifico aqui os gastos irregulares e digo todavia os gastos aqui esportes não estão relacionados às contas correntes 337 e 1 dígito 9 de titularidade da procuradoria geral do justiça do estado amazonas cadastradas no sistema AFI de responsabilidade da investigação na verdade o que se apurou é que tais despesas foram realizadas a partir da conta corrente 936 de 6 agência dos 2856 do banco itaú de titularidade do doutor vicente augusto cruz oliveira indicada por ele para receber recursos oriundos do convênio de cooperação técnica firmado pelo parque amazonense e o banco itaú do qual referida a instituição financeira repassou através da pessoa do procurador geral de justiça a quantia de 1 milhão 200 mil reais para o órgão ministerial se comprometendo em troca ceder aquela instituição bancária durante 5 anos espaço público da procuradoria geral de justiça para o funcionamento do posto de atendimento do banco e da exclusividade e aplicar a aplicações daquela instituição portanto como se trata de conta bancária de tutelar de doutor vicente augusto não cadastrada no sistema AFI as despesas ali decorrente de teste seriam pessoais dos próprios membros do ministério público por loja não seriam de conhecimento dos setores administrativos do parque essa feita não há qualquer comprovação nos presentes autos e afirmo que que a servidora investigada tinha conhecimento de que o então procurador geral de justiça utilizava sua conta particular para receber recursos de natureza pública advindo de convênios advindo de convênios firmados pela própria instituição ministerial logo não há no meu entender qualquer responsabilidade a ser atribuída a servidora processada quanto a essa a esse fato dessa forma absorva a servidora investigada dessa imputação e concluo antes posto julgo parcialmente procedente o procedimento administrativo para ser aplicada a servidora aposentada do ministério do estado do amazonas Helena Fiúza Amaral Soto a penalidade de cassação de aposentadoria é como voto senhor presidente obrigado a vossa excelência concedo a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos a doutor Rubenito Cardoso que falará pela requerida vossa excelência tem a palavra presidente senhor relator senhores conselheiros primeiramente obrigado pela preferência senhores advogados e membros do ministério público sobre a primeira preliminar gostaria de fazer algumas considerações em 1º de julho de 2010 o conselho nacional do ministério público resolveu intimar Helena Fiúza do Amaral Soto Soto e Helen Cristian Rocha Ferreira para a inclusão na pauta do pedido de avocação conforme se inferem as folhas 285 em 7 de 7 de 2010 Helen Rocha Ferreira foi intimada sobre o pedido de avocação em 13 de 7 de 2010 Helena Fiúza foi intimada sobre o pedido de avocação em 27 de 7 conforme as folhas 313 e 327 o processo foi avocado contudo o julgamento do pedido de avocação é nulo de plano direito tendo em vista a ausência de estimação do defensor público que hoje sou eu o que ocorre é o seguinte esse processo ele tramitava no Ministério Público do Estado do Amazonas em número 475 de 2008 naquela época quem presidia a comissão era um promotor de justiça que foi para o interior em razão do processo do promotor estar no interior o Ministério Público o Conselho Nacional de Justiça o Conselho Nacional do MP achou que deveria avocá-lo para evitar uma futura prescrição muito bem nós já tínhamos eu já tinha procuração nos autos desde o processo 475 de 2008 que tramitava no Estado do Amazonas desde a primeira notificação já tinha procuração nos autos e já fazia já tinha feito a defesa prévia da Dona Helena a doutora Thais Schilling ela determinou a intimação da Dona Helena e a minha também na primeira oportunidade para o julgamento da vocação naquela ocasião eu estive no gabinete da doutora Thais Schilling não sei se ela se recorda e eu expliquei doutora está faltando uma parte ser intimada que é a Ellen Christian porque são duas pessoas que estão respondendo por esse processo do 475 de 2008 aí a doutora chamou a assessoria o processo foi para a pauta nós aguardamos até o final do julgamento e ela conseguiu entrar em contato com o Ministério Público do Estado do Amazonas e lá verificou que realmente o processo não poderia ser julgado porque uma das partes não tinha sido intimada e eu já tinha e eu já estava na tribuna fiz essa consideração e a doutora Thais Schilling ela acrescentou aí eu disse doutora eu vou ser intimado desse novo julgamento disse vou vai será intimado e eu não fui intimado desse último julgamento de avocação tendo procuração nos autos então o que acontece é que nesse julgamento que houve do pedido de avocação houve também o julgamento de instauração desse processo desse processo que hoje está de relatoria do conselheiro esqueci o nome desculpa doutor Lázaro desculpa perdão então o número 1858 então foi no mesmo julgamento do pedido de avocação foi instaurar no mesmo julgamento do pedido de avocação foi também julgado a instauração desse procedimento desse processo administrativo e disciplinar sem a minha participação sendo que eu já tinha procuração nos autos já vinha atuando na defesa da doutora Helena da dona Helena e já tinha inclusive colaborado ao conselho nacional informando que se aquele julgamento continuasse sem a presença de uma das indiciadas seria nulo tanto que ele foi o processo foi retirado de pauta mais tarde ele foi incluído em pauta e eu não fui intimado a questão é essa quanto a súmula vinculante número 5 eu gostaria de fazer uma observação a súmula vinculante número 5 ela nasceu dos seguintes precedentes a parte é intimada para se defender ela opta em não se defender mediante defesa técnica o que acontecia antigamente nomeava-se um defensor dativo o Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte opa o que está acontecendo essa pessoa ela é intimada para constituir advogado ela não constitui advogado faz a defesa dela não se nomeia o defensor dativo e o processo é nulo não ela teve oportunidade ela não exerceu porque não quis o que é diferente desses autos a dona Helena quando foi intimada para apresentar sua defesa ela optou em ter um advogado constituído nos autos e eu tinha procuração desde o começo aí eu peço que seja reanalisada essa observação do nobre conselheiro relator de que eu não tinha procuração nos autos eu tinha procuração nos autos desde o 475 de 2008 desde o início tanto que quando eu vim fazer sustentação oral vim fazer sustentação oral juntei uma nova procuração e a primeira procuração estava também nos assentos funcionários da dona Helena lá no Ministério Público para que não ficasse juntando procuração a todo tempo estava nos assentos funcionais dela e aqui também foi juntado ou seja a dona Helena requeriu desde o começo uma defesa técnica ela não optou em não querer o que é diferente então como é que fica ela requer a defesa técnica o Conselho Nacional do Ministério Público resolve não intimar o advogado uma hora intima e outra hora não intima há nos autos diversas publicações em meu nome depois de eu ter me rebelado quando aconteceu quando a comissão compareceu a Manaus eu peguei e juntei primeira reclamação que a vocação é essa aqui se eu não fui intimado pedi certidão do Ministério Público Estadual do Amazonas o Ministério Público do Estado do Amazonas certificou que a notificação que a intimação veio só para a dona Helena não veio para mim sendo que eu já tinha procuração nos autos o regimento interno do Conselho Nacional de Justiça garante essa garante que havendo o advogado nos autos ele será intimado de todos os atos pessoalmente quando se tratar de processo administrativo disciplinar é o próprio regimento de vossas excelências está escrito aqui e agora dizer que a a a utilizar-se da súmula vinculante número 5 para prejudicar a defesa da dona Helena que desde o começo tem procuração nos autos com todas as venas excelência inaplicável a súmula vinculante número 5 porque a súmula vinculante número 5 ela nasceu ela é decorrente de entendimento do Supremo Tribunal Federal de quando a pessoa é intimada para fazer uma defesa técnica e ela não faz ela prefere fazer sozinha a punho e não constitui advogado que é diferente dos autos muito bem então o que que diz o artigo 44 a comunicação dos atos processuais será feita por meio de intimação da parte ou de qualquer interessado mediante publicação no Diário de Justiça e mais pessoalmente no inciso primeiro do artigo 44 do regimento interno terceiro pessoalmente efetivada por servidor designado aí vem parágrafo primeiro quando a parte ou interessado possui advogado constitucido no exausto as intimações serão realizadas na forma do inciso primeiro regimento interno desse tribunal desse tribunal o descumprimento do regimento interno deste conselho envolve a anulidade absoluta dos atos é a ofensa ao devido processo legal e a garantia de um advogado legalmente constituído nos autos parágrafo segundo as intimações decorrentes de processos disciplinares serão realizadas na forma do inciso terceiro o que diz o inciso terceiro pessoalmente efetivada por servidor designado então havendo o advogado constituído nos autos pessoalmente ou pelo diário de justiça o diário oficial de vossas excelências e foi isso que aconteceu e eu existe aqui nos autos existe aqui nos autos diversas passagens diversos diversas passagens onde o nobre relator ele pega determina a intimação no diário no diário oficial como também pessoalmente por que que depois que eu me insurgi começou a me intimar se eu já tinha procuração desde os autos desde quando esse processo estava na no Ministério Público do Estado do Amazonas divirjo também no entendimento do nobre relator dizendo que essas considerações tem que ser feita no processo avocatório não no processo avocatório houve o julgamento dos dois atos a vocação e instauração desse processo administrativo de número 1858 portanto excelência é um ato único o ato único de julgamento sem a minha intimação provocou a nulidade de todos os atos a início quanto a ofensa do juiz natural devido ao processo legal o artigo 83 do regimento interno do Conselho Nacional de Justiça dispõe que o processo disciplinar em que se assegurarão o contraditório e a ampla defesa é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade do membro ou servidor do Ministério Público por infração administrativa disciplinar este ativo deve ser interpretado de forma restritiva a regra é que cada Ministério Público expure as supostas infrações praticadas por seus servidores públicos e em caso de comprovação inércia comprovada inércia a avocar o procedimento nesse caso onde está de relatoria desse processo de 1858 não houve a vocação dele houve a instauração logo aqui nesse Conselho no julgamento de avocação julgou-se a vocação sem minha presença e ainda instaurou um novo procedimento tudo de uma forma só então recentemente o Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão dizendo que o Conselho Nacional de Justiça ele não é órgão para servidor público ele é órgão para membro do Ministério Público por quê? qualquer insurgência deverá ser resolvida no Judiciário imagina a situação o primeiro o servidor público já chega logo ao Supremo por um mandato de segurança que é o que vai acontecer imagine como vai ficar abarrotado o Supremo Tribunal Federal e até aqui mesmo se ficar atuando de forma supletiva as corregidorias do Ministério Público do Estado do Amazonas que a única desculpa a única fundamentação para que fosse tramitasse aqui foi a suposta proximidade da prescrição sendo que esse processo foi abocado em 2010 em 2010 e o fato aconteceu em 2007 são 5 anos e hoje em 2013 está sendo julgado será que não teria sido julgado mais rápido lá em Manaus? portanto excelências diversas nulidades principalmente quanto a ausência de estimação do defensor legalmente constituído nulificam o ato deste processo existe uma outra situação que é preciso ser trazida aos autos o regimento interno desse conselho no artigo 39 ele diz o seguinte eu vou dispensar de falar o caput mas diz que o conselheiro paráfego 5º artigo 39 paráfego 5º a linha 5º B o conselheiro que determinou a instauração do procedimento de ofício figurará como autor ficando impedido de atuar no feito o conselheiro que determinou a instauração do procedimento de ofício figurará como autor ficando impedido para atuar no feito quem determinou a instauração de ofício doutora Thais Schilling quem determinou a publicação da portaria número 1 de 26 de abril de 2011 designando os servidores que participariam e que presidiriam a comissão doutora Thais Schilling como pode a doutora Thais Schilling está impedida por força do artigo 39 paráfego 5º a linha B determinar escolher quem são os servidores que vão presidir a comissão se ela estava impedida essa publicação ela é do dia 19 de maio de 2011 ou seja mais uma anulidade o regimento interno do conselho nacional impede que atos sejam praticados por aquele que instaurou o procedimento e quem instaurou foi a doutora Thais Schilling então essa portaria todos os atos além daqueles em que eu não fui intimado são nulos inclusive a portaria que nomeou todos os membros da comissão por força do artigo 39 paráfego 5º a linha paráfego 5º B mais uma ofensa ao juiz natural e ao devido processo legal quanto ao mérito o nobre relator ele disse que a dona Helena detinha conhecimento sobre todas as emissões de cheques abaixo de 10 mil reais de vício o conselho o conselho o ministério público como qualquer órgão público ele tem que cadastrar as contas no sistema AF que é da CFAIS o doutor Vicente fez um convênio com o Banco Itaú o Banco Itaú era o órgão era o banco que tratava de todas as contas dos funcionários dos servidores e dos membros do ministério público o banco ia sair ele o HSBC fez uma proposta e o Itaú foi e cobriu a proposta 1 milhão e 200 mil reais quem participou da o tempo de você está esgotado você tem um minuto para concluir obrigado vou já concluir quem estava presente na reunião para essa essa feitura do contrato somente o alto escalão do Banco Itaú com o doutor Vicente está nos altos está nos altos declarações da gerente do Banco Itaú ora o que ele fez ele pegou não cadastrou recebeu todos os cheques em seu gabinete nenhum cheque foi entregue pela dona Helena que era do sistema do setor financeiro nenhum todos foram entregues no gabinete do doutor Vicente pelo Banco Itaú como a dona Helena ia saber do que o doutor Vicente estava assinando os cheques pagando despesas pessoais e de terceiros se essa conta nunca foi cadastrada no sistema AF se ela tinha conhecimento só das contas do sistema AF não tinha como excelências foi em porta fechada e tem declarações tem depoimentos aqui se o senhor me der um minuto eu leio pelo menos um por favor excelência então tá vou concluir então existe aqui depoimentos dos gerentes que todos os cheques eram levados para o doutor Vicente por todas postas excelências requer primeiro que as preliminares serão acolhidas que todos os atos onde eu não tive participação não fui intimado e está nos autos apontados onde eu tenho procuração desde o início desde que eu estava em Manaus sejam anulados segundo que seja anulado por ofensa ao artigo 39 para o quinto B do regimento interno o ato praticado pela doutora Thais Schilling quando não mais poderia atuar no feito sendo que ela foi a que instaurou o procedimento que hoje está sob a relatoria de outra pessoa do conselheiro e o que geraria também anulidade a binício não seja aplicada a súmula número 5 porque não se aplica ao caso e no mérito a dona Helena desconhecia todos esses cheques porque essa conta nunca foi cadastrada no sistema ARF que se fosse cadastrada pelo sistema ARF aí sim saberia-se que a dona Helena ela teria conhecimento mas não tinha quanto as movimentações as transferências que eram feitas de uma conta para outra essas contas eram uma conta de despesa e conta de então por favor o tempo está esgotado muito tempo obrigado então excelência muito obrigado pela paciência obrigado a vossa excelência obrigado o conselheiro Almino Afonso pediu a palavra mas antes senhor presidente tem uma questão prejudicial eminente conselheiro que talvez se for possível colocar para reflexão dos demais membros seja até despreciando eu pediria só que eu diria só que ouvíssemos inicialmente o relator como é usual questão prejudicial o julgamento só a manifestação do eminente relator se teria algo a acrescentar diante da sustentação eu teria acrescentado senhor presidente só dois pontos um relativo ao mérito é de que em relação a atividade da servidora investigada quanto a emissão de cheques não sujeitos ao sistema AFI ou AFI o meu voto é pela absorvição estou propondo a cassação da da aposentadoria com base nos fatos ligados ligados a expedição de cheques levantamento de recursos todos eles sujeitos a contabilidade e registro no sistema AFI ou AFI quanto ao mérito bem quanto a preliminar eu reitero o que digo no sentido no sentido de que há eventual falta de intimação no procedimento em que deliberado deliberada a vocação ele não tem não irradia efeitos para o procedimento disciplinar é algo semelhante aquela hipótese que vem sendo decidida reiteradamente pelo Supremo Tribunal Federal quanto a as eventuais nulidades do inquérito policial não se transmitirem ao processo penal uma vez instaurado é o que tinha que acrescentar senhor presidente também depois o conselheiro Almino gostaria de fazer as clarecidas senhor presidente a rigor eu não teria dúvida nenhuma em acompanhar o aminente vislumbro que as nulidades suscitadas da tribuna aquelas que não foram fulminadas pelo Instituto da Preclusão ao meu sentir foram supridas pela Preclusão quer dizer que não causou prejuízo à parte mas tem uma questão prejudicial que eu gostaria de conselheiros que diz respeito à disposição contida no artigo 130a da Constituição onde estabelece as no parágrafo segundo que diz o seguinte compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros de seus membros cabendo-lhe inciso 4º rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de membros de membros do Ministério Público da União dos Estados julgados a menos de um ano recentemente o Supremo Tribunal Federal através da primeira turma revisor em matéria disciplinal contra servidor do MP e além dos fundamentos trazidos pela primeira câmara sobretudo aqueles trazidos pelo alcance das competências do CNMP e ela afirma o seguinte que assim a relatora considerou que a Constituição tem possibilidade de se tornar instância revisora ampla e geral de todos os processos administrativos para adequá-la aos processos administrativos disciplinares instaurados nos órgãos correcionais competentes deixando portanto a um tratamento específico aqueles que digam respeito aos membros integrantes da carreira do MP a outra instância evidentemente aquela instância ordinária do Ministério Público contra os servidores auxiliares do MP em situações que não digam respeito à atividade fim da própria instituição continua eminente ministra por isso ao meu ver somente as ilegalidades perpetradas pelos membros do MP dão em sejo a competência envolveria atuação de agentes estatais com vínculo político estatal disse a ministra Carme Duz segundo ela entender de forma diversa resultaria em diminuir a importância de missão constitucional atribuída ao CNMP sobrecarregando com a revisão de processos disciplinares que não refinarão a todos os órgãos e membros excebados os correcionais competentes não teriam sequer mais importância institucional então trago a reflexão porque é uma decisão recente do Supremo em que diz que não há competência ao Conselho essa é a prejudicial que eu suscito para a reflexão dos demais nós já examinaremos até isso também foi suscitado pela defesa com matéria preliminar conselheira Thaís Ferraz Presidente primeira coisa em relação a esse ponto sustado eu só lembraria que nesse caso nós não estamos diante de uma competência revisional do Conselho que foi o objeto daquele mandato de segurança lá no STF inclusive eu fui a relator aqui no no Conselho do processo disciplinar da revisão de processo disciplinar que acabou dando em seja a mudança ao entendimento do Supremo e ali realmente era um caso de revisão de PAD aqui é uma situação em que o Conselho se julgou competente originariamente para decidir o PAD de servidor porque em âmbito local se verificou que não havia clima não era apenas o risco da prescrição era o fato de que sequer se conseguia constituir uma comissão para fazer o processo administrativo meses se passavam sem que se conseguisse o número necessário de pessoas integrantes de uma possível comissão então foi essa razão pela qual lá atrás o Conselho julgou uma vocatória que deu origem a um PAD e ao mesmo tempo criou um PAD novo instaurou um novo PAD e esse originariamente já aqui no Conselho Nacional por isso me parece que não é bem o caso embora nós estejamos aí julgando um caso de servidor a outra situação que eu queria recuperar é que naquela ocasião eu fui relatora eu não atuei como quem instaura o PAD eu não sou autora de um PAD se alguém for autor de PAD aqui é o próprio Conselho porque o PAD foi instaurado em plenário no julgamento de uma vocatória se decidiu por instaurar o PAD para apurar fatos que ali não estavam ainda sendo apurados então é uma decisão do próprio plenário do Conselho Nacional de maneira que o seu relator não fica impedido de participar depois do julgamento do PAD nem eventualmente de ser relatora e a minha participação especificamente nesse PAD na qualidade relatora se deu numa época em que o conselheiro Feltrinho os senhores devem lembrar esteve em licença e eu acabei sendo por substituição automática a relatora que assumiu a titularidade dos processos dele enquanto ele esteve em licença então apenas para recuperar um pouco o histórico dos fatos e explicar o porquê da minha participação não me parece que seja o caso de se invocar aqui o dispositivo levantado da tribuna que é um dispositivo que serve quando o próprio relator instaura um procedimento ele toma a iniciativa por exemplo de instaurar uma RIEP porque toma conhecimento de algum fato irregular ele toma a iniciativa muitas vezes de propor um PCA ele encampa uma denúncia anônima que acontece também quando ele entende que tem elementos suficientes ele se torna autor da denúncia anônima e aí nesses casos sim por ser o autor ele fica impedido de participar do julgamento mas na qualidade de relator o fato de ser relator de forma nenhuma vai impedir depois de participar do julgamento nem de tomar qualquer medida era apenas para recuperar um pouco o histórico dos fatos conselheiro Fabiano que o debate já se adiantou eu desisto do pedido de vista e acompanho o eminente relator vamos eu acho que deveríamos fazer primeiro examinar as preliminares devemos fazer englobadamente depois passamos a votação do mérito até diante da colocação feita pelo eminente conselheiro Almino Afonso o eminente relator não conhece de algumas preliminares por entender que elas deveriam elas dizem respeito a vocação ao processo de avocação e não a este feito e se coincidas vota pela sua rejeição é isso né é isso especialmente quanto a prejudicial levantada pelo eminente conselheiro Almino Afonso eu gostaria de repetindo o que a doutora Thais a conselheira Thais afirmou que no caso julgado pelo Supremo se estava diante de uma revisão de processo disciplinar e não é esse o caso esse caso é de avocação e o próprio Supremo Tribunal Federal já fixou o entendimento em relação ao CNJ quanto a possibilidade de instauração primária de processo administrativo disciplinar então o conselheiro feito essa decisão do julgamento entre as preliminares e o mérito vossa excelência acompanhando as preliminares o relator perfeito conselheiro o gesto está impedido não é isso conselheira Maria Ester quanto as preliminares inicialmente eu acompanho o relator agora eu também entendo que essa decisão do STF ela abrange qualquer procedimento que envolva o servidor que o conselho não tem atribuição para julgar pades de servidor então eu acho também que não cabe que a gente examinar pades de servidor e nesse ponto eu acompanho a preliminar do doutor Almeida vossa excelência acolheria a prejudicial no sentido de faltar atribuição porque eu acho que tanto em caso de revisão como de processo procedimento originário eu acho que não cabe ao conselho de acordo com a atribuição prevista na constituição julgar procedimentos de servidores conselheira Thais Ferraz eu vou acompanhar o relator apenas acrescentando que nesse caso independentemente da decisão do Supremo ainda que se considere que se aplique de fato para outros procedimentos nós já decidimos isso lá atrás foi uma decisão do conselho lá atrás a instauração originária nós estaríamos revendo uma decisão de plenário não vejo não acho que isso seja impossível poderia o conselho voltar atrás mas esse foi o entendimento que se tomou lá atrás de instaurar num momento em que se entendia que tínhamos plena competência inclusive originária para processar servidor quando fosse necessário e tem um dado que eu acho que a gente precisa acrescentar aqui que é o fato de que esse procedimento assim como o que está na minha relatoria e vários outros que surgiram relacionados a essa situação do Amazonas eles foram considerados quase que incendíveis um decorreu do outro e também até por essa questão por essa razão é que me parece que se entendeu na época até teria que recuperar melhor esse julgamento se entendeu que o ideal era que o conselho mesmo decidisse porque o conselho já tinha decidido todos os casos em relação ao procurador-geral e outros eventuais envolvidos com a mesma situação de irregularidade quer dizer é todo um contexto lá na origem que justificou o entendimento desse conselho nacional pela competência originária para esses procedimentos contra servidor em relação a questão da intimação que eu tinha esquecido de falar quando me pronunciei inicialmente apenas para chamar atenção repisando os argumentos do próprio relator de que a fase inicial não prejudica como se fosse um inquérito jamais anularia o processo disciplinário queria chamar a atenção que na verdade esse PAD foi instaurado na decisão do plenário o plenário tomou a decisão de instaurar poderia ter sido instaurado em outras circunstâncias poderia ter sido instaurado inclusive sem anterior sindicância nós já entendemos que quando há elementos suficientes não precisamos de uma sindicância anterior para instaurar um PAD a partir dali me parece que nós temos um processo esse é o processo que nós temos que olhar nesse processo a acusada foi intimada pessoalmente dos atos e poderia ter constituído seu advogado nos autos ainda que anteriormente em outras fases em outros procedimentos ele já tenha atuado não é obrigação do relator presumir que ele continua se o processo é novo então me parece que por essa razão também não seria caso de anular se fosse caso de anular seria para trás não para frente Conselheiro Almino Afonso eu não sei qual foi a data da abertura do PAD ah sim foi bem antes em 2010 excelência foi uma decisão que sobreveio a partir do recebimento e com uma jurisprudência dinâmica eu tenho defendido aqui que o Conselho Nacional do Ministério Público não pode ser o corrigedor do Ministério Público brasileiro nós temos que ser aqui corrigedores nós não temos estrutura nem de pessoal nem estrutura administrativa para ser o fiscal do Ministério Público brasileiro então se os corrigedores não exercerem o seu papel nós temos que punir os corrigedores para que eles cumpram o seu papel e mantenho dessa forma a preliminar suscitada lembrando o eminente Conselheiro Lázaro que não fosse es fato acompanharia a vossa excelência pelo brilhantismo do voto de vossa excelência inclusive no sentido de fazer a separação de cada tipo colocado em sanção mas que a decisão do Supremo em relação a competência do CNJ ela se restringe realmente a competência não só do CNJ mas do CNMP de originalmente instaurar qualquer procedimento administrativo disciplinar contra membros do Ministério Público de forma originária que foi aquela discussão recente do Supremo que para a felicidade de todos por um voto uma maioria apertada o Supremo Tribunal Federal entendeu que há competência originária dos conselhos aqui por uma questão regimental e até mesmo eu acho que prática o conselho optou para contemplar no seu regimento interno a possibilidade de que fosse notificado a instância de piso a procuradoria a corregidoria local para se manifestar sobre os procedimentos no plazo de 120 dias não correndo essa manifestação o conselho se insurgia mas há essa pequena excelência portanto entende faltar atribuição o conselho nacional conselheiro Adilson Gorgel o relator excelente conselheiro Mário Bonsalha sobre o alcance da decisão do Supremo Tribunal Federal há pouco referida eu lembro que essa decisão se debruça sobre o artigo 130A parágrafo 2º inciso 4 da Constituição que diz cabe ao conselho rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinários de membros do Ministério Público da União e dos Estados julgados há menos de um ano ao interpretar tal dispositivo o Supremo entendeu que o o o o conselho não pode estendê-lo para abranger também a revisão de processos disciplinares de servidores ainda que analisado sob a ótica de as punições eventualmente impostas sob a ótica de ato administrativo a ser examinado pelo CNMP agora no caso em tela nós estamos me parece na seara do artigo 130A parágrafo 2º inciso 3º que diz cabe ao CNMP receber conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União dos Estados inclusive contra seus serviços auxiliares sem prejuízo da competência disciplinar e correcional da instituição podendo avocar processos disciplinares em curso e aqui não há ao mencionar a avocação de processos disciplinares não há qualquer restrição aos membros não há uma referência restritiva aos membros não há uma referência restritiva apenas aos membros como existe no inciso 4º que a referência à revisão é apenas restritiva aos membros então não me parece que haja esse impedimento essa falta de atribuições e como nós de resto já decidimos lá atrás pela vocação penso que não há porque afastar a competência hora do conselho para julgar o processo abocado com essas observações e eu acompanho o eminente relator em sua rejeição às preliminares conselheira Cláudia Chagas senhor presidente no que se refere à revisão dos processos disciplinares até na ocasião fiquei vencida aqui no conselho porque considerava mesmo que o conselho não tinha essa competência o que depois se confirmou no Supremo Tribunal Federal mas eu concordo com o conselheiro Mário quando ele diz que essa situação não se enquadra nessa vedação na verdade eu acho que se enquadra no que já foi lido a possibilidade de membros e órgãos auxiliares enfim então eu supero a preliminar e no mérito eu acompanho o relator Conselheiro Jabba Suá Júnior do mesmo modo senhor presidente Conselheiro Alessandro Tramur acompanha o eminente relator Conselheiro Tito Amaral com o relator bom então quanto as preliminares o conselho por maioria deliberou superá-las com divergência dos conselheiros Almino Afonso e Maria Bom passemos então agora a votação quanto ao mérito da questão o conselheiro Lázaro Guimarães absolve em relação em relação exatamente a que conselheiro Lázaro Vossa Excelência em relação aos levantamentos de recursos não controlados pela investigada ou seja que não está submetido ao sistema AFI e condenando quanto aqueles outros que ela tinha o dever de de controlar votando portanto pela cassação da aposentadoria em relação a esses outros fatos Conselheiro Fabiano Silveira como vota Vossa Excelência Conselheiro Conselheira Maria Ester Companho o relator Sr. Presidente Conselheira Thais Ferraz Com o relator Conselheiro Almino Afonso Conselheira Adilson Gorgel Companho o relator Excelência Conselheiro Mário Bonsália Com o relator Conselheira Cláudia Chagas Com o relator Conselheiro Conselheiro Jarba Soares Júnior Conselheiro Alessandro Tramuzes Com o relator Conselheiro Tito Amaral Com o relator Proclamo portanto o resultado quanto ao mérito o conselho a unanimidade deliberou pela aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria da requerida nos termos explicitados no voto do eminente relator absolvendo-a também de parte das acusações da mesma forma nos termos constantes do voto do relator O item seguinte ainda nas sustentações orais é o item 98 Antes disso a conselheira Cláudia Chagas a excelência havia pedido a palavra só para a leitura de duas resoluções O presidente em seguida também tem uma proposta para ler Senhor presidente eu já encaminhei ao e-mail dos conselheiros duas resoluções e aqui faço só um breve resumo acho que não há necessidade de ler a primeira é uma resolução que cria um modelo nacional de interoperabilidade entre o Ministério Público e o Poder Judiciado é uma proposta de resolução conjunta com o CNJ nós vimos sendo procurados com frequência por vários ramos do Ministério Público relatando a dificuldade de implementação do processo eletrônico uma vez que cada tribunal tinha um sistema uma maneira de receber essas informações e não só o Ministério Público como os advogados como a Defensoria como a AGU todos estavam enfrentando essas dificuldades então iniciamos essa conversa com o CNJ que também por sua vez gostaria de unificar isso até pela relação também dos tribunais com o próprio CNJ enfim estamos propondo aqui isso foi inclusive discutido com os técnicos de tecnologia hoje é da informação dos ramos do MPU e dos estados foi discutido também no CNPG enfim há uma grande expectativa eu apresento e solicito aos conselheiros se possível um esforço para que possamos votar na próxima sessão tendo em vista que o CNJ também vai votar e a segunda resolução que cria o prêmio CNMP quando lançamos o banco de projetos já tínhamos lançado essa ideia de premiar os melhores projetos não houve tempo de debater essa regulamentação dentro da comissão de planejamento estratégico por isso inclusive os conselheiros da comissão eu solicito que leiam com cuidado ontem já tivemos uma breve conversa já surgiram algumas sugestões existem vários modelos de prêmios nós tentamos propor um modelo agora as sugestões serão bem vindas o regulamento tem que ser aperfeiçoado é uma resolução e um regulamento anexo Conselheiro Mário Bonsalha então a feita leitura terá tramitação regimental Conselheiro Mário Bonsalha Senhor presidente eu estou apresentando em nome da comissão do sistema prisional controle externo da atividade policial uma proposta de resolução objetivando aperfeiçoar a resolução número 20 de maio de 2007 aquela resolução que trata do controle externo da atividade policial para passar a prever a realização pelos órgãos do Ministério Público incumbidos de fazer o controle externo da atividade policial de visitas com periodicidade mínima semestral e acompanhadas do preenchimento de formulário a ser aprovado pela comissão pela mesma comissão em modo semelhante que hoje se verifica com o sistema prisional a partir da resolução 56 do CNP ela restabeleceu um formulário e que vem sendo observado com grande progresso para a atuação do Ministério Público na área do sistema prisional acreditamos que esta resolução se aprovada pelos eminentes conselheiros constituirá um grande avanço na tarefa de controle externo da atividade policial por parte do Ministério Público indo ao encontro de reclamas da própria sociedade e dos próprios interesses dos próprios membros do Ministério Público repito discutimos isto ontem na comissão e houve o parecer favorável ao encaminhamento do projeto de lei perfeito a proposta terá a tramitação regimental conselheiro Almino Afonso proposta de resolução já consta na pauta para a votação diz respeito no âmbito do Ministério Público dos Estados e da União e das outras providências eu vou obter de proceder a leitura das considerações até porque os artigos que constam da resolução fazem parte de uma redação final que contou contribuição com a contribuição da conselheira Maristé e o conselheiro Jarvas então resultou na seguinte redação resolve artigo 1º esta resolução regulamenta as atribuições das ouvidorias do Ministério Público brasileiro de ouvidoria nacional do Ministério Público as ouvidorias do Ministério Público dos Estados e da União e sua articulação com os demais conselhos e associações do Ministério Público artigo 2º as ouvidorias do Ministério Público representam um canal direto e desblocratizado dos cidadãos servidores e membros com a instituição com o objetivo de dar efetividade e manter aprimorar um padrão de excelência nos serviços e atividades públicas artigo 3º a função de ouvidor do Ministério Público será exercida com independência institucional preferencialmente em atividade preferencialmente em atividade foi a sugestão da conselheira Maria Esté porque no Ministério Público limitar há um número de membros e nesse caso eles poderiam optar por um membro do Ministério Público inativo por membro de carreira nos demais casos com mais de 10 anos de exercício e em atividade com mandato fixo de dois anos admitindo-se uma única recondução eleito por órgão colegiado da instituição aplicando-se no que couber as normas legais e regimentais pertinentes à eleição do Corregedor Geral do Ministério Público parágrafo 1º ouvidor nacional do Ministério Público será escolhido dentre os integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público em eleição plenária parágrafo 2º ouvidor do Ministério Público será substituído nas falhas férias licenças afastamentos suspensões ou impedimentos pelo ouvidor do Ministério Público substituto na forma da lei específica ou em caso de omissão pelo decano ou membro mais antigo da carreira sugestão do eminente conselheiro Jarvas artigo 4º competência das ouvidorias do Ministério Público inciso 1º receber reclamações de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público inclusive contra seus serviços auxiliar representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público nos termos do artigo 130A parágrafo 5º da Constituição Federal 2º receber reclamações críticas comentários elogios pedidos de providência sugestões de qualquer outro expediente que lhe sejam encaminhados acerca de serviços e das atividades envolvidas pelo Ministério Público comunicando ao interessado as providências acerca de deficiências na prestação dos serviços abusos e erros cometidos por membros e servidores observada a competência da respectiva corredidoria 4º promover articulação e parcerias com os outros organismos públicos e privados visando ao atendimento das demandas recebidas e aperfeiçoamento dos serviços prestados 5º sugerir aos órgãos da Administração Superior do Ministério Público no Conselho Nacional do Ministério Público adoção de medidas administrativas tendo a aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas com base nas informações sugestões reclamações denúncias críticas e elogios recebidos 6º encaminhar se pertinente às instituições competentes as reclamações críticas comentários elogios pedidos de providência sugestões e qualquer outro expedientes que lhes sejam dirigidos acerca dos serviços e atividades desempenhadas por entidades alheias ao Ministério Público 7º apresentar e dar publicidade aos dados estatísticos acerca das manifestações recebidas e providências adotadas 8º encaminhar relatório estatístico mensal e analítico semestral das atividades envolvidas pela ouvidoria aos respectivos órgãos colegiados superiores corregidoria e procuradoria geral e semestralmente relatório analítico ao Conselho Nacional do Ministério Público com os indicadores mínimos constantes do anexo divulgar o seu papel institucional à sociedade artigo 5º a ouvidoria terá estrutura material tecnológica de pessoal permanente e adequada ao cumprimento de suas finalidades e será localizada em espaço físico de fácil acesso à população artigo 6º as manifestações dirigidas à ouvidoria não possuem limitação temática e poderão ser feitas pessoalmente ou por meio dos caras eletrônicas postais telefônicas e outros de qualquer natureza parágrafo único diante do poder dever da administração pública em controlar a legalidade e moralidade de seus atos as informações que apesar de anônimas interessarem ao Ministério Público serão recebidas e será dado conhecimento aos órgãos respectivos quando dotadas de plausividade artigo 7º os órgãos do Ministério Público por meio de seus membros e servidores prestarão prioritariamente as informações e esclarecimentos solicitados pela ouvidoria para atendimento das demandas recebidas no prazo fixado pelo ouvidor de acordo com a urgência artigo 8º as unidades do Ministério Público providenciarão a adequação da estrutura das ouvidorias aos parâmetros fixados nessa resolução artigo 9º promoverá a integração de todas as ouvidorias do Ministério Público visando a implementação de um sistema noticional que viabilize a obtenção de informações necessárias ao atendimento das demandas do Ministério Público artigo 10º com a contribuição estimada do estimado conselheiro Mário Bonsaga aplique-se as disposições da presente resolução às ouvidorias do Ministério Público salvo evidentemente se houver disposição legal em sentido contrário esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação perfeito há consenso contra essa senhor presidente indagaria o alminente conselheiro Almino primeiro uma questão absolutamente menor continua não havendo a referência no seu voto mas mas deixa apenas a observação mas é no que vem aqui está dizendo sim o conselheiro Jabba Soares sugeriu mudança no artigo 3º para o 2º objetivando que o cargo de ouvidor substituto seja provido de observância a legislação local específica em caso de omissão da legislação seria provido pelo decreto o membro mais antigo sugeriu ainda o conselheiro Jabba a inclusão no que dispõe a inserção do dispositivo preservando a observância de lei específica local está no rodo da sugestão do conselheiro Jabba agora veja eu indagaria vossa excelência o que que houve quais alterações que houve em relação ao texto anterior portanto o conselheiro Jabba sugeriu quanto ao artigo ao artigo o artigo parágrafo 2º do artigo 3º a contribuição do conselheiro Jabba ou seja o ouvidor do ministério será substituído trata-se da substituição é porque me parece que no texto anterior que sugeria que fosse o indicado pelo próprio ouvidor e como a regra no ministério público nas ausências impedimentos e também no caso de exoneração ou renúncia ou novo mandato é sempre o decano que assume então eu sugeri que fosse uma regra universal decano só isso mas sem apego se tiver uma norma legal que prevê que seja o decano agora no texto anterior qual era a sugestão de vossa excelência era indicado pelo próprio ouvidor indicado pelo próprio ouvidor ou indicado pelo conselho superior talvez é que eu coloquei eu sugeri o ouvidor é porque o decano não politiza muito essas coisas vai para o conselho superior vai debater acho que o decano como procurador geral quando ele se exonera é o decano quando o corrigedor também na ausência do decano mas é doutor Gugel quando estava no período dele assumiu o decano então normalmente não é o decano no caso é o no MPU não é o decano normalmente é o decano vice-presidente porque o presidente é o próprio é verdade é que o decano foi uma regra geral mas assim acho até que eu até quero resaltar a forma democrática que o conselheiro Almino acolheu discutiu ouviu as sugestões até parabenizar pelo texto agora eu não tenho apego nenhum a essa forma foi só uma sugestão que eu achei de bom de boa ouvita mas pode ser vossa excelência acolheu ou acolhe a proposição do conselheiro para ser o que? referência ao conselho para que seja o conselho superior pelo conselho superior por exemplo no meu estado é o o conselho superior não participa desse processo mas enfim já não há lei em Minas Gerais? tem lei se há lei eu penso que a lei naturalmente regulamenta essa matéria não mas também é questão menor não tem bom o outro ponto conselheiro Almino também a sugestão do conselheiro Jabas foi no sentido de que se colocasse o texto da constituição é isso? na na o texto da constituição no artigo perfeito quarto é um dos seus incisos então aqui inciso primeiro esse é o texto da constituição e o segundo é praticamente uma repetição mas ele mas já estava na proposta original já estava na proposta original certo e a outra sugestão foi da conselheira Maria Esther obrigatoriamente não obrigatoriamente e a questão da a preocupação com a norma eu penso que havendo lei a lei tende a disciplinar de modo abrangente o instituto da ouvidoria talvez até é um constitucional até restringe porque é como manda a constituição talvez até restringindo muito o campo de incidência desta futura resolução devo dizer também procuro discutir as propostas de resolução que são apresentadas com meus colegas e se possível com colegas de outros ministérios públicos também estou frequentando lá no facebook um grupo de ministérios públicos mais de um grupo então vou lá também já que os conselheiros estaduais não vão no facebook eu vou lá e falo a todos são sempre bem vindas inclusive contribuições relevantes eu procuro ouvir no caso em tela eu ouvi a ouvidora do ministério federal a respeito da proposta a doutora ela e a minha posição que está adequada aos termos do diálogo que eu mantive com ela e me parece estar razoável então são essas ponderações senhor presidente os demais conselheiros estão de acordo senhor presidente tendo em vista que nós estamos no processo terminando o regimento eu quero fazer uma análise desta proposta com o regimento por isso eu peço vista perfeito então pedir após o voto do conselheiro Almino Afonso quer dizer apresentando a proposta de resolução pediu vista o conselheiro Tito Amaral então posso colocar que os demais aguardam perfeito bom agora sim essa proposta de resolução é só a leitura como se trata de um tema polêmico eu vou proceder como manda regimentalmente somente a leitura da proposta de resolução embora não haja com o nosso irmão Siamês o CNJ qualquer vinculação as propostas de resolução foi trazido um tema de extrema importância ao meu sentido e já foi objeto de algumas discussões perante esse conselho eu apresento a seguinte proposta de resolução e só vou proceder a leitura de um artigo que é o único artigo da proposta de resolução proposta de resolução proposta que proíbe a subvenção de entidades privativas com fins lucrativos aos congressos seminários simpósios encontros jurídicos e culturais e eventos similares realizados promovidos ou apoiados pelo ministério público e suas escolas oficiais com participação dos seus membros o que difere do CNJ que só tem um artigo essa proposta de resolução artigo 1º fica vedado a subvenção de entidades privadas com fins lucrativos aos congressos seminários simpósios enquanto jurídicos e culturais e eventos similares realizados promovidos ou apoiados pelo ministério público e suas escolas oficiais com a participação dos seus membros essa resolução entrará em vigor portanto está aberta a discussão perfeito a proposta terá tramitação regimental bom item 98 da pauta processo presidente só pela ordem pois não eu creio que no momento eu seja o único advogado que esteja presente aqui no plenário com pretensão de fazer sustentação oral eu represento os interesses e os direitos de 11 representantes do ministério público do estado do Piauí processo de número 113 da pauta de hoje dos quais dois terços desses senhores são já estão acima de 60 anos de idade tem uma comitiva que me acompanha desde as 8 horas da manhã e eu invocando o estatuto do idoso queria pedir a preferência de pauta então o que vossa excelência afirma é que nesse caso mesmo o item 98 não está presente o advogado está presente a parte perfeito então vamos eu já havia chamado depois nós chamamos item 98 da pauta processo 591 de 2011 em que é requerente Alexandre da Silva Arruda juiz federal e requerido o ministério público federal feito da relatoria da conselheira Cláudia Chagas que tem a palavra senhor presidente a questão já é por demais conhecida deste conselho tendo eu até ficado vencida no meu entendimento inicial e hoje já me curvei ao entendimento do conselho vou ler o relatório trata-se de procedimento de controle administrativo instaurado a partir de petição subscrita por Alexandre da Silva Arruda juiz federal em desfavor do ministério público federal o requerente ocupou o cargo de procurador da república e em virtude de sua posse no cargo de juiz federal foi exonerada em 5 de fevereiro de 2004 alega que faz jus à conversão em pecúnia das licenças prêmio não gozadas em decorrência da necessidade do serviço quando de seu exercício como membro do MPF em 17 de fevereiro de 2009 fez o requerimento administrativo postulando a citada conversão o que foi deferido pelo secretário geral do ministério público federal em 11 de fevereiro de 2010 no entanto posteriormente o procurador geral da república reconsiderou a decisão tendo em vista a prescrição quinquenal argumenta o autor que o novo entendimento aplicado pelo procurador geral da república fere o disposto no artigo segundo parágrafo único inciso 13 da lei 9784 de 99 que veda a aplicação retroativa de nova interpretação administrativa o conselheiro Bruno Dantas então relatou solicitou informações ao requerido as folhas 63 barra 104 procurador geral da república prestou informações é o relatório excelência pode prosseguir com o voto o conselho nacional do ministério público em 11 de dezembro de 2012 julgou o processo 157 barra 2010 onde ficou decidido por maioria que a prescrição nos casos de conversão de licença plena em pecúnia não gozadas teria como termo a cor a data em que surgiu a pretensão ou seja a data em que ocorreu o desligamento do ministério público pacificando o entendimento sobre o assunto neste conselho nacional se não vejamos e aqui eu leio a emenda onde se diz não há no âmbito do conselho nacional previsão regimental não isso aqui não importa a matéria relativa ao desacordo do prazo prescricional para conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída é controvertida no âmbito deste conselho nacional que ora se posiciona pela contagem do prazo prescricional a partir da data do acordo um paradigma primeiro de outubro de 2007 ora entende que deva ser contado da extinção do vínculo funcional a doutrina majoritária entende que a contagem do prazo prescricional tem início com o surgimento da pretensão que decorre da exigibilidade do direito subjetivo violado neste sentido não há que se considerar o dia 1º de outubro de 2007 como marco inicial do prazo prescricional porquanto o direito à conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída não surgiu por ocasião do entendimento consignado por este conselho nacional já que a referida decisão apenas deu correta interpretação do direito vigente ao reconhecer devida a indenização com base na responsabilidade objetiva do estado nos termos do artigo 37 parágrafo 6 da constituição federal de 1988 direito dos membros do ministério público ao efetivo pagamento das verbas relativas à conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada quando a determinação do seu recebimento fora realizado em julgamento de procedimentos administrativos anteriores pelo plenário deste conselho manutenção das decisões proferidas por este órgão nacional de controle fundado no entendimento que o termo inicial do prazo prescricional para aquisição dos valores relativos à conversão de licença prêmio não gozadas em precúnia se daria em 1º de outubro de 2007 data do reconhecimento do direito bom diante aqui encerro a citação da emenda relator foi o conselheiro Lázaro Ramos é o nosso ator também é baiano também é baiano se ele só fosse a conselheira nós temos aqui também o Adilson Ramos é verdade bom diante do entendimento consolidado por este colegiado ao qual eu não me filiei mas acato é de se concluir que no caso ocorreu a prescrição o requerente solicitou administrativamente a conversão das licenças prêmio não gozadas em 17 de fevereiro de 2009 como a sua exoneração ocorreu em 5 de fevereiro de 2004 resta prescrito seu direito à conversão em precúnia das licenças prêmio não gozadas uma vez que transcorrido o prazo quinquenal pelo exposto voto pela improcedência do presente procedimento de controle administrativo isso se não houvesse a prescrição após o desligamento com a aposentadoria ele faria jus faria jus mas isso tão somente após o desligamento não em relação àqueles que estão nós teremos sustentação oral então gostaria de dar a palavra eu achei que já conselho a palavra ao doutor Alexandre da Silva Arruda pelo prazo regimental de 15 minutos excelentíssimo senhor procurador da república excelentíssimos conselheiros eu agradeço a oportunidade de manifestar perante esse egrésio de conselho vou tentar ser breve a conselheira excelentíssima conselheira Cláudia Charles resumiu muito bem a questão e levantou a questão da incidência do PCA 157 que foi recentemente julgado eu só gostaria de levantar dois aspectos que no meu entendimento são duas particularidades do meu caso específico que não estariam abrangidos por esse entendimento que foi firmado agora em dezembro de 2012 a primeira questão que que eu gostaria de trazer para o conselho é que o requerimento o meu requerimento ele foi deferido pelo secretário-geral do Ministério Público Federal de acordo com a orientação que era administrativa vigente à época que foi estabelecida pelo procurador-geral da República Antônio Fernando então na época o Ministério Público da União adotava um entendimento que era aplicado a todos os membros que foram exonerados no período de 1º de outubro de 2002 a 1º de outubro de 2007 ou seja nos cinco anos anteriores ao julgamento ao reconhecimento do direito por esse conselho então naquela época todos os membros que foram exonerados ou aposentados nesse período o prazo prescricional somente se iniciava na data do julgamento esse era o entendimento vigente à época eu formulei o requerimento e o requerimento foi deferido com base nesse entendimento enquanto eu aguardava o pagamento houve a mudança de entendimento em 2010 e foi essa interpretação nova que foi adotada ela foi aplicada retroativamente data vênia violando a lei 9784 que trata do processo administrativo federal cujo artigo 2º inciso 13 veda expressamente a aplicação retroativa da nova interpretação no próprio PCA 157 esse PCA que serviu para uniformizar esse entendimento havia o caso de três ex-membros também do Ministério Público que possuíam uma decisão anterior desse conselho favorável e depois houve a mudança de entendimento e o conselho decidiu resguardar a situação desses três membros justamente com base nesse mesmo artigo 2º inciso 13 da lei 9784 eu gostaria de pedir licença para ler um pequeno trecho do voto do excelentíssimo conselheiro José Lázaro Guimarães que muito bem ele resumiu de forma magistral a questão ele citando Maria Silva de Petro ele afirmou no seu voto se a administração adotou determinada interpretação como a correta e aplicou a casos concretos não pode depois vir a anular atos anteriores sob o pretexto de que os mesmos foram praticados com base em erronea interpretação não é admissível que o administrado tenha seus direitos flutuando ao sabor de interpretações variáveis no tempo então eu gostaria de pedir que o conselho apreciasse essa questão da incidência desse mesmo artigo no caso concreto porque já havia um deferimento havia uma interpretação fixada pelo procurador geral da república e depois houve uma mudança que foi aplicada retorativamente e o segundo aspecto que eu gostaria de ressaltar é que o PCA 157 inclusive uniformizou essa questão da prescrição e existe uma proposta de anunciado para que a prescrição comece a correr na data do desligamento do membro da instituição ou desoneração eu não me insurjo contra esse entendimento acho que está correto só que eu acho que a prescrição ela é um instituto que tem que ser analisado por inteiro então eu gostaria de levantar aqui as questões das causas suspensivas e interruptivas da prescrição no caso concreto eu concordo que a prescrição se inicia na data da desoneração no meu caso foi em 2004 só que em 2007 houve o julgamento do conselho e aí incidiu a causa de interrupção da prescrição prevista no inciso 6 do artigo 202 do código civil que é o reconhecimento do direito pelo devedor qualquer ato do devedor que importe reconhecimento do direito nos termos do código civil interrompe a prescrição e o próprio decreto 2910 que regula a prescrição contra a fazenda pública admite a interrupção da prescrição uma única vez e ela volta a correr pela metade nos termos do artigo 9 então no meu caso específico eu fui exonerado em fevereiro de 2004 e em 1º de outubro de 2007 houve o julgamento do conselho então a prescrição estava correndo eram 3 anos e meio de prescrição com o julgamento do conselho ocorreu a interrupção da prescrição nos termos do artigo 202 inciso 6 do código civil e a partir daí a prescrição começou a correr pela metade eu teria mais 2 anos e meio para requerer o prazo terminaria no dia 1º de abril de 2010 e o requerimento foi feito em dezembro de 2009 então apenas se aplicando esse mesmo entendimento adotado no PCA 157 de que se inicia na data da exoneração a minha pretensão também não estaria prescrita porque incidiu uma causa de interrupção da prescrição o Superior Tribunal de Justiça tem a jurisprudência pacífica e reiterada no sentido de que o reconhecimento administrativo da pretensão é causa de interrupção da prescrição e ela volta a correr pela metade nos termos dos dispositivos legais então finalizando eu gostaria então de postular a procedência do pedido com base nesses dois fundamentos que por si só teriam o condão de gerar procedência o primeiro é a impossibilidade da retroatividade da nova interpretação para atingir uma situação que já havia sido decidida pela administração com base na orientação vigente estabelecida pelo Procurador-Geral da República e a segunda é justamente a incidência no meu caso concreto da causa de interrupção de prescrição prevista no artigo artigo 202 inciso 6 do Código Civil e contando com essa causa de prescrição não estaria prescrita ainda a minha pretensão obrigado procurador obrigado a vossa excelência e devolvo a palavra à eminente relatora esse tema já suscitou aqui a calorada das discussões no conselho e na ocasião em que relatei diversas reclamações votei pela procedência vários foram concedidos respeitando a decisão do nosso conselho que dizia que a prescrição era da data da própria decisão depois houve uma revisão o conselho mudou de entendimento então houve uma grande discussão aqui se aquelas pessoas que tinham tido já uma decisão favorável deveriam receber ou não consideramos que as que tinham uma decisão favorável deste conselho teriam direito de receber as demais ainda não quer dizer não poderiam mais requerer talvez o conselheiro Lázaro pudesse contribuir com a nossa discussão que foi relator também né rememorando essa questão da interrupção da prescrição quer dizer nós não chegamos a debater exatamente esse ponto mas a interpretação foi essa né no meu voto eu recordo que apreciou essa questão eu adotei o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição se conta a partir da data do desligamento do do membro servidor agora essa questão bem foi debatida e prevaleceu aqui no conselho eu fui nesse ponto nesse ponto voto vencido que prevaleceu o entendimento de que se deveria tomar como termo inicial a apreciação da matéria pelo pelo conselho a definição do o deferimento ou não pelo conselho aqui mas das reclamas apenas dos três procedimentos específicos que nós tratamos não uma não não porque já já tinham sido daqueles três daqueles três agora vem uma questão nova que é a da aplicação da disposição do código civil quanto a interrupção da prescrição pelo reconhecimento aqui do conselho eu queria até indagar o procurador geral da república e recomeçar pela metade o requerente ele teve inicialmente seu pedido deferido pelo secretário geral e depois o secretário geral ele tinha atribuição para deferir ou indeferir ou ele se manifestava e tinha que levar ao procurador geral da república na verdade o que o requerente afirma é que havia sido deferido com base no entendimento quer dizer haveria uma acho que havia uma orientação do procurador geral da república e o secretário geral então agia cumprindo aquela orientação do procurador geral da república no momento em que deferiu agora depois ele veio a indeferir a isso uma nova orientação e aí foi o outro secretário geral já o seguinte que revogou aquela decisão anterior para indeferir com base na prescrição senhor presidente eu vou pedir vista eu explico porque eu estou analisando um pedido da associação nacional dos procuradores da república que trata dessa questão da conversão em pecúnia há um elemento novo agora da questão da suspensão do prazo esse é um tema absolutamente novo até onde eu lembro aqui no conselho essa questão da interrupção nós não chegamos a discutir o tema que sua excelência traz agora a apreciação do conselho ele não foi também peço vista presidente eu pedi vista de todos os casos envolvendo essa matéria eu não queria deixar de fazê-lo também agora pede porque a gente rediscute isso à luz desses argumentos bom então proclamo o resultado provisório após o voto após o voto da conselheira Cláudia Chagas indeferindo o pedido pediram vista os conselheiros Fabiano Silveira Thaís Ferraz Mário Bonsália mais alguém então esses três conselheiros os demais aguardam senhor presidente quando for possível aquelas resoluções é bem rapidinho acho que em cinco minutos senhores conselheiros na última sessão eu apresentei duas alterações duas propostas de resolução alterando especificamente as resoluções que tratam das inspeções no sistema sócio-educativo nas unidades do sistema sócio-educativo e das inspeções nos serviços de acolhimento e são alterações bastante pontuais das resoluções para poder implementar o sistema eletrônico agora de coleta de dados que vai facilitar bastante a realização das inspeções pelos promotores de justiça em todos os estados e também uma disposição bastante específica que permite dor avante que alterações no formulário que trata dos requisitos da inspeção quais são os critérios que os promotores vão verificar quando forem as unidades possam ser modificados por decisão da comissão ao invés de modificados a cada vez por decisão do plenário como já acontece na comissão do sistema carcerário em relação às inspeções porque a cada modificação e elas acontecem com frequência às vezes até reformulando uma pergunta porque as respostas não estão vindo de acordo com o que a gente gostaria que fosse de acordo com o que a pergunta formulou dependeria de trazer ao plenário enfim a soberbar ainda mais a pauta então a sugestão é de que dor avante as eventuais alterações no formulário de resolução seja para modificar suprimir ou acrescentar fiquem sob a competência da comissão da infância e juventude são essas as pequenas alterações valem para ambas as resoluções e uma terceira que apenas fixa as datas para entrega dos relatórios porque até então nós havíamos definido a periodicidade que ela era bimestral ou em alguns casos ela era semestral mas nós não tínhamos dito quais eram os meses base que nós adotaríamos então alguns estados na inspeção bimestral usavam janeiro, fevereiro outros fevereiro e março e isso estava nos dificultando inclusive a consolidação dessas informações tomando por base períodos comuns então agora nós definimos que as inspeções de janeiro e fevereiro tem prazo para apresentação relatória até o dia 5 de março e assim nós vamos fizemos em relação a toda a periodicidade que está prevista nós não mudamos a periodicidade apenas estabelecemos as datas limite para entrega dos relatórios e os períodos base de apuração são essas as alterações as propostas então terão a tramitação regimental senhor presidente elas já tiveram é um pedido de aprovação que estou formulando é um pedido de aprovação ontem já discutimos na comissão da infância estão todos de acordo com o processo estão aprovadas obrigado senhor presidente porque já vale para março agora foi tão rápido que eu imaginava que fosse apenas a leitura bem chama julgamento item 113 da pauta 113 acabei de chamar 113 da pauta processo procedimento de controle administrativo 1538 de 2010 da relatoria do conselheiro Mário Bonsalha requerente comissão de controle administrativo financeiro requerido o ministério público do estado do Piauí vossa excelência tem a palavra conselheiro Mário Bonsalha obrigado senhor presidente o procedimento de controle administrativo instaurado a partir de deliberação da comissão de controle administrativo financeiro tendo por objeto levantamento de informações detalhadas acerca do pagamento de remunerações aos membros e servidores do ministério público do estado do Piauí a exemplo do que ocorreu também com relação aos demais ministérios públicos foram solicitadas informações pertinentes ao ministério público do estado do Piauí o qual respondeu aduzindo que além do subsídio apenas as seguintes verbas são pagas aos membros ajuda de custo verba de representação e gratificação por substituição nos termos da lei complementar estadual 12 barra 93 ou seja não há no âmbito do MP do Piauí pagamento de auxílio transporte auxílio moradia gratificação por prestação de serviço à justiça do trabalho e outros diversos benefícios aqui alencados não apenas aqueles mencionados acrescentou também a administração do MP do Piauí que em regra não é incorporada nenhuma verba de natureza remuneratória ou indenizatória no entanto 11 membros percebem além do subsídio uma gratificação incorporada solicitei esclarecimentos específicos quanto a referida incorporação esses esclarecimentos foram prestados argumentando a administração do MP do Piauí por sua regularidade solicitei o encaminhamento de cópias integrais dos processos administrativos relativos às concessões das gratificações incorporadas pelos 11 membros aludidos nas informações essas informações foram encaminhadas os 10 membros beneficiados pela incorporação de gratificação tiveram oportunidade se manifestar nos autos eles em síntese narram individualmente histórico de implantação e reimplantação da gratificação incorporada ao subsídio de cada membro juntando ao processo extensa documentação pertinente às respectivas situações é o relatório senhor presidente excelência pode prosseguir com o voto o presidente PCA como dito teve por objeto o levantamento de informações detalhadas acerca do pagamento de remunerações aos membros servidores do MP do Piauí no cotejo das questões formuladas pela comissão de controle administrativo e financeiro deste conselho com as informações e documentos prestados pelo senetista procurador gerado de justiça do estado do Piauí decorre o que segue aqui eu vou me centrar nas parcelas que o Ministério Público do Piauí afirma pagar analisando-as separadamente primeiro parcelas de natureza remuneratória ou indenizatória incorporadas ao subsídio informou-se que em regra não há parcela de natureza remuneratória ou indenizatória incorporada ao subsídio dos membros do MP do Piauí no entanto esclareceu-se que 11 membros recebem parcela referente a incorporação de gratificações pelo exercício de funções de direção chefia ou assessoramento conforme cópias dos atos de concessão dos procedimentos que os embasaram e dos contra-cheques de seus beneficiários nos 12 meses que antecederam a informação prestada conforme juntada a folha 33 barra 138 quanto a esses beneficiários entendeu o Ministério Público do Piauí com base no artigo 4 inciso 5 da resolução CNMP número 9 de 2006 pela possibilidade de reativação das gratificações incorporadas ao subsídio que haviam sido retiradas em julho de 2005 em razão justamente da implementação do regime de subsídios consignou-se que por não estarem compreendidas na parcela única do subsídio essas verbas poderiam ser pagas aos membros sendo admitido porém reconhecimento de sua incorporação aos respectivos vencimentos desde que preenchidos os requisitos para tanto antes das mudanças legislativas que suprimiram a figura da incorporação remuneratória e desde que respeitado o limite imposto pelo teto salarial portanto as vantagens pessoais decorrentes do exercício de direção chefia o assessoramento constituiriam direito líquido e certo dos requerentes que as haviam incorporado à remuneração por terem comprovado cinco anos ininterruptos de exercício em tais funções o mais de dez anos intercalados antes da emenda antes de 16 de dezembro de 1998 data em que passou a vigorar a emenda constitucional número 20 que deu nova redação ao artigo 40 parágrafo 2 da constituição federal vedando implicitamente a incorporação de gratificações dessa natureza esse entendimento restou consignado no bojo do processo administrativo MP Piauí número 225 barra 2009 com base com base na decisão colacionada a folha 217 224 referido feito a gratificação de três membros Antônio Gonçalves Vieira Fernando Melo Ferro Gomes e Ilo de Almeida Souza foi reincorporada e seu pagamento foi restaurado já o requerimento de outros quatro membros Alípio de Santana Ribeiro Antônio de Pádua Ferreira Linhares Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues e Rita de Fátima Teixeira Moreira Souza foi acolhido por decisão do Procurador-Geral que encampava o parecer de Folhas 278 barra 283 no mesmo sentido foram as decisões do processo administrativo número 18 barra 2009 em benefício do Procurador de Justiça Augusto César de Andrade no processo administrativo número 65 2009 em benefício da Procuradora de Justiça Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando no processo 104 2009 tendo por beneficiar a Procuradora de Justiça Terezinha de Jesus Marques e no processo administrativo 67 2009 favor da Promotora de Justiça Zélia Saraiva Lima a gratificação dos referidos membros foi reimplantada mediante portarias individuais após processo administrativo que se prestou a verificação da presença dos requisitos para as incorporações a síntese dos processos administrativos que deram suporte à implantação ou reimplantação das gratificações incorporadas dos 11 membros em questão encontra-se a folha 148 barra 153 examinando-se atentamente a documentação costada aos autos verifica-se que os 11 membros acima referido de fato já haviam incorporado as sobreditas gratificações pelo exercício de função de direção chefia ou assessoramento por terem preenchido os requisitos para tanto antes da promulgação da emenda constitucional 20 barra 98 em conta dos autos além das certidões de tempo de serviço as portarias de designação de nomeação para o exercício dos cargos de comissão ou funções de confiança no âmbito da administração superior do MP do Piauí a comprovar o preenchimento do requisito para aquisição do direito à incorporação verifica-se quanto a cada um dos referidos membros o seguinte o procurador de justiça Alípio de Santana Ribeiro teve a gratificação inicialmente incorporada por meio da portaria 104 barra 96 com certidão emitida em 5 de 6 95 comprovando mais de 14 anos intercalados de exercício em cargos de competição comissão e funções de confiança o procurador de justiça Antônio Gonçalves Vieira teve a gratificação incorporada mediante portaria no brutal com certidão de 9 de 5 95 comprovando mais de 12 anos intercalados em exercício de cargos de comissão e funções de confiança o procurador de justiça Antônio de Pádua Ferreira Linhares teve a gratificação incorporada pela portaria 425 barra 96 que reconhecia mais de 5 anos em interruptos de exercício de cargos em comissão certidão folhas 479 o procurador de justiça Antônio o procurador de justiça Augusto César de Andrade incorporou a gratificação pela portaria 280 2003 com base em certidão de 5 de 6 95 comprovando mais de 11 anos intercalados em exercício de cargos em comissão ou funções de confiança o promotor de justiça Fernando Melo Ferro Gomes teve a gratificação incorporada mediante a portaria nº 320 barra 99 com base em certidão comprovando mais de 5 anos ininterruptos em cargos de comissão ou função de confiança o procurador de justiça a gratificação incorporada mediante a portaria 264 barra 99 baseada em certidão datada de 25 de maio de 98 comprobatória de 5 anos ininterruptos de exercício em cargo de comissão funções de confiança a procuradora de justiça e a neide assunção Tavares Rodrigues teve a gratificação incorporada pela portaria 173 barra 99 com base em certidão de 16 de 6 de 97 atestando mais de 5 anos ininterruptos no exercício de cargos em comissão ou funções de confiança eu já estou quase acabando a procuradora de justiça Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando incorporou a gratificação quando da publicação da portaria 510 2003 que se escorou em certidão de 29 de 8 2003 atestando 5 anos ininterruptos de exercício em cargo em comissão ou função de confiança a promotora de justiça Rita de Fátima Feteixeira Moreira Souza teve a gratificação incorporada por meio da portaria número 401 barra 96 com base em certidão de 6 de maio de 97 atestando mais de 11 anos intercalados de exercício em cargo em comissão ou função de confiança a procuradora de justiça Terezinha de Jesus Marques teve a gratificação incorporada mediante a portaria de 312 barra 94 com base em certidão de 6 de maio de 97 atestando mais de 11 anos intercalados de exercício em cargos em comissão ou funções de confiança finalmente a promotora de justiça Zélia Saraiva Lima teve a gratificação incorporada por meio da portaria 44 2004 baseada em certidão de 31 de 11 de 2000 atestando mais de 13 anos intercalados em exercício de cargos em comissão ou funções de confiança ressalte-se que nas decisões supracitadas proferidas no âmbito do MP do Piauí constou ressalva expressa no sentido de que o teto remuneratório constitucional deve ser respeitado e que eventuais valores excedentes ao teto devem permanecer congelados até que sejam por ele absorvidos nos termos do artigo 4 da resolução CNMP nº 9 2006 bom agora passo a outra verba paga pelo Ministério Público do Estado do Piauí ajuda de custo em relação ao item B do quesito formulado pela Comissão de Controle Administrativo e Financeiro informou o MP do Piauí que há pagamento de ajuda de custo nos casos previstos no artigo 89 da Lei Complementar Estadual Lei 12 barra 93 com a ressalva dos postos no artigo 136 inciso terceiro da mesma lei a remoção por permuta não confere direito à ajuda de custo ante as informações apresentadas conclui-se que tal ajuda de custo encontra esteio no artigo 50 inciso 1 da Lei 8.625 barra 93 bem como no artigo 6º inciso 1 a linha A da resolução CNMP número 9 barra 2006 que permite o referido pagamento como verba indenizatória não adestrita o limite do teto remuneratório constitucional conforme previsto na Constituição artigo 37 da Constituição parágrafo 11 pois de caráter transitório e individual passo a terceira espécie de remuneração paga pelo MP do Piauí verbas de representação no ao pagamento de verbas de representação e tem e inclusive pelo exercício de cargos de direção confiança junto aos órgãos da administração superior nas hipóteses do artigo 38 da lei complementar estadual 1293 também a previsão de pagamento de verba em questão na lei de 1625 no artigo 4 da resolução CNMP número 9 barra 2006 em tratando exercício de cargo de direção ou confiança na administração do Ministério Público outra verba gratificação por exercício cumulativo de cargos funções promotorias ou ofícios ou acumulação de serviço decorrente de férias ou afastamento de outros membros afirma o Ministério Público do Piauí que é realizado o pagamento de gratificação de substituição por cúmulo de serviço apenas decorrente de férias ou afastamento de outros membros nos termos do artigo 86 da lei estadual 1293 verifica-se portanto que o referido pagamento tem sido realizado de forma regular pelo órgão ministerial piauiense eis que encontra fundamento no artigo 5012 da lei 8625 barra 93 bem como observa o disposto no artigo 4 parágrafo 1º da resolução CNBP 9 de 2006 conclusão da análise dos autos e da legislação aplicável verifica-se que o Ministério Público do Estado do Piauí tem concedido as verbas referidas nos itens A, B, E I, J e N do questionário formulado pela comissão em consonância com a lei 8.625 barra 93 com a lei complementar estadual 1293 e com os artigos 4 e 6 da resolução CNBP número 9 barra 2006 no mais não seria despiciendo registrar que nos contra-cheques juntados as folhas 61 barra 138 referente às remunerações creditadas entre março de 2010 e fevereiro de 2011 aos membros que tiveram gratificação incorporada ao subsídio constata-se haver rubrica específica referente ao redutor constitucional de onde se observa cumprimento a regra constitucional relativa ao teto remuneratório diante de todo exposto senhor presidente não vislumbrando irregularidade remuneratória no âmbito do Ministério Público do Piauí voto pelo arquivamento do feito concedo a palavra ao doutor Antônio Carlos Acosta e Silva que falará pelos requeridos presidente é mais membro deste conselho depois desse judicioso voto do eminente conselheiro Mário pouco ficou muito fácil aqui pra pra mim só dizer acrescentar que eu não falo em nome do Ministério Público isto fica claro eu falo em nome de 11 membros do Ministério Público que ficaram tão preocupados e com aquela preocupação inata às pessoas de bem no sentido de tanto que se apresentaram espontaneamente aos autos trazendo todos os elementos possíveis que pudessem dirimir com as dúvidas a respeito da legitimidade das verbas que eles percebem e que portanto não infringem sobretudo como dito pelo relator o normativo a resolução número 9 com alteração introduzida pela resolução número 15 do Conselho Nacional do Ministério Público notadamente o artigo 4º inciso 5º que diz incorporação de vantagens pessoais decorrente de exercícios de função da direção chefia ou assessoramento e da aplicação do parágrafo único do artigo 232 da lei complementar 7593 ou equivalente dos estados ao que preencherem seus requisitos até a publicação da emenda constitucional número 20 16 de setembro 96 acrescentar apenas ao judicioso pronunciamento do eminente conselheiro acrescentamos a título de boa fé princípio que rege as pessoas de bem assinalando no nosso arrasoado também que essas tais incorporações não foram feitas de má fé portanto e que todas as corporações deferidas aos requerentes foram feitas mediante tramitação regular de processo administrativo que tramitaram no âmbito da Procuradoria Geral de Justiça obedecendo ao princípio do devido processo legal com parecer favorável da assessoria jurídica e posterior expedição das portarias como mencionado também pelo eminente relator ademais acrescentamos em nosso arrasoado que todas as procuradorias estaduais do Ministério Público vêm pagando normalmente a gratificação objeto do presente PCA com consoante faz prova com copa dos ofícios expedidos para se procurar da Federação Bahia Pará Rio Grande Norte Sergipe Rio Grande Sul e Goiás portanto eu acho que a matéria é de fácil deslinde não requer autoindagação e ratifico e reitero o pedido de arquivamento do presente PCA da Vossa Excelência doutor Antônio Carlos da Costa de Silva indago se há divergência o eminente relator vota pelo arquivamento não há divergência o sorriso que o advogado compareceu à tribuna nós também no lugar dele estaríamos sorrindo sem dúvida proclamo portanto o resultado o conselho a unanimidade deliberou pelo arquivamento do feito nos termos do voto do eminente relator e vamos suspender a sessão por 15 minutos vamos levantar um pouco esse café eu já abandonou não, mas eu tenho eu tenho tempo sem ir aí no período de coisa mas pela semana passada não tinha eu já eu já eu já eu já eu já com licença é leve é eu vou achilar quando tem sessão do supremo aí eu como é leve vale 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 Revolta, reclamação para preservação da competência da autoridade das decisões do Conselho, processo número 1554 de 2012, da relatoria da conselheira Thais Ferraz, em que é requerente Fernando César Sgarbossa, promotor de justiça do Estado do Rio Grande do Sul e requerido o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência tem a palavra, conselheira Thais. Trata-se de reclamação para preservação da competência da autoridade das decisões deste Conselho, instaurada por provocação de Fernando César Sgarbossa, promotor de justiça do MP do Rio Grande do Sul, em que alega que a referida unidade ministerial teria violado a resolução 30 de 2008 do CNMP e a decisão deste Conselho, no procedimento 267 de 2009, ao reduzir o tempo de sua designação para as funções eleitorais, subtraindo o interregno correspondente a período em que teria exercido função eleitoral no ano de 2009. O requerente informou que, embora inexista ato formal na forma escrita, houve geração de efeitos com a sua exoneração das funções eleitorais no último dia 7 de janeiro de 2013, segundo demonstram os documentos que acostou aos autos. A resposta ao PGJ ao pedido de reconsideração, que remeteu ao requerente em 28 de dezembro de 2012. E, em contraposição a isso, a informação de despacho do PGJ, ainda em 2011, designando o requerente por um período completo de dois anos. Seriam dois atos contraditórios aí a demonstrar que houve uma subtração de um período de seis meses na designação para o período eleitoral. Alegou preliminarmente a anulidade procedimental da sua exoneração e da função eleitoral, em razão da ausência de decisões escritas por parte da subcordidoria geral e da falta de certificação pessoal. No mérito, afirmou que a decisão era impugnada, criou exceção não prevista na Resolução 30, indo observando regra expressa da designação como titular por prazo ininterrupto de dois anos, além de descumprir a decisão do CNMP no procedimento 267, que teria caçado o ato de sua designação para o exercício de função eleitoral ainda em 2009, não trazendo qualquer previsão no sentido de ser abatido tal período na próxima designação para função eleitoral. Sustentou ainda que, em decisão liminar, o relator daquele feito asseverou que a postergação de sua designação não causará mais do que mero aborrecimento ao postulante, já que, quando for designado promotor eleitoral, exercerá a tal função pelo prazo fixo de dois anos. Pugnou, por fim, pela anulação do ato de exoneração, a fim de que seja mantido nas funções eleitorais pelo prazo ininterrupto de dois anos, prorrogando-se o prazo da designação eleitoral em face da referida exoneração. Em estado a se manifestar, o doutor Eduardo de Lima Veiga, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, apresentou informações no sentido de que o requerente, por não ter concluído os dois anos nas funções eleitorais em junho de 2009, por força de decisão deste Conselho, não figurou no final da lista de espera, retomando as funções como titular da 55ª Zona, em 11 de junho de 2011. Afirmou que o doutor Fernando Scarboza teve sua designação eleitoral fracionada em dois períodos, a saber, 4 de janeiro de 2009 a 10 de junho de 2009, 158 dias, e 11 de junho de 2011 a 7 de janeiro de 2013, 577 dias, atuando como titular em um total de 735 dias. Informou, por fim, que estava inicialmente previsto o término das funções eleitorais do requerente em 3 de janeiro, mas que a data do término foi ajustada para 7 de janeiro, considerando que o artigo 5º da Resolução 30 estabelece que as investiduras em função eleitoral não ocorrerão em prazo inferior a 90 dias da data do pleito e não censarão em prazo inferior a 90 dias após a eleição. Por meio da decisão das folhas 112 e 119, indeferir a liminar por não vislumbrar irreversibilidade da medida e não vislumbrar o perigo da demora. Esse é o relatório. A excelência pode prosseguir com o voto. Eu vou procurar resumir para facilitar. A questão é a seguinte. Num julgamento anterior, esse Conselho Nacional anulou uma designação do requerente para as funções eleitorais que tinha acontecido em dissonância com as exposições da Resolução 30. Ele estava já no exercício das funções eleitorais por seis meses e, com aquela decisão, então, foi anulado o ato de designação e ele retomou, então, as atividades normais sem o exercício da função eleitoral. Feita a lista, chegou o momento, então, de ele ser designado para as funções eleitorais. Ele é designado por um período de dois anos, em princípio, mas acontece que se faz uma interpretação, quando já se estava chegando próximo do término, há seis meses do término, no sentido de que se teria que abater aqueles seis meses anteriores em que ele havia exercido as funções eleitorais, num período em que nós consideramos nulo. E a discussão é justamente essa. Se abate ou não abate. E a nossa decisão, naquela época, não mandou abater. Pelo contrário, entendeu que aquela designação era nula e, até onde eu entendo, o nulo não produz efeitos. Eu só não concedi a eliminar nesse caso porque entendi que era irreversível. Se ele voltasse a exercer e a interpretação que prevalecesse fosse a da administração, ele teria exercido por mais de dois anos, ao contrário, se nós aguardássemos. É um procedimento recente. Agora há pouco acabou a designação no critério da administração. E o meu entendimento é de que, tendo sido declarada nula a designação dele originalmente, nós não podemos computar aquele período e descontar dos dois anos de exercício da função eleitoral que ele teria que cumprir com a designação que foi feita já de acordo com os critérios da Resolução 30, observada a colocação dele na lista de antiguidade para o exercício da função. Então, esse é o voto, senhor presidente. Concedo a palavra, pelo prazo regimental, a doutor Fernando César Esgarboça, que tem a palavra. Senhor presidente, doutor Roberto Curugiel, procurador-geral da República e presidente desse conselho. Essa é a última senhora relatora, Thaís Chile Ferraz, demais conselheiras e conselheiros. Tinha preparado aqui muita, uma argumentação sobre a questão, mas fui, eu tenho mesmo a felicidade do advogado de Piauí, do Piauí, nesse momento. Eu fiz só alguns pequenos tópicos fáticos que me parece, além da decisão, elas são importantes até porque essa decisão ela vai refletir, porque naquele procedimento 267, 2009, em que se caçou a minha designação por afronta à resolução, na sequência vem um novo procedimento contra ato do Ministério Público Gaúcho, que designou vários promotores para a comarca de Porto Alegre nas funções eleitorais. Também foi revista e anulada essa designação, e se a interpretação fosse essa mantida do Ministério Público do Rio Grande do Sul, seria talvez num prazo de 10 anos, aí haveria também esse abatimento, porque lá na comarca de Porto Alegre são seis promotores eleitorais para 100 cargos. Então ficaria com aquela reserva, aquele banco de horas no tempo. A questão, como diante de tudo que se viu já hoje nesse julgamento, e foi um aprendizado nessa sessão do Conselho, ela é singela, mas ela precisa também ser destacada em alguns pontos específicos dessa questão. O Procurador-Geral de Justiça, ele asseverou no primeiro ato que o período completo seria de dois anos. Na sequência, isso que talvez sirva como recomendação para o Ministério Público Gaúcho, na sequência, como que se deu a ciência dessa exoneração antecipada? Numa conversa informal desse promotor, com uma colega da promotoria de Itacoara, porque a zona eleitoral abrange Itacoara e Parobé, se disse no dia 11 de dezembro, olha, já teve reforma da decisão. E o ato, nunca existiu um ato escrito que mudou essa designação. Se contatou e se pediu a subcorregidoria geral, e aí vejam que no procedimento 199-2009, esse Conselho recomendou à Procuradora-Geral de Justiça, na época, que ela e o Procurador-Geral de Justiça indicasse para as funções eleitorais. O Ministério Público Gaúcho fez o seguinte, ele mudou o provimento, em vez de delegação ao Corregedor-Geral, que delega o subcorregedor-Geral, ele trocou um termo dizendo que ao subcorregedor-Geral cabia a operacionalização da indicação. Mas, na prática, nada mudou. Porque o subcorregedor-Geral é que decidiu, sem ato escrito, sem qualquer explicação, a fundamentação dos atos veio só na sequência, e aí com um esforço argumentativo do Procurador-Geral de Justiça, para buscar alguma exceção que a resolução e o Conselho Nacional não trazem. Então, esquecendo da resolução 30-2008, o Procurador-Geral de Justiça manteve a decisão do subcorregedor-Geral, e veja que, então, ele admite que segue sendo o subcorregedor-Geral quem decide sobre as indicações eleitorais, e foi juntando resoluções do TSE, disposições e exceções sempre expressas do Código Eleitoral, de suspensão, e essa fundamentação nunca enfrentou a regra expressa do prazo de dois anos. Então, o que espantou nesse caso é que nunca houve ato escrito da subcorregedoria-Geral, não houve ciência, e talvez isso se preocupe se ato dessa já ex continue se repetindo no Ministério Público Raúcho, em que as decisões são feitas por um telefonema, e o telefonema da colega acaba revogando o ato sem ciência do interessado. Teria mais outras questões a pontuar, mas a questão é simples, de que esse próprio conselho já decidiu, no procedimento, quando enfrentou o procedimento de controle administrativo 791-2010-58, julgado em 18 de maio de 2011, relativo a ato administrativo do Ministério Público de Pernambuco, que a resolução do 30-2008, ela não contempla nenhuma hipótese de suspensão do período de contagem da designação. Também, no procedimento administrativo, de controle administrativo 10-29-2008, se determinou, e o Conselho já naquela época determinou, que o afastamento e a alteração da resolução, ela não pode ocorrer em casos concretos, ela tem que observar critérios e ritos procedimentais. E desde 2008 se segue assim. Então, já para evitar o uso de todo o tempo, a questão é que a regra expressa da resolução, no artigo 1º, inciso 4º, é prazo interrupto de dois anos, e é isso que vem, que venho, como promotor de justiça, e como administrado, e como, embora muito se falou do interesse público, buscando o interesse público e a confirmação das decisões da resolução, se vem pedir que se reconheça que o prazo deve ser ininterrupto de dois anos e se retorne pelo prazo, que são cinco meses e alguns dias, da designação eleitoral anterior. Obrigado. Obrigado, a vossa excelência. Indagos, se a eminente relatora tem alguma consideração para fazer? Não, senhor presidente. Eu estou, na verdade, determinando, então, que se retome o fluxo do prazo que foi indevidamente interrompido, até que ele feche os dois anos. Advergência do voto da relatora. Proclamo, portanto, o resultado. O conselho à unanimidade deu pela procedência do pedido nos termos explicitados no voto da eminente relatora. Item 47. Item 47 da pauta. Item 47 da pauta. Procedimento de controle administrativo. Processo número 1085 de 2011 da relatoria do conselheiro Mário Bonsalha. É requerente da associação do Ministério Público do Estado de Pernambuco e requerido à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Vossa Excelência tem a palavra o conselheiro Mário Bonsalha. Presidente, trata-se de procedimento de controle administrativo iniciado a partir de requerimento formulado pela Associação do MP de Pernambuco e pela promotora de justiça Isabela Rodrigues Bandeira Carneiro Leão com o escopo de desconstituir a ato administrativo pelo qual o Excelente Ex-Procurador-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco julgou pedido de reconsideração em sede de conflito de atribuições no sentido de reconhecer a sexta promotoria de justiça de defesa da cidadania de Jaboatão dos Guararapes a atribuição para tutela de todos os direitos relacionados à habitação e ao urbanismo. Tentando resumir, mas aduzem os requerentes que tal decisão ofende resolução CPJ 4.2002 bem como princípios constitucionais de regência da administração pública em especial os da legalidade da impessoalidade e da eficiência. Esclarece que a segunda requerente promotora de justiça Isabela Rodrigues é titular da sexta promotoria de justiça de defesa da cidadania daquela comarca, Jaboatão e que ela foi surpreendida com a remessa de 120 procedimentos relativos à habitação e ao urbanismo oriundo da terceira promotoria de justiça da mesma comarca por suposta falta de atribuição desta. Suscitado o conflito de atribuições, o CNT Procurador de Justiça decidiu por atribuir a sexta promotoria de justiça de cidadania às demandas envolvendo direito humano à moradia e à acessibilidade e para a terceira promotoria os feitos atinentes ao uso e ocupação do solo, patrimônio paisagístico e estético-urbanístico. A via legos requerentes que em sede de recuseração provocada pelo promotor de justiça titular da terceira promotoria de justiça de cidadania o Procurador-Geral mudou o seu entendimento para definir que a tutela de todos os direitos relacionados à habitação e urbanismo seria a atribuição da sexta promotoria de justiça dos direitos de cidadania. Por tais motivos vislumbrando vícios nessa decisão do Procurador-Geral de Justiça, os requerentes pleiteiam a sua desconstituição e que sejam remetidas as demandas referentes aos temas de habitação e urbanismo para a terceira promotoria de justiça e cidadania. Houve um pedido liminar que foi por mim indeferido por não observar o pressuposto do Fumos Boniuris. O Procurador-Geral de Justiça prestou informações defendendo a legalidade e regularidade dos autos. O promotor de justiça titulado da terceira promotoria de defesa e cidadania também teve a oportunidade de se manifestar nos autos fazendo através de manifestação acostada aos autos defendendo a regularidade do ato do Procurador-Geral de Justiça em síntese ao relatório, senhor presidente. Excelência, pode prosseguir com o voto. O ato administrativo objeto de impugnação no presente feito consiste em uma decisão do CNT por causa do Geral de Justiça do Estado de Pernambuco que julgou em procedente pedido de reconsideração em sede de conflito de atribuições para reconhecer a sexta promotoria de justiça de defesa da cidadania de Jaboatão dos Guararapes a atribuição para tutela de todos os direitos relacionados à habitação e urbanismo. Preliminarmente, tem-se que esse conselho já decidiu carecer de competência para dirimir conflito de atribuições por se tratar de questão relacionada com a atividade de fim do Ministério Público. PCA nº 1556-2009 relator Cláudio Barros julgado em 24 de 2 de 2010 PCA 501-2008 relator Thaís Ferraz julgado em 31 de 8 de 2010. Ainda nos termos do artigo 9, 11 da lei orgânica do MP de Pernambuco cabe ao Procurador-Geral de Justiça derimir conflitos de atribuição entre membros do Ministério Público. É o que diz o artigo 9, compete ao Procurador-Geral de Justiça como órgão da Administração Superior 9, dirimir conflitos de atribuição entre membros do Ministério Público designando quem deva oficiar no feito. Dessa forma, o pleito dos requerentes esbarra em matéria relativa à competência legal do MP de Pernambuco, sendo insuscitível de revisão ou desconstituição por esse Conselho sobre pena de violação à independência funcional, no caso do Procurador-Geral de Justiça. E, ainda que ultrapassada esse óbvio em relação às demais alegações contra a violação de princípios constitucionais, cabe ratificar o entendimento desarado em sede e eliminar, que peço vênia para transcrever. De fato, quanto à suposta violação ao contraditório, observo que, no procedimento decisório de cumprir atribuições, o interesse está em jogo é o interesse público e do próprio Ministério Público em fazer respeitar as atribuições legalmente estabelecidas, apenas, secundariamente, haveria o interesse próprio da promotora de justiça requerente. É lícito ao administrador conhecer, resolver pedido e consideração de suas decisões. Alegada a violação ao princípio da eficiência tampouco se evidencia nesta análise. Já a alegação de violação ao princípio da impessoalidade mostra-se mais relevante. Há já vista que, nas demais promotorias de Pernambuco, a solução dada ao mesmo problema é diferente da que se conferiu no caso concreto ou analisado. De todo modo, embora o tratamento desigual possa sugerir violação do princípio da impessoalidade, há de se ter em conta que a concessão de eliminar, e aqui eu afastei a concessão de eliminar na época por falta de elementos necessários para tanto. logo, para o segundo, restaria, neste momento, apenas a análise quanto a eventual ofensa ao princípio da impessoalidade, tendo em vista que foi informado que outras promotorias de justiça do Estado de Pernambuco, há acumulação da atribuição de meio ambiente com as atribuições de habitação e urbanismo, conforme declarações de folhas 99 barra 110. A atuação das promotorias de justiça de jabotão dos gararapes, inclusive as promotorias de justiça de defesa da cidadania, está definida no anexo 3 da resolução 4 de 2002 do Colégio de Procuradores de Justiça, publicado no Diário Oficial de 12 de setembro de 2002. E aqui temos então que compete a terceira promotoria de justiça de direitos da cidadania, matéria atinente ao meio ambiente e patrimônio histórico-cultural. E a sexta promotoria de justiça de direitos da cidadania, temas relacionados a aspas cidadania, fecha aspas. Constante se verifica a sexta promotoria de justiça de cidadania, de Guararapes, que é atitularizada pela requerente, tem como atribuição específica a cidadania, enquanto a terceira promotoria de justiça da mesma comarca atua nas áreas de meio ambiente e patrimônio histórico-cultural. Por sua vez, a resolução CPJ-01-2002 expressamente definiu essas áreas de atuação. O anexo 3 dessa resolução estabeleceu que o promotor de justiça de defesa de cidadania deve ater-se às seguintes matérias em seus ofícios. Habitação e urbanismo, atribuição específica, tutela e patrimônio paisagístico, estético e urbanístico. 2. Tutela dos interesses difusos e coletivos relacionados às funções urbanísticas de habitação, trabalho e recriação. Meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. Atribuições específicas, tutela do solo, das águas, do ar, da fauna, tutela do patrimônio florestal, histórico e cultural, tutela do patrimônio artístico. Observa-se a disparidade de atribuições dessas duas áreas específicas. Certo que habitação e urbanismo implica a tutela do patrimônio paisagístico, estético e urbanístico e dos interesses difusos e coletivos relativos às funções urbanísticas de habitação, trabalho, circulação e recriação, ao passo que meio ambiente e patrimônio histórico e cultural relaciona-se com a tutela do solo, das águas, do mar, do ar, da fauna, do patrimônio florestal, histórico e cultural e do patrimônio artístico. Ressalto-se que a 12ª e a 13ª promotoria de justiça de defesa da cidadania da capital tem a denominação de promotorias do meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. Isto é, a mesma denominação dada à 3ª promotoria de justiça de defesa da cidadania do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural de Jaboatão, do Guararapes, Pernambuco. E sua atuação limite-se ao que definido na norma acima transcrita como atribuição da área de meio ambiente e não abrangendo a matéria de habitação e urbanismo. Dessa forma, não se vislumbra a violação do princípio da impessoalidade nem tampouco ilegalidade na acumulação das demandas que envolvem habitação e urbanismo sob a 6ª promotoria de justiça de defesa da cidadania de Jaboatão dos Guararapes. Antes de todo exposto, julgo improcedente o presente IPCA com base na ausência de competência desse Conselho para deliberar sobre conflito de atribuições, bem como na legalidade da atribuição conferida à 6ª promotoria de justiça de defesa da cidadania de Jaboatão para os feitos envolvendo direitos de habitação e urbanismo. Ou seja, esse Conselho não tem atribuições para manifestar-se sobre decisão proferida pelo Procurador Geral em matéria de conflito de atribuições e, ainda que fosse reexaminar o mérito dessa decisão, o que eu fiz aqui de qualquer maneira, ela mostra-se incensurável. Houve adequação às normas existentes no âmbito do Ministério Público do Estado de Pernambuco que estabelece a matéria afeta a cada promotoria de justiça de cidadania. Portanto, senhor presidente, nesse sentido, voto pela improcedência do pedido. Está inscrito para a sustentação oral o doutor Flávio Falcão pelo requerido. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos conselheiros e conselheiras, doutor, relatou inquestionável e retocável o voto de vossa excelência, razão pela qual eu, em favor da celeridade, não tenho nada a falar, a não ser requerer que, se possível, e até em favor da renúncia, se verifique a possibilidade do julgamento de um processo que foi requerido também por excedência, mas que não tem o direito de sustentação oral, que é o de 119 da pauta, cuja relatora é a excelentíssima doutora Maria Esté. Feito. O conselho agradece a vossa excelência. A divergência em relação ao voto do conselheiro Almena Afonso, a excelência gostaria de usar a palavra? Ah, não? A divergência? Eu só queria registrar, excelência, afirmação bastante perempitória e respeitável do conselheiro Mário Bonsalha, no sentido de que este conselho não deva apreciar questão de conflito de atribuição. Modos enrebos, porque nós já, em situações peculiares, já enfrentamos essa questão. E me parece que, em casos onde há uma violação clara da impessoalidade ou de probidade ou até de manifesta falta de atribuição para a causa, o conselho poderia, digamos, enfrentar a matéria. Como também o conselho, em determinadas situações, entende de mitigar o princípio da independência funcional pelas mesmíssimas razões. Então, eu só não acompanho sua excelência em relação a essas razões de decidir, mas acompanho no que diz respeito à, digamos, à conclusão de que é insensurável, no caso concreto, a decisão. Pois é. Pois é. Os concretos, dentro da circunstância de excesso de atribuição, nesse mesmo sentido. Então, registrar a minha reserva também, no sentido para uma análise de conflito de atribuições, não de competência em determinadas situações. Perfeito. Então, proclamo o resultado. O conselho à anonimidade deliberou pela improcedência do pedido nos termos do voto do eminente relator, tendo os conselheiros Fabiano Silveira e Almino Afonso feito ressalvas em relação à fundamentação do voto do eminente relator, com ele, entretanto, concordando na conclusão. Eu vou chamar a julgamento mais um feito, mas já me desculpo que terei que me retirar e passarei à presidência ao eminente de corregedor nacional. Chama a julgamento item 105 da pauta da relação do Guimarães, pedido de providências número 914 de 2012, em que é requerente o Conselho Nacional de Justiça e requerido o Ministério Público do Estado de Pernambuco. Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, Igreja, o Conselho, esse procedimento, ele foi instaurado em função da comunicação do Conselho Nacional de Justiça, do não atendimento pelo Procurador-Geral de Justiça de Pernambuco, de solicitação de informações quanto à situação prisional na comarca de Limoeiro, naquele Estado. O Procurador-Geral de Justiça de Pernambuco, instado por esta relatoria, prestou informações e, inclusive, acentuou que já as havia prestado ao Conselho Nacional de Justiça e a demora se deveu à necessidade de obter dados junto à Promotoria de Justiça de Limoeiro. E o promotor de Justiça de Limoeiro, que também eu caminhei o ofício para que ele prestasse informações sobre esse caso, ele as prestou tecendo considerações a restrito do Estado que realmente é deplorável das dependências das unidades carcerárias naquele município. Me parece, então, que o pedido de providências está prejudicado, porque as informações já foram prestadas pelo Procurador-Geral de Justiça, tanto a este Conselho quanto ao Conselho Nacional de Justiça. Agora, no meu voto também proponho que se encaminhe cópias deste processo para mostrar a situação, que mostra da situação prisional, dos estabelecimentos prisionais em Limoeiro, para a Comissão de Sistema Prisional e Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública deste Conselho. Então, o meu voto é por considerar prejudicado o pedido com o encaminhamento de cópias à Comissão do Sistema Prisional. É como o voto, Sr. Presidente. Alguma divergência? Conselho, a unanimidade decide nos termos do voto do relator. 146 da pauta. do Conselheiro Tito Amaral. Presidente, posso iniciar? A palavra do Conselheiro Tito Amaral. Sr. Presidente, trata-se de procedimento de controle administrativo, é aquela questão de São Paulo. Eu vou deixar de ler o voto na íntegra de 15 páginas, dado o adiantado da hora, mas o seguinte, eu vou explicar a situação que diverge dos dois processos que julgamos, de 15 páginas. Mas, em suma, o requerente Walter Kenji Ishida, ele é lotado na comarca, na cidade de São Paulo, e tem autorização do Procurador-Geral de Justiça para residir em Barueri, que fica a 26 quilômetros da capital. E a gente sabe que, às vezes, ele mora mais perto do trabalho, morando em Barueri, do que se morasse na Zona Sul ou na Zona Norte, eu não sei bem onde ele trabalha. Enfim, mas há, então, uma disposição no Ministério Público de São Paulo que diz que quem é autorizado a morar fora não pode exercer, não pode concorrer ao exercício da função eleitoral. Segundo a fundamentação é porque quem exerce a função eleitoral tem que estar todo dia perto, enfim, de quem, das questões eleitorais. Ora, é claro que quem exerce as atividades normais do Ministério Público, seja na área cívica, seja na área criminal, também tem que estar o dia todo em contato com os problemas da comarca. Então, esta questão de se autorizar a morar fora não impede a que a pessoa concorra à função eleitoral. Ora, se ela comparece ao fórum todos os dias para exercer os seus trabalhos, porque é que só na questão eleitoral que ela não poderia comparecer. Então, é uma situação que não tem razão. Eu vou ler parte aqui do voto apenas para ficar mais clara esta questão, até porque a Procuradoria-Geral de São Paulo na defesa disse que essa questão já teria sido enfrentada pelo Conselho. Então, é o seguinte, como o Conselho julgou uma vez o ato normativo no 557, que foi aquele que a Conselheira Thais mandou cortar alguns incisos, a Procuradoria-Geral de São Paulo agora falou, olha, seja falar sobre esse assunto, não se discute aqui no Conselho mais. Transitou em julgado, acabou, o trânsito em julgado dá coisa administrativa. Ora, se o próprio Supremo, analisando especificamente uma lei, por exemplo, a Lei 8.072, o Supremo já julgou a lei várias vezes, o artigo 2º especificamente era constitucional e tal, e depois ele mudou de ideia. Então, não se trata coisa julgada, até porque não há identidade das partes, e essa questão especificamente não foi enfrentada em julgamento, pelo menos no citado pela Procuradoria-Geral de São Paulo, que é o 1.29 de 2008, ele não tratou deste assunto, embora se tratasse ali do ato normativo número 557 de 2008. Pois bem, é o seguinte, a questão é esta, talvez se for levantada aqui a questão da resolução do Conselho, que fala que o promotor eleitoral, que eventualmente resida fora, depois o Procurador-Geral de Justiça poderá caçar essa autorização no período eleitoral. É o que a resolução fala e o enunciado número 4 fala. Mas, enfim, eu não vejo impedimento algum. Se houver impedimento para ele exercer a função eleitoral, terá que haver também impedimento para ele exercer as funções de áreas na área civil, penal, enfim, naquele penal. assim, senhor presidente, julgo procedente o presente procedimento de controle administrativo para que o requerente possa concorrer ao exercício da função eleitoral na capital do Estado de São Paulo. Eu como voto. Queria só um esclarecimento. Ele mora em Barueri e a função eleitoral é da onde? São Paulo. Da capital. Da capital. E a necessidade de suas atribuições na hora? Na capital. Ministério Público. Atribuições ordinárias de promotor. Sim, na capital. Ele tem autorização para morar em Barueri? Sim, do procurador-geral. Todo dia ele está na capital. Ele mora em Barueri, mas ele é lotado na capital e quer exercer a função eleitoral na capital. Ocorre que o Ministério Público de São Paulo não deixa ele exercer a função eleitoral na capital porque ele mora em Barueri. E não deixa ele exercer a função em Barueri porque ele é lotado na capital. É exatamente isso que o Tito está falando. E aí, Carlos Leonel, com a palavra. Excelentíssimo presidente, egrégio, conselho, ilustres conselheiros, senhor relator, conselheiro Tito Amaral. Primeiro, mais uma vez, agradeço a oportunidade de poder ocupar a tribuna para trazer aqui a manifestação do Ministério Público, da sua administração, da Procuradoria-Geral de Justiça. Eu gostaria de ressaltar, em primeiro lugar, respeitando o voto muito bem fundamentado do senhor conselheiro Tito Amaral, mas estabelecer aqui a nossa posição, deixando claro que, primeiro, o ato 557, ele não está em desconformidade com a Resolução 30 e, tampouco, com a Lei Complementar 75. O próprio artigo 79 da Lei Complementar 75, embora não exija residência na zona eleitoral para o exercício da função, ele sinaliza para a necessidade de proximidade, de vinculação do promotor com a zona eleitoral, ao exigir que ali ele exerça as suas funções. Essa mesma diretriz está estabelecida na Resolução 30, que vai além. O artigo 6º da Resolução 30 não faculta com a devida vênia ao senhor relator, mas exige que durante esse período indicado na Resolução, ou seja, 90 dias anteriores ao pleito e 15 dias posteriores ao encerramento do processo eleitoral, sejam suspensas as autorizações para residir fora da comarca por parte de membro do Ministério Público designado para essa função. O ato 557, nessa mesma linha de raciocínio, numa escolha da administração que está em consonância com a diretriz implícita contida na Lei Complementar Federal 75, bem como na Resolução 30, foi um pouco adiante, considerando as peculiaridades da comarca de São Paulo, a respeito das quais eu vou falar a seguir, e estabeleceu que para esta hipótese, para o exercício da função eleitoral na comarca da capital, haja necessidade de residir na comarca. E qual a razão para isso? Essa disposição, ela reconhece duas peculiaridades. Primeiro, a particularidade do exercício da função eleitoral. Claro, o membro do Ministério Público está autorizado a residir fora da comarca e pode fazer uso dessa autorização, mas quando ele se dispõe a exercer a função eleitoral, que exige uma presença praticamente constante, uma disponibilidade praticamente integral, inclusive aos finais de semana, inclusive fora do horário do expediente, e a experiência no exercício da função eleitoral mostra a necessidade real dessa disponibilidade, que nesses casos ele esteja efetivamente vinculado à comarca. E por que essa exigência com relação à cidade de São Paulo? O conselheiro Tito deu o exemplo aqui do caso concreto em que o nobre promotor de justiça, colega nosso, que questiona essa disposição, reside na comarca de Barueri. Pois bem, que seja esse o exemplo. Ele pode sair de Barueri e chegar em São Paulo em 20 minutos e designado numa zona eleitoral na zona leste da cidade, levar mais duas horas para chegar até aquele local. Ele pode residir em Jundiaí, imaginando um outro exemplo, ou em Campinas ou em Santos, e levar uma hora e tanto para chegar até São Paulo e mais duas horas para chegar até a sua zona eleitoral, porque não há garantia nenhuma, excelência, de que ele será designado na zona eleitoral, eu diria, de fronteira com a sua cidade de residência. Essa particularidade da cidade de São Paulo, ela deve ser necessariamente levada em consideração, que a coloca numa situação diferente quando pensamos em hipóteses análogas, porém ocorridas fora da região metropolitana ou mesmo fora da cidade de São Paulo. Essa exigência do ato normativo, portanto, que, mais uma vez, vem sendo aplicada desde a vigência do ato de 2008, já com três períodos de designação contando a designação atual, sem que tenha havido questionamento relevante, a não ser, salvo equívoco de minha parte, esse questionamento mostra, de fato, a necessidade da presença do promotor. E todos que exerceram essa função reconhecem que a presença do promotor de justiça eleitoral na comarca, bem como do juiz eleitoral, que tem o poder de polícia eleitoral, é efetivamente necessária, especialmente, podemos pensar, em períodos de propaganda eleitoral, em situações de intensa disputa eleitoral, em que só realmente a presença do membro do Ministério Público Eleitoral na comarca, na zona eleitoral, e aqui, no caso da capital, essa exigência se faz ainda mais vemente, e aqueles que residem fora da comarca da capital, dificilmente poderão, durante essas 24 horas de disponibilidade, estar efetivamente presentes, de molde, a atender às necessidades do serviço, então, na cidade de São Paulo, essa exigência está em consonância, repito, tanto com a diretriz implícita contida na Lei Complementar 75, bem como com a Resolução 30, que deixa claro que, durante todo o período das eleições, 90 dias antes das eleições, 15 dias após o encerramento do processo eleitoral, as autorizações autorizações para residência serão, não poderão, serão suspensas de acordo com o artigo 6 da Resolução. O feito a que nos referimos ao tratar da questão da necessidade de respeito à expectativa e à confiança, decorrente da decisão anterior do Conselho, de fato, foi o 1029, em que se reconheceu expressamente, excelentíssimo conselheiro, a legalidade do ato 557. E eu volto a salientar, essa resolução é uma resolução, me permitam com o devido respeito dizer, moralizadora e destinada a enfatizar a efetividade, a presença constante, a disponibilidade integral dos membros do Ministério Público que exercem a função eleitoral numa cidade de 10 milhões de habitantes, com trânsito caótico, com problemas diários, diários de transporte, de comunicação, que fazem, diante dessa particularidade, com que essa presença do promotor de justiça eleitoral seja uma presença efetiva, que não será garantida a não ser com a designação daqueles que efetivamente residem na comarca. Eu, em razão da brevidade e sem mais delongas, agradeço a atenção do Conselho e peço que, diante desses argumentos, que seja rejeitada essa impugnação nesse procedimento de controle administrativo. uma pergunta à vossa excelência, de que gasta-se 20 minutos de Barueri a São Paulo, que pode gastar mais duas horas, porque não há a certeza de que o promotor que assumirá a função eleitoral assumirá onde ele trabalha. Não é isso que a vossa excelência diz? Pois bem, é possível que um promotor que resida na zona norte assuma a função eleitoral na zona sul e tenha também que atravessar na cidade inteira? Essa situação é uma situação a ser avaliada caso a caso. Pois é, mas como é que avalia caso a caso quem mora na zona norte trabalha na zona sul, mas não pode avaliar caso a caso quem mora em Barueri? Mas tem que haver um critério objetivo, excelência, me permita concluir o raciocínio, então, já que vossa excelência me indaga, e o critério objetivo que foi adotado pela administração do Ministério Público é o critério que decorre da lei complementar federal, da lei complementar 75, que decorre da própria resolução 30 e que decorre, portanto, de uma escolha da administração. Essa avaliação caso a caso, e a minha resposta a vossa excelência é eu não posso antecipadamente negar que isso venha a ocorrer em alguma situação concreta, mas eu posso afirmar que a possibilidade dessa ocorrência será menor na medida em que os promotores se inscrevem para o exercício da função eleitoral e indicam as suas preferências, certamente levando em consideração a proximidade da sua residência. Agora, o que eu posso dizer é que deixar essa avaliação casuística para a administração geraria um problema de outra ordem que seria, certamente, a impugnação sob a alegação de que a administração decide casuisticamente e não pautada no critério objetivo. O critério objetivo razoável decorrente da própria lei e da resolução 30 foi o critério eleito pela administração. Diante da realidade da cidade de São Paulo, o critério objetivo previsto na lei e na própria resolução 30 que mais autoriza, que mais legitima uma escolha administrativa pautada em razoabilidade é residir na cidade de São Paulo. Eu não posso eliminar. Eu acho que os esclarecimentos foram prestados no Conselho de Tito. Senhor presidente, ao que parece nós vamos ter que traçar toda uma legislação aqui no Conselho para a cidade de São Paulo, porque pode, lá não precisa seguir a lista, não precisa, enfim, parece-me que há uma diferença que nós vamos ter que criar, então. Agora, veja, quando a resolução 30 diz que, quando o artigo 6º da resolução 30 diz que as autorizações previstas no artigo 2º da resolução CNMP nº 26 que é implicar em residência em localidade não abrangida pela zona perante a qual o promotor eleitoral deva oficiar serão suspensas por ato do procurador-geral no período a que se refere o artigo 5º para o 2º desta resolução. Ou seja, isso não está dizendo exatamente que o promotor possa ser designado e que, no período eleitoral, a autorização terá que ser suspensa pelo procurador-geral? Quer dizer, a resolução está dizendo exatamente isso. Nesse período, se suspenderá a autorização. Agora, se a resolução está dizendo isso, não, mas a administração de São Paulo acha mais conveniente estender o que a resolução 30 está fazendo e proibindo de vez. Eu não creio que seja razoável isso, mas, tudo bem, nós podemos ir alterando a nossa resolução, já que eu vou fazer um projeto para adequar aquela questão que nós votamos, adequar a nossa resolução ao que São Paulo está fazendo, eu posso adequar aqui também, se o Conselho entender que não se deve aplicar isso aqui especificamente para São Paulo. Mas o que está dizendo é isso. Presidente, o Conselheiro Almino Afonso. Se me permite uma questão, uma questão de fato, eu queria indagar ao representante do Ministério Público de São Paulo, uma informação. A resolução 26 que disciplina a residência dos membros do Ministério Público permite, excepcionalmente, que ele resida fora da sede da comarca, o Conselho vai ter alguns critérios, inclusive do limite de distância fixado pelo respectivo procurador geral. Eu gostaria de saber, em São Paulo, qual é o limite de distância da sede e do exercício das suas funções que o membro do Ministério Público pode residir. Conselheiro Mário, agradeço a pergunta. Não me recordo precisamente qual é essa distância, posso afirmar a vossa excelência que o ato normativo do Ministério Público de São Paulo que autoriza a residência fora da comarca, ele foi editado em precisa consonância com a resolução do Conselho Nacional. Eu não me recordo qual é a distância exata, se são 60, 70 ou 80 quilômetros, mas está em conformidade com a resolução do Conselho Nacional. Um membro lotado na capital pode residir aonde? De acordo com a prática, tem membro residindo em Jundiaí, por exemplo? Sim. Campinas. Temos, Campinas, Santos. Portanto, eu só faço a ressalva para não responder erroneamente a vossa excelência. Posso até, durante a discussão aqui que vai se realizar, obter essa informação e responder a vossa excelência. Mas, seguramente, Campinas, Santos, o que me leva a crer, e vou aferir essa informação, que até o limite de 100 quilômetros há confirmar a seguir a vossa excelência. o que revela a razão dessa minha, nossa preocupação que eu trago aqui a vossa excelência. Obrigado, doutor. Eu respondo a seguir. Conselheiro, o meu. é um pouco mais que está assistindo a razão ao eminente representante do Ministério Público de São Paulo quando ele diz que realmente são ativos, realmente as coisas têm uma dimensão maior do que a maior parte dos Estados federados. Mas, neste caso, eu não posso deixar de considerar para a aplicação, no caso concreto, aqui muito bem trazida pelo brilhante voto. A resolução número 26 do Conselho Tito Amaral, desculpa, já falaram em Lázaro. O grande jurista Tito Costa, direito eleitoral. A resolução número 26 do Conselho Nacional do Ministério Público, repetindo o que já está previsto na Lei Complementar 75 e em todas as demais normas que disciplinam a matéria, diz que é o seguinte, é obrigatória a residência do membro do Ministério Público na comarca ou na localidade onde exerce a titularidade do seu cargo, inclusive nos finais de semana. E faz uma ressalva no artigo 2º que o Procurador-Geral poderá autorizar, através de ato motivado, em caráter excepcional, a residência fora da comarca ou da localidade onde o membro do Ministério Público exerce a titularidade do seu cargo, podendo ouvir previamente a coragem. Parece, é uma questão muito simples. Se nós transportarmos isso para Brasília, eu pergunto, o promotor do Guará, que reside no Guará 1, que vamos imaginar que seja a mesma comarca, ou numa mais próxima, o Nucco Bandeirante, ele pode ter uma autorização do chefe do Ministério Público para exercer as suas atividades excepcionalmente por residir lá, mas não pode exercer a atividade eleitoral. Então, quer dizer, vale a excepcionalidade para conceder autorização para que ele reside em Barueri, salvo engano Barueri, onde tem o Alphavilla, dentro de São Paulo, da Grande São Paulo, eu não entendo que esse promotor está menos integrado do que qualquer um outro promotor que eventualmente mora em Guarulhos, da realidade do Estado de São Paulo. Então, eu acho que nós temos que invocar isso com bom senso. E ficaria, sim, uma preocupação muito grande se nós deixássemos ao alvitre do Procurador-Geral dizer qual é o promotor que deve ser designado para a promotoria eleitoral em face de todos aqueles que têm autorização para residir em um município ou numa zona eleitoral contígua. Então, não tenho dúvida nenhuma, eminente, conselheiro Tito, fazendo minhas ressalvas a sempre oportunidade. Mas eu acompanho, eminente, o conselheiro Tito. Presidente. Sim, o conselheiro está aí. A ponderação do conselheiro Tito, em relação ao dispositivo específico da Resolução 30, me parece que nos coloca numa situação diferente aqui, nesse caso. Está escrito no artigo 6º da Resolução 30, as autorizações previstas no artigo 2º da Resolução nº 26, de 17 de 12 de 2007, que são justamente as autorizações para residir fora da comarca, que implicarem em residência de localidade não abrangida pela zona perante a qual o promotor eleitoral deva oficiar, serão suspensas por ato do procurador-geral no período a que se refere o artigo 5º, parágrafo 2º dessa resolução. Então, a solução que a nossa resolução deu, não foi dizer que ele não pode exercer a função eleitoral durante esse período, foi de que, se ele estiver residindo fora da comarca, nesse período, ele não tem o direito de residir fora da comarca, da zona eleitoral, ele vai ter que voltar para a zona eleitoral e residir lá. Quer dizer, a solução que foi dada lá, ela chega no mesmo objetivo, na verdade, garantir, mas exatamente, dar a opção. E aqui não, na verdade, a nossa resolução corta a possibilidade da residência fora da comarca durante esse período. Eu até não acho uma boa solução, acho esquisito que uma pessoa que mora em outra localidade depois venha. Acho estranho, acho estranho. Faltando três meses, faltando três meses para a eleição, o promotor de barreria vai ter que se mudar para São Paulo. Morar em São Paulo não é fácil, não é barato. Vai ter que morar lá temporariamente. Mas aí é o seguinte, aí é uma questão de interesse público. Essa norma é uma norma que tende a ser ignorada, porque ela é... Mas então revoguemos a norma. Conselheira Cláudia, vamos concluir, né? É uma questão de fato, é... Vamos concluir, porque... Eu queria indagar... Escolher votos, né? Eu acho que a matéria não... Conselheira Cláudia... Só indagar o representante de São Paulo. Essa restrição, então, ela se limita à capital. No interior não existe essa restrição. Conselheira Cláudia, obrigado pela pergunta. Respondo a vossa excelência e complemento a indagação anterior que me foi feita pelo conselheiro Mário. A distância é de 120 quilômetros, prevista no ato normativo a respeito de residência fora da comarca, portanto, até 120 quilômetros. E essa diretriz, ela foi fixada só para a comarca da capital, considerando as circunstâncias que envolvem a comarca da capital, considerando a realidade da comarca da capital. Essa é... Esses são os pontos principais em relação a essa situação. Excelência. Vamos. Conselheiro Lázaro. Presidente, eu... Presidente, o senhor me permita só fazer um registro da presença entre nós, do presidente da Associação do Ministério Público do Estado de São Paulo, que muito nos honra com a sua presença. Doutor Felipe Locke, que teve a oportunidade de representar o Ministério Público por dois mandatos, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. Muito nos honra... Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça. Sua presença muito nos honra, Conselheiro. Obrigado. Conselheiro Lázaro, por favor. Presidente, realmente, as circunstâncias que envolvem a comarca de São Paulo, elas são muito especiais. Eu trago aqui o exemplo do promotor de justiça, hoje aposentado, Fernando da Costa Torinho Filho. Ele jamais pleiteou promoção para a capital, justamente porque ele queria morar em Bauru. Existe esse problema em São Paulo. São Paulo é uma cidade difícil, que apresenta dificuldades para se residir. Então, há essa particularidade. É certo que, interpretada a contrário senso, como fez a conselheira Thaís, como fez o eminente relator, é possível se entender que a nossa resolução, a resolução número 30, interpretada a contrário senso, é dar a entender de que o promotor que não resida na zona eleitoral, ele possa ser designado, mas na época imediatamente anterior, imediatamente posterior, os 90 dias, ele terá que deslocar a sua residência para aquela onde está situada. Então, é uma interpretação ao contrário senso. Mas, é uma interpretação. Me parece que não há, e eu volto a me reportar, a questão da interpretação e da razoabilidade da interpretação. Não há irrazoabilidade em se adotar esse critério de, ao invés de estabelecer essa restrição, que eu entendi que o conselheiro Mário Monzari considera uma restrição, certamente, de certo modo, odiosa, de a pessoa ter que mudar a sua residência na época das eleições, na época anterior e posterior. Na verdade, me parece que é uma exigência, sem aprofundar no mérito, é uma exigência inviável. É feita para ser desobedecida. Por isso é que eu falo, é restrição odiosa. É feita para ser desobedecida. Então, me parece que, por isso mesmo, tem que se considerar que há razoabilidade em o Ministério Público de São Paulo, em razão das peculiaridades que envolvem a comarca de São Paulo, estabelecer essa regra, é com, se for interpretada a contrário, sem essa nossa resolução, com essa diferença de aplicação. De modo que eu peço, venha ao eminente relator, para abrir divergência entendendo que não é ilegal e é razoável a regra que foi estabelecida pelo Ministério Público de São Paulo. E digo ainda, aí já sob o raciocínio do direito individual, que o promotor de justiça, que opta por residir fora da sua comarca, sabendo dessa limitação que consta do regramento local, ele vai abrir mão de exercer as funções eleitorais. É uma opção que ele faz. A regra existe, ele requer autorização para residir na capital, ele sabe que não vai exercer função eleitoral. O parágrafo segundo, o parágrafo segundo do artigo quinto, da mesma resolução, ele traça uma restrição dizendo o seguinte, com os mesmos dizeres, só que tratando de outra matéria. No período de 90 dias que antecede o pleito, até 15 dias após a diplomação, é vedada a fruição de férias ou de licença voluntária pelo promotor de justiça que exerce as funções eleitorais. Se nós formos autorizar o Ministério Público de São Paulo, a falar assim, olha, estou dizendo que quem quiser exercer a função eleitoral e morar fora, vai ter que voltar para a capital nos 90 dias antes e nos 15 dias após. Nós vamos ter também que proibir que o membro do Ministério Público que exerça a função eleitoral tire férias, porque a restrição seria a mesma. Conselheiro Lázaro, eu acho que a matéria está bem debatida. Não, eu já vou concluir, presidente. Nós estamos votando agora. Eu só vou concluir o meu voto. Eu só vou concluir o meu voto, presidente, para dizer que o Ministério Público de São Paulo não está fazendo essa exceção do modo que o conselheiro Tito afirma. Não. Simplesmente está dizendo que o promotor que reside fora da capital, ele não exerce função eleitoral na capital. Ao invés de estabelecer que o promotor que reside fora da capital, quando chegar na época eleitoral, ele 90 dias antes e 90 dias depois, se eu não me engano, ou 15 dias depois, ele tem que voltar e tratar de residir na capital. É por isso, senhor presidente, que eu peço venha ao eminente relator para julgar improcedente o pedido. Conselheiro Fabiano. Senhor presidente, eu tenho sentido de fazer questões aqui de diversas ordens, como, por exemplo, a questão do raio de 120 quilômetros, a questão da singularidade da cidade de São Paulo, por que essa regra em relação a São Paulo e não os demais municípios. Me parece que São Paulo pratica uma política, digamos, de algum modo tolerante em relação à moradia fora da comarca. Mas eu me absterei de fazer todas essas considerações, porque, apurado o debate, vi que o conflito se estabeleceu entre a comissão e entre o ato do procurador que proíbe e a disposição do artigo 6º da nossa resolução. Acho que o conflito não poderíamos ultrapassar os contornos do conflito. Estão estabelecidos no que dispõe o artigo 6º. O artigo 6º dispõe que serão suspensas por ato do procurador-geral. Você pode dizer, olha, na prática é quase a mesma coisa. Ele proibiu para São Paulo, mas aqui está dizendo que vão ser suspensas. É uma sutileza apenas. Mas devemos observar as sutilezas, por assim dizer, como postas no artigo 6º da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Se proíbe, a expressão não é adequada, não é correta. Diz que será suspensa. E qual é o objetivo? De criação de um vínculo. Se ele mora a 120 km da cidade, realmente eu entendo quando o representante do Estado diz que é moralizador no sentido de, ora, ali os conflitos eleitorais, políticos, são vivos ali naquele momento. E como é que vai estabelecer isso com essa política de morar a 120 km? Agora, o fato é que isso se deu apenas para a cidade de São Paulo. Também é um problema. Então, dito isso, eu diria que deve prevalecer o artigo 6º e declarar a nulidade do ato do procurador-geral, que proíbe, porque não se trata de proibição, e concitar sua excelência a editar um novo ato nos moldes do artigo 6º da resolução editada por este Conselho. A excelência julga procedente também, nos termos do voto já manifestado, de edição. Sim, mas com o detalhe de que pode ser regulamentado nos moldes do artigo 6º. Conselheira Maria Ester. Eu acompanho o voto do Conselheiro Fabiano. Conselheira Thaís. Eu vou acompanhar também o voto do Conselheiro Fabiano. Eu acho que é o voto do relator também. Acompanhando com os adendos. Apenas registrando que entendo que essa interpretação que estou dando aqui, ela não é uma interpretação a contrário senso. É uma interpretação que vem direto do texto do artigo 6º, que diz que durante o período vai ser suspensa a autorização para residir fora da comarca. Isso é uma interpretação direta do que diz o artigo 6º. A contrário senso foi a interpretação do Ministério Público de São Paulo, que entendeu que isso chegaria no mesmo objetivo, se regulamentasse da forma como regulamentou. Então, acho que nesse sentido, não vejo também como ultrapassar sem uma prévia revogação do próprio artigo 6º da resolução. A única coisa que eu acho que nós podemos fazer, até por uma questão de segurança jurídica aqui, evitando problemas maiores, é dar efeitos prospectivos para essa decisão que nós estamos dando. Eu acho que nós podemos dizer que, para as próximas designações, para períodos eleitorais, que levem em consideração o artigo 6º da resolução 30, para não tornar sem efeito os atos praticados, enfim, não prejudicar, eventualmente, a atuação daqueles que praticaram os atos no período que talvez não deveriam ter sido designados para função, enfim, para evitar nulidades até. Nós daríamos uma modulação de efeitos. Estou de acordo, até porque o resultado vai ser o mesmo até. O resultado será o mesmo no final das contas. Eu não entendi a proposta de vossa excelência. É que, até agora, São Paulo não vinha adotando esse entendimento. Vinha simplesmente vedando a possibilidade, o que significa que tem promotores que residiam fora da comarca e que não puderam exercer as funções eleitorais, embora pudessem, embora devessem, de acordo com o artigo 6º, terem exercido, se tivesse sido cancelada a sua autorização para residir fora da comarca. A gente não tem como voltar para trás e rever esse período. Entendo que não é o caso. Entendo que é o caso de dar efeitos prospectivos e dizer que, nas próximas designações, seja observado o artigo 6º da resolução 30. Me permita, excelência, e me permita... O que nós vamos fazer com ele? Vamos pensar. Ele não praticou... Ele está na lista. Ele está na lista. E me permita, excelência. Nós não temos como dar para ele, por exemplo, a gratificação sem ter exercido a função eleitoral. Ele está na lista. Excelência. E não apenas em relação à cidade de São Paulo. Mas aí, realmente, nós queremos... Não apenas em relação à cidade de São Paulo, em relação a todo o Estado. Todo o Estado. A maioria está se inclinando por votar nos termos do voto do conselheiro Tito com alguma modulação. A minha preocupação maior quanto a essa questão é o promotor eleitoral, no período eleitoral, três meses antes, 15 dias, tem que efetivamente residir na comarca. Ele tem que residir. A presença dele em um local onde se desenrola o processo eleitoral é fundamental, porque é diferente de ele atuar na área criminal, por exemplo, em que fica em seu gabinete, despachando processos ou até conduzindo investigações. Na área eleitoral, ele tem que estar presente, às vezes, nas ruas, inclusive. Tem que estar presente no dia da eleição, tem que estar presente o dia todo lá. Então, eu vejo que essa norma do artigo 6º, ela tende a ser burlada. Então, de maneira que eu acrescentaria, eu acrescentaria, se for possível, acrescentar mais alguma coisa nesse voto do conselheiro Tito, que seja determinada expressa a comprovação por parte do promotor designado do cumprimento do dever estabelecido no artigo 6º da resolução. Acho, conselheiro Mário, que isso, inclusive, contribuiria para diminuir essa quantidade de autorizações que em São Paulo existe para a residência fora da comarca. Eu acho que é até uma forma de inibir essa prática que se tornou tão comum. Há uma determinação expressa na nossa decisão para que seja comprovado, perante a respectiva congedoria, o cumprimento efetivo. Nós já decidimos sobre isso aqui. Mas é bom ressaltar, porque está além de 10% do seu quadro com essas autorizações, que se adotassem as providências. Só que eu digo, um promotor que mora em Santos, ele teria prejuízo financeiro se ele morar em São Paulo nesse período de 3... Teria... Então, bem, ou bem ele rejeita a designação eleitoral, ou ele, por idealismo à causa eleitoral, paga o preço, aluga lá um apartamento em São Paulo, agora comprova perante a congedoria, conselheiro Mário. Exatamente. Tem que comprovar. Então, nós não podemos... É essa... Eu já adiantando o voto, senhor presidente, perdendo o perdão ao conselheiro Adilson, por pular a vez dele, eu acompanho, então, a maioria que está se formando com essa proposta de adendo. Concorda, conselheiro Adilson? Perfeito. Conselheiro Adilson Mugeu. Eu voto com... O relator... Eu voto com o conselheiro Mário Gonçalves, que votou por mim já. Conselheira Cláudia. Eu acho que também não há como afastar o artigo 6º da resolução número 30, está em vigor, tem que ser cumprido. Então, acompanho o relator, com as considerações também acréscimos, conselheiro Fabiano, conselheira Thais, conselheiro Mário também, na mesma forma. Conselheiro Jarmas. Eu não participei das discussões em objetivo da celeridade, meu voto é um pouquinho maior do que o da conselheira Cláudia. Mas eu quero reconhecer os bons propósitos do Ministério Público de São Paulo, Procuradoria-Geral de Justiça. Fiz um esforço enorme para compreender suas razões, confesso a vossa excelência. Mas, de moralizante, eu acho que essa norma não é. Porque moralizante era todos os promotores morarem na comarca. Aí sim. Mas, no caso, já houve essa exceção para morar. Então, eu não vejo essas situações serem diferentes de um promotor da infância, da juventude, que tem que estar urgentemente lá, ou outros promotores de justiça, exceto os procuradores que trabalham em processo. Não vejo diferença. Acho que fui promotor eleitoral durante quase 20 anos. e não vejo essas diferenças entre um e outras funções. Acho até que esse artigo 6º, que está em vigência, não tem essa razão moral de ser e nem essa urgência, mas, obviamente, que nós vamos respeitar. E, como disse o conselheiro Tito, os outros ofícios urgentes nós temos do Ministério Público. E nem por isso impede que o promotor more em uma cidade a 20 minutos, porque me parece Barueri, do município de São Paulo. E acho que, muitas vezes, atravessar um promotor que mora na Zona Norte e é promotor eleitoral na Zona Sul, ele vai gastar esse mesmo tempo. E se, na hora da escolha, privilegia o domicílio, a residência do promotor, por que não vai permitir também para aquele que está na situação do município vizinho? Então, não vejo essa situação. Acredito que, no caso de Minas Gerais, na época eu exerci o cargo do Procurador-Geral, nós fixamos em 80 quilômetros exatamente uma hora do centro da capital. Do centro da capital, residência fora da comarca. Então, não acho nem razoável a norma que foi instituída, nem lógica e nem justa, embora não esteja em confronto com a Lei nº 75, mas também não cumpre o que diz o dispositivo dessa. Então, com esses registros, eu quero acompanhar o voto do relator com os adornos que foram dados aqui para os demais concedores. Conselheira Cláudia. Eu esqueci só de acrescentar o seguinte, deixar bem claro que a regra é para todo o Ministério Público, capital ou interior, não é isso? Senhor presidente, eu estou com uma dúvida. Já? Não, mas eu gostaria de aderir às últimas manifestações feitas pelo conselheiro Jardim. estão feitas pelo conselheiro Jardim. Senhor presidente, eu estou com uma dúvida. Então, há um pedido de um promotor no sentido de que ele possa... Pode exercer a função, mas é daqui para frente ou é em relação? Porque ele se considera preterido na designação que foi feita agora. Agora, então é isso. Então, vai ser julgado em procedente o pedido dele. Sem dúvida. Vai ser julgado o quê? Improcedente. Porque, veja, pela modulação... O conselho trouxe o problema ao conselho, o conselho concorda com ele e não dá a ele o direito que ele precisa ao conselho. Pelo que eu estou ouvindo, seria improcedente. Não, não, não. Posso tentar fazer uma compilação? Só tentar fazer uma arrumação aqui. O eminente relator... O eminente relator havia julgado procedente o pedido ao argumento de que o ato não poderia fazer essa discriminação. Então, ele afastava o ato. Nós também estamos afastando o ato, porém com um fundamento absolutamente diverso. Qual seja? O fundamento do artigo 6º da resolução. E estamos conferindo ao procurador-geral de Justiça de São Paulo que, em 90 dias, ou a partir do próximo pleito eleitoral, que seja, fixe um ato no qual estarão suspensas as autorizações. Então, nós estamos reforçando a regra da necessidade de morar na comarca. Tal qual fizeram o artigo 6º da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, as razões... Embora... Então, eu acho que não seria realmente acompanhando o eminente relator. Seria uma divergência. Não, eu particularmente estou votando em outro sentido. Eu estou votando... Então, vamos esclarecer. Realmente, eu vou... Deixa eu me... Que essa norma estabelecida, essa restrição estabelecida, ela fere... Conselheiro Tito, que é o relator. Conselheiro Tito, por favor. O voto do Conselheiro Tito está tão cheio de adornos a essa altura que precisa ver se ele o reconhece. Mais dele, já é mais dele. Tito, você concorda com o seu voto? Se eu prevalecer a sugestão encaminhada pela lei de Conselheira Thaís Fittas, o ato seria preservado. O ato seria preservado. E nós estaríamos determinando que, para adiante, fosse seguido rigorosamente o texto... É uma parcial procedência. Uma parcial procedência. As futuras designações teriam que ser de acordo com o texto. Exatamente. E nós estaríamos revogando... Não, não, não. É por um exercício aqui. Estou a prevalecer, eu disse, a prevalecer a sugestão. O Conselheiro Alessandro, como é que vota? É, então, como é que está agora o panorama da... O Conselheiro Tito agregou as ponderações da Conselheira Thaís ou é a divergência? Não, não, preservando o ato, não. Anulando o ato. Anulando o ato e acompanhando o relator. Bota nesse sentido. Atendendo o requerente. Atendendo o requerente. Não, eu não. Assim que eu votei. Olha só, houve a designação, houve o aviso do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo para lotar os promotores para o exercício eleitoral 2013-2014. Ora, ele veio ao Conselho dizer, olha, o ato do Procurador-Geral está errado. Eu quero que o Conselho conserte o ato porque o direito é meu. Agora, nós vamos dizer que ele está certo, mas vai preso assim mesmo? Isso é um absurdo. Aí, o seguinte, ele veio aqui, ele se insurgiu, ele se insurgiu contra o ato do Procurador-Geral. Compete a este Conselho dizer, se o ato do Procurador-Geral está certo, está de acordo com a Resolução 30 ou não. Agora, se o Conselho disser, olha, o ato do Procurador-Geral está em desacordo com a Resolução 30, mas não vai aproveitar você. Portanto, quem está designado está, quem não está não vai mais. Quer dizer, nós vamos passar a adotar isso aqui agora. Então, quando um Procurador-Geral fizer um ato que fira direito de alguém, nós vamos falar assim, olha, daqui para frente, então, você não fira mais, mas o ferido fica ferido. Olha, gente, convenhamos. o ato foi em janeiro agora, ele entrou imediatamente. A minha consideração. Sim, claro, nós não vamos dar o direito a ele que vem ao Conselho. Mas, Excelência, se desejamos preservar o artigo 6º, nós não podemos falar que ele possuía direito à luz do que dispõe o artigo 6º, que diz, serão suspensas as autorizações. então, então, ora, Conselheiro Tito, apenas, Conselheiro Tito, Conselheiro Tito, então, Vossa Excelência mantém o período do registro da eleição. bom, quando terminar a conversa paralela, me avisa que a gente conclui a votação. em janeiro e foda-se para o artigo 7º. É só daqui a dois anos. É aquele artigo do encaminhamento do ferido. É aquele artigo 90 dias. É dois dias da candidatura. Conselheiro Lázaro foi pela improcedência. Foi. Não, eu votei pela improcedência do pedido. E até explico a questão da interpretação que me parece ser, a contrário do senso desse artigo. Eu votei o voto da Excelência porque o que a resolução diz nesse dispositivo é que se for aplicada a excepcionalidade pelo Procurador-Geral de Justiça, a excepcionalidade da autorização para a residência fora da comarca, se for aplicada, suspende-se entre 30 ou 90 dias e 15 depois. Isso é o que diz simplesmente. Registra a promessa. Bem, aí, se não diz, se por isso que eu digo que é contrário do senso, se não diz que é vedado a designação do promotor que reside fora da comarca, então permite. Por isso que eu disse, a contrário do senso, sim, é a interpretação. E agora, é possível também se interpretar no sentido de que a nossa resolução entende que no caso excepcional do promotor que reside fora da comarca, se aplica essa restrição, mas não se retira do procurador-geral de justiça a possibilidade de excluir da lista aqueles, até para evitar essa situação e para atender a peculiaridades locais, se retire da lista aquele que não resida na comarca. Quer dizer, não fere diretamente, não fere diretamente a resolução. A conclusão do meu voto não está dizendo para que o procurador-geral o designe, não. O meu voto diz o seguinte, julgo procedente o presente para que o requerente possa concorrer ao exercício da função eleitoral. Quer dizer, o conselho não está dizendo, olha, você tem direito e o procurador-geral vai ter que te nomear, não. Ele vai ter que concorrer. O procurador-geral vai apreciar se ele tem tempo, se ele é o mais antigo, se ele está... Enfim, claro. Agora, o que eu estou dizendo no meu voto é que ele pode concorrer. E não que o conselheiro Tito, então a vossa excelência não adere aos acréscimos propostos, é isso? Senhor presidente, a melhor solução do conselheiro Tito, caso concreto... Eu acho que está bem construída a solução do Tito. Pode ficar claro que não vai haver anulação de atos pretéritos, entendeu? Mas desse ato, esse ato é grande. E é o caso concreto. Todas as designações agora têm que respeitar, já tinham que respeitar, mas a gente começa... Sim, mas isso é uma coisa absolutamente clara que agora quem tiver antiguidade... Olha, o procurador-geral, a partir do momento que você permite que quem mora e fora, como a resolução permite, quem mora e fora seja designado, o procurador-geral vai fazer a lista de antiguidade que já existe, incluindo quem mora e fora, inserindo onde o coubera ali. E a partir das designações ele vai observar isso aí. Me parece tão simples, não precisa dizer se é para frente, para trás ou que hora. Basta falar, olha, a partir do Tito, então, a excelência mantém essa posição e... Não, não vejo dificuldade. Não vejo dificuldade. Eu posso manter o meu voto... Eu não me sinto... Não me sinto... Realmente, estou me sentindo que o debate está... dando voltas aqui e não me sinto realmente seguro para... Em que pese o desespero da conselheira Thais Ferraz, eu gostaria de... Eu falo isso de novo. Sim, sim, excelência. São ossos do ofício. Eu gostaria de pedir vista para estudar mais a fundo a matéria. Diante do quadro colocado... Presidente, nesse caso, eu não sei... Então, vou aguardar, me reservo aguardar o voto vista para proferir voto, então, de maneira... Poderá estar exercendo indevidamente a função eleitoral. a gente pedir vista do conselheiro... Não, claro, vista regimental... Tanto que essa será a minha prática, eu também vou pedir vista... Poderíamos deixar combinado, como já fizemos na vez passada, se o conselheiro Fabiano concordar, deveria também trazer na próxima sessão. Excelência, eu, meu pedido de vista regimental, vou seguir, não quero fazer esse tipo de compromisso, eu trarei tão logo o processo, tenha amadurecido a decisão para apresentar o plenário. pode ser na próxima semana, mas, de alguma forma, estou me sentindo um pouco constrangido aqui pelo plenário. Aqui é o apresente. Não há razão para constrangimentos. Fique à vontade. Pergunta aos demais se aguardam ou... Aguardam. Viu como é que é seu prestígio? Item 119 da pauta. É. Não, mas são 19 horas. Até meia-noite a gente termina. Senhor presidente, não esqueça que Brasília é o único local que 10 é 9 horas. Certo. Só mais dois processos e já encerramos. É o item 119 da pauta, 1218-2011, embarque de declaração, conselheira Maria Ester. Com a palavra, conselheira. eu vou tentar resumir o máximo. Esses embarques foram contra o PCA também sobre matéria eleitoral, em que o Conselho considerou procedente o PCA de... é apresentado pela doutora Viviane Freitas de Mello Monteiro. e o procurador-geral de Pernambuco, ele entrou com embargos infringentes dizendo para modificar a decisão. esse é o mínimo relatório que eu vou fazer. Voto. E, inicialmente, ele... a promotora doutora Viviane foi convidada a prestar declarações porque recebi como infringentes e ela, inicialmente, ela disse que os embargos eram intempestivos porque apresentados fora do prazo. Eu desconsiderei a intempestividade considerando que o que diz a doutrina com relação ao recurso no âmbito administrativo, já que tal regra não é absoluta e a doutrina tem admitido. Em situações excepcionais o conhecimento do recurso, como sustento no ar e marrara nos comentários ao artigo 63 do processo administrativo, que eu vou ler só um trechinho. Em algumas situações o recurso fora do prazo não configurará um verdadeiro recurso intempestivo podendo ser reconhecidos sem qualquer dificuldade desde que justificadamente. a administração está autorizada a conhecer o recurso mesmo após o decurso do prazo se considerar que o recebimento do recurso é mais vantajoso para a proteção de interesses públicos. Na presente hipótese, o conhecimento dos embargos de declaração se impõe como meio de proteção dos interesses públicos, bem como dos princípios da legalidade e da igualdade, como será demonstrado adiante. Dessa maneira, ainda que desatendido dos requisitos de conhecimento, a autoridade em face do poder de autossutela deverá sempre levar em conta as razões do recurso para afastar do ordenamento jurídico atos claramente legais desde que não tenha ocorrido a decadência do direito de anular prevista no artigo 54 da lei de processo administrativo. No presente procedimento de controle administrativo, a promotora de justiça titular da 4ª Promotoria da Justiça Civil de Olinda, a doutora Vivina Maria Freitas de Mello Monteiro de Menezes alega que as portarias PORPGJ 577-1451 de 2011 que tratam da indicação de promotores eleitorais para o BN de 2011-2013 ferem o disposto na resolução 30 de 2008. De novo, a resolução 30. Uma vez que terem um recado sobre membros que já haviam exercido a função eleitoral na comarca em deprimento de outros que nunca haviam exercido. Ocorre que o acórdão foi baseado nas informações constantes dos autos folhas 54 e 55 que levavam a crer que a promotora requerente nunca havia exercido ofício eleitoral anteriormente nem Olinda nem qualquer outra comarca. Oportunizada a manifestação nos autos folhas 103 e 107 o procurador-geral de justiça não fez qualquer alusão ao fato de a promotora requerente ter exercido a função eleitoral em oportunidade anterior. Além disso, as informações ofertadas em cinco laudos vieram desacompanhadas de quaisquer documentos comprobatórios tais como listas de precedência, certidões de exercício de função eleitoral, etc. Somente nas razões dos embargos o PGJ do MPPE fazem tais certidões que comprovam que a requerente exerceu a função eleitoral perante a centésima décima anona eleitoral da comarca de Abreu de Lima no bienio de 2007 a 2009. Por outro lado, os documentos carreados aos autos revelam que os promotores Tânia Elizabeth de Moura Felizardo Patrícia da Fonseca Lampenda Pimetel e Valdeci Vieira da Silva deixaram de exercer a função eleitoral na comarca de Olinda respectivamente em 2001 e 2003. Portanto, mais remotamente, assim a insuficiência das informações prestadas pelo MP de Pernambuco durante a instrução processual levou o plenário deste colegiado a julgar procedente o procedimento decidindo pela irregularidade das portarias de indicação quando, na verdade, o contexto fático real inspira uma conclusão distinta. Sobrevém ainda a informação de que a requerente ajuizou em 13 de julho de 2011 o mandado de segurança perante a Justiça Federal com objeto idêntico ao dos presentes autos. E nesse mandado de segurança teve a segurança denegada ao fundamento de que, conforme artigo 1º 2 da Resolução 30, o critério para a designação do promotor eleitoral leva em conta última designação para a função eleitoral na carreira e não na zona eleitoral. Além disso, restou constatado que as designações dos promotores indicados pela portaria combatida ocorreram mais tempo que a indicação da impetrante doutora Viviane de Menezes. Com efeito entendimento exposado na referida da decisão judicial está em estrita conformidade com a concepção já afirmada pelo CNMP nos autos do PCA 767-2010-19. De igual modo, ao decidir o PCA 578 da relatoria do conselheiro Edilson Bugele, em que se apreciou o caso concreto semelhante ao dos presentes autos, o plenário deu preferência aos membros há mais tempos afastados do encargo eleitoral, levando-se em conta o exercício anterior da atividade eleitoral na carreira ministerial, ainda que realizada em outra comarca ou em outra entrância. Admitir que se considere apenas a atribuição eleitoral exercida na comarca atual desvirtua a finalidade da resolução número 30. Dessa maneira, para efeito de contagem de tempo de afastamento da função eleitoral, não se pode desprezar as indicações eleitorais anteriores ocorridas durante a carreira do membro, mesmo que o exercício tenha se dado em comarca distinta da atual. Destarte, os documentos apresentados juntamente com as razões recursais forçam-nos a modificar a decisão embargada como forma de proteção do interesse público, assim como dos princípios da igualdade e da legalidade. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos, atribuindo os efeitos infringentes para considerar regulares as indicações efetuadas pelas portarias PORPGJ número 577 barra 2011 1451 barra 2011 uma vez que a requerente deixou de exercer a função eleitoral em data mais próxima que os membros efetivamente indicados. Como voto, seu presidente? Conselheiro Alessandro pediu a palavra só um esclarecimento com o seu respeito esses embargos são tempestivos? Pois é, ele a rigor não são mas eu reconheci porque houve um erro na decisão do plenário e dentro da tela do direito administrativo isso quando há um erro que causa uma ilegalidade uma desigualdade permite que eles serem reconhecidos em termos de direito administrativo por isso eu reconheci se a gente não 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 entender não aceitar esses embargos infringentes que vai acontecer a promotora mais nova ou seja que exerceu a função há menos tempo vai ficar na promotoria eleitoral eu li uma 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 doutrina aqui sobre isso é eu escutei eu só em que de comentários exatamente a esse processo que diz em algumas situações recursos fora do prazo não configurará verdadeiro recurso interpestido podendo ser conhecido sem qualquer dificuldade desde que justificadamente a administração está autorizada a reconhecer o recurso mesmo após o decurso do prazo se considerar que o recebimento do recurso é mais vantajoso para a proteção de interesses públicos em vista desses cenários é possível novamente afirmar que os prazos administrativos não são sempre pereptórios por força de motivos específicos excepcionais poderá ser o recurso recebido mesmo depois de decorrido o prazo porque nesse caso o plenário foi levado a julgar procedente e manter a promotora aliás a julgar procedente o pedido da promotora e revogar aquelas portarias porque não havia nos autos as informações e os documentos que comprovavam que essa promotora que foi a que apresentou o PCA na realidade ela tinha deixado a função eleitoral em período mais próximo que os que tinham sido nomeados pela portaria então no PCA a gente considerou irregulares as portarias e deu o direito a ela e agora e só agora o procurador-geral apresentou toda a documentação todas as as afirmações de que realmente ela não era a promotora que tinha direito que eram os que tinham sido nomeados pelas portarias por isso eu aceitei como embargos infringentes a promotora falou nos autos de novo e eu estou alterando a decisão embargada alguma alguma divergência porque senão ficaria numa ilegalidade mesmo a nomeação da outra promotora provavelmente nos tribunais se conhece como questão de ordem até essa situação se trata nos tribunais às vezes como questão de ordem situações como essa conselheira o ato que fez a designação qual é a designação é o ato são essas portarias é um momento só que eu vou te dizer são as portarias PGJ 577 de 2011 e 1451 de 2011 a designação para a função eleitoral é feita pela portaria da por essas duas portarias foram designadas dos outros promotores não indicados indicados ou designados isso que eu fiquei não entendi indicações indicados indicados ela veio ao conselho dizendo que ela que teria direito e como eles não apresentaram documentação que comprovasse que ela não tinha direito que ela não era mais nova a gente julgou cancelando essas portarias e dando direito a ela agora no desembargo o procurador-geral trouxe toda a documentação comprovando que na realidade ela não é ela tinha deixado a função eleitoral ela tinha exercido mais próxima que os outros em outra comarca então os outros que foram efetivamente nomeados pelas portarias é que teriam direito por isso eu recebi com embargos infringentes para modificar a decisão feita no PCA ela tinha menos tempo que tinha ela tinha menos tempo que outros que tinham exercido a função eleitoral mas nós julgamos aqui o Orseto que em São Paulo pode por que em Pernambuco não pode eu não julguei eu votei junto com o senhor exatamente não matou eu estou dizendo eu respeitei resolução 30 aqui o que está acontecendo quem exerceu a questão dos embargos foi bem colocada já há um esclarecimento de todos alguma divergência conselho de anonimidade decide no termo do voto da relatora democraticamente senhor presidente só o item 20 logo em seguida eu faço o chamamento o item 20 é o processo 661-2012-87 o conselheiro Almino Alfonso é o relator e após o voto do relator no sentido de julgar em procedente a presente reclamação pediram vista os conselheiros Mário Gonçalho e Fabiano Silveira declarou-se suspeito o conselheiro Mário Jarvas Soares Júnior Conselheiro Mário dá aqui não dá para ler menta eu não li todo o voto não eu não li você viu eu fiquei prometi após o bem lançado adota o bem lançado o relatório de folhas 248-249 agradeço aqui para lembrar o caso envolvendo o Ministério Público do Estado de Minas Gerais o relator conselheiro Almino Alfonso após detido exame dos documentos e alegações constantes dos autos cumpre registrado desde logo pelas razões que serão desenvolvidas neste voto vista que o mérito da decisão proferida pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais dizendo que não cabe a este Conselho Nacional do Ministério Público rever as razões que levaram o Procurador Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais a arquivar a representação a ele dirigida pelos deputados estaduais que meses após o referido arquivamento reiteraram o pedido de apuração mediante encaminhamento de petição idêntica porém dirigida nominalmente ao promotor de justiça hora reclamante a revisão de atos do Procurador Geral de Justiça relacionado ao exercício da atividade de fim do Ministério Público no caso o arquivamento do procedimento investigatório é matéria que não se insere no rol de competências desse conselho enunciado 6 de 2009 peço vênia para não lê-lo razão pela qual considero esgotada a discussão em torno desse específico tema resta enfrentar contudo a questão relativa a validade do ato do chefe do Ministério Público de Minas Gerais cuja cópia encontra-se acostada a folhas 37 e 42 que determinou o promotor de justiça reclamante e o encaminhamento à Procuradoria Geral de Justiça nos autos do Enquerto Civil nº 2412001113-5 nesse contexto o quadro que se apresenta é bem definido de um lado o promotor de justiça reclamante sustenta ter havido por parte do chefe do Ministério Público do Estado de Minas Gerais aspas a usurpação de atribuições da promotoria de justiça de defesa do patrimônio público de Belo Horizonte e a violação do princípio do promotor natural fecha aspas isso em razão do fato de os deputados estaduais subscritores da representação terem dirigido expediente requerendo apuração de aspas possíveis irregularidades concernentes ao repasse de recursos públicos estaduais no período de 2003 a 2010 a empresa de comunicação de propriedade da família do ex-governador Aécio Neves fecha aspas de outro lado o então Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais sustenta ser o promotor natural da causa uma vez que os fatos submetidos à apuração conforme consignado na representação abrangeriam a atuação do governo do Estado entre o período de 2003 a 2010 período esse que alcança atos praticados pelo atual governador do Estado de Minas Gerais que assumiu chefia do executivo estadual no dia 1º de abril de 2010 em virtude do afastamento do então governador Aécio Neves por ocasião de sua candidatura ao Senado Federal segundo o reclamado uma vez detectada a conexão entre os atos praticados pelos dois governantes e partindo da premissa de que o objeto da investigação não pode ser delimitado pelo cidadão que traz a notícia dos fatos da autoridade investigante incidiria a espécie o artigo 69 11 da lei complementar estadual 34 barra 94 cujo teor reproduz o disposto no artigo 29 8 da lei 8.625 barra 93 assim redigito artigo 29 além das atribuições previstas nas constituições federal e estadual na lei orgânica e em outras leis competa procurador-geral de justiça 8 exercer as atribuições do artigo 129 inciso 2 e 3 da constituição federal quando a autoridade reclamada for o governador de estado o presidente da assembleia legislativa ou os presidentes de tribunais bem como quando contra estes por ato praticado em razão de suas funções deba ser juizada a competente ação daí porque proferiu decisão cujo teor de cujo teor merece destaque o seguinte trecho assim é forçoso reconhecer que as apurações iniciadas no âmbito do inquérito civil número 24.10.0020957 continuam pertencendo exclusivamente ao precoce de atribuições do procurador-geral de justiça constituição federal artigo 129 inciso 3 conforme combinado com lei 8.065 barra 93 artigo 29 da lei da lei 8.065 e lei complementar estadual 34 barra 94 artigo 69 inciso 11 a quem incumbe por irrefutável consequência lógica o desarquivamento de investigações por ele arquivadas por outro lado por força do que dispõe o artigo 10 isso estou lendo o trecho do despacho do procurador-geral por outro lado por força do que dispõe o artigo 10 inciso 10 da lei 8.065 barra 93 artigo 18 inciso 23 22 da lei complementar estadual 34 barra 94 compete ao procurador-geral de justiça dirimir conflitos de atribuições entre membros do ministério público designando quem devo oficiar no feito e isto acrescente-se inclusive quando uma das partes envolvidas é o próprio procurador-geral nesses termos decido que atribuição do procurador-geral de justiça a presidência do inquérito civil indicado que atualmente tramita na promotoria de justiça de defesa do patrimônio público da comarca de Belo Horizonte e determino seja expedido o ofício ao titular da referida promotoria que instaurou o sobrecitado inquérito solicitando que encaminhe os autos à procuradoria-geral de justiça para o devido prosseguimento do feito no âmbito próprio esse é o despacho do procurador-geral de justiça trecho destacado verifica-se portanto que o tema central da controvérsia encaminhe a discussão obrigatoriamente para o plano do conflito de atribuições estabelecido entre órgãos do ministério público do estado de Minas Gerais no caso entre a procuradoria-geral de justiça e a promotoria de justiça de defesa do patrimônio público da comarca de Belo Horizonte desse modo cabe ao CNMP observar os precisos limites de sua competência constitucional examinar tão somente a legalidade do ato praticado pelo do ato do ato atacado ou seja do ato praticado pelo procurador-geral de justiça do estado de Minas Gerais sem todavia reexaminar o mérito em si do conflito de atribuições então eu destaco isso que não cabe esse conselho examinar o mérito em si do ato do conflito de atribuições examinar se houve lá prática de ato de improbidade administrativa e por parte de quem não cabe esse conselho debruçar-se isso que fique bem claro porque eu sei que é um caso que está atraindo muita atenção da imprensa e fique claro isso portanto que não se entra nesse mérito registro por importante que mesmo após solicitar e receber em 4 de agosto de 2011 cópia integral do procedimento recém-arquivado o deputado estadual Rogério Correia de Moura Batista não impugnou a decisão do procurador-geral de justiça mediante pedido de reconsideração ou por qualquer recurso dirigido aos órgãos competentes conforme faculta a legislação em vigor diferentemente o referido parlamentar optou por em 23 de fevereiro de 2012 repetir a mesma representação que havia sido arquivada alterando apenas seu endereçamento para agora dirigir-se nominalmente ao promotor de justiça hora reclamante nesse sentido considerando que a representação dirigida ao procurador-geral de justiça em 5 de maio de 2011 e arquivada após apuração preliminar por meio de decisão profrida em 27 de julho de 2011 é idêntica à representação que depois viria a ser dirigida em 23 de 2 de 2012 ao promotor de justiça reclamante não trazendo fato novo há de se reconhecer então a impossibilidade em tese de nova apuração dos mesmos fatos haja visto teor do artigo 5º da resolução 23 de 2007 desse conselho nacional que assim dispõe eu destaco então da resolução o tópico referente intitulado do indiferimento de requerimento de instauração do inquérito civil artigo 5º em caso de evidência de que os fatos narrados na representação não configurem lesão aos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º dessa resolução ou se o fato já tiver sido objeto de investigação ou de ação civil pública ou se os fatos apresentados já se encontrarem solucionados o membro do Ministério Público no prazo máximo de 30 dias indeferirá o pedido de instauração de inquérito civil em decisão fundamentada da qual se dará ciência pessoal ao representante e ao representado de todo modo admitindo-se a premissa de que a primeira representação não havia chegado ao conhecimento do promotor de justiça reclamante ainda assim há de se reconhecer que a partir da ciência da decisão que dirimiu o conflito de atribuições em favor do Procurador-Geral de Justiça o que se deu em 30 de março de 2012 caberia aos interessados na revisão do mérito da decisão relativa ao conflito de atribuições dirigir recurso à Câmara de Procuradores de Justiça conforme dispõe o artigo 14 e 32 do rendimento interno do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais e aqui eu transcrevo os dispositivos pertinentes para não ler no caso em análise não há notícia nos autos de que tenha sido provocado o órgão competente para rever o mérito da decisão que dirimiu o conflito de atribuições em favor do Procurador-Geral de Justiça de Justiça decisão essa que foi proferida no exercício de atribuição relacionada à atividade de fim do Ministério Público desse modo considerando-os que a alegada vocação resultou de decisão proferida pela autoridade legalmente competente para dirimir o conflito de atribuições nos termos da legislação local e da própria lei orgânica nacional do Ministério Público Lei Federal 8.605 de 93 o que em princípio afasta o vício de ilegalidade que possibilitaria a atuação desse Conselho Nacional e tendo em vista que o reclamante busca ainda que pela via da reclamação para a preservação da autonomia do Ministério Público modificar o mérito da assinalada decisão há de se reconhecer também nesse aspecto a incidência do enunciado número 6 do Conselho Nacional do Ministério Público que afirma a falta de competência desse Conselho para rever atos relacionados com a atividade de fim do Ministério Público sobre tema destaco ainda os seguintes julgados deste colegiado PCA número 120 2012 relator conselheiro Tito Amaral cabe ao Procurador Geral de Justiça dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público designando quem oficiará no feito nos termos do que dispõe a lei orgânica nacional do Ministério Público e a lei orgânica do Ministério Público do Estado do Sergipe não compete ao Conselho Nacional do Ministério Público realizar o controle de atos do Procurador-Geral de Justiça que resolve conflitos de atribuições por se tratar de atividade fim da instituição inteligência do artigo 130A da Constituição Federal não conhecimento outro PCA que eu trago a baila julgado por este Conselho é o de número 501 de 2 barra 2008 relatora conselheira Thais Chile em Ferraz procedimento de controle administrativo Ministério Público Militar legalidade da resolução CSMPM 3099 possibilidade de instauração de inquérito civil pelo Ministério Público Militar incompetência do CNMP para apreciar conflito de atribuições não conhecimento e de outro modo não poderia ser pois em sede de reclamação para a preservação da autonomia do Ministério Público qualquer iniciativa deste Conselho Nacional no sentido de modificar o mérito de decisão que resolve conflitos de atribuições decisão cuja competência atribuída por lei aos Procuradores Gerais de Justiça correria o risco de incorrer em agressão a própria autonomia funcional de tais autoridades que devem ser afastadas por esse colegiado vê-se portanto que seja sob a ótica da legislação em vigor seja sob o enfoque da jurisprudência deste Conselho a rejeição do pedido inicial é medida que se impõe antes contudo de se adentrar a parte dispositiva do voto mostra-se oportuno tecer algumas considerações que entendo pertinentes até mesmo com vistas ao melhor equacionamento da aparente contradição que se apresenta entre a garantia de independência funcional prevista na Constituição Federal e o fenômeno da avocação de procedimentos por ato de procurador geral geralmente sustentado em normas infraconstitucionais e aqui eu destaco sobre a minha preocupação com esse tema destaco a existência atualmente de projetos de lei até mesmo projetos de emenda de constituições estaduais visando ampliar o rol de atribuições dos procuradores gerais de justiça em especial no tocante investigação de certas autoridades públicas a exemplo da proposta que tramita atualmente na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tendo por objeto a modificação da Constituição Estadual para concentrar nas mãos do chefe do Ministério Público atribuições concernentes à investigação de secretários de Estado prefeitos e deputados o próprio procurador geral de justiça do Estado de São Paulo entrevista à revista eletrônica consultor jurídico em 8 de fevereiro de 2013 posicionou-se contrariamente à iniciativa nos seguintes termos a proposta de concentração de poder nas mãos do procurador geral de justiça não é só inconveniente para o Ministério Público mas sobretudo e antes de tudo para a sociedade para a defesa do próprio Estado e para a afirmação da cidadania não suprimimos o respeito ao Legislativo que tem papel de discutir a conformação legal que se deve dar ao Estado e suas instituições mas por maior que seja nosso respeito em relação ao mérito é preciso que fique de maneira clara e inequívoca a nossa recusa a qualquer tentativa nesse sentido mesmo porque os resultados positivos da nossa atuação não confirmam tal tentativa a discussão é desnecessária extemporânea e inconciliável com o momento do país de afirmação da democracia e da república foi o que declarou o procurador-geral de justiça do Estado de São Paulo na anudida entrevista sobre esse panorama sobre esse panorama não seria impertinente que esse conselho viesse a se debruçar sobre o tema não naturalmente com o propósito de questionar a legislação vigente que deve ser acatada mas para refletir no aperfeiçoamento de procedimentos voltados a dirimir conflitos dessa espécie compatibilizando-os plena integralmente com os recramos da independência funcional tendo-se em mente uma abordagem prospectiva do assunto caberia indagar se a forma que vem sendo adotada de modo geral e não estou me atendo aqui apenas ao caso concreto do Ministério Público de Minas Gerais se o caso se a forma que vem sendo adotada ante a ausência de regulamentação específica qual seja a utilização pura e simples do instituto da avocação típico de estruturas administrativas fortemente hierarquizadas seria mais adequada ao perfil de um Ministério Público pós 1988 nunca é demais lembrar que a Constituição Federal em seu artigo 127 que parágrafo 1 afirma que um dos princípios institucionais do Ministério Público é a independência funcional assegurar aos membros do Ministério Público bem como aos órgãos ministeriais corrigados a atuação funcional independente vale dizer com inteira liberdade de atuação quanto à atividade de fim desprendida de orientações superiores devendo subordinação somente à Constituição e às leis do país sobre o tema eu trago a colação peço venha para não ler palavras do ministro Celso de Mello no julgamento histórico do HC 67 759 registro que não se está aqui a questionar a possibilidade no sistema da legislação vigente de o Procurador Geral de Justiça ter agido como agiu no presente caso e daí anexorável conclusão pela improcedência desta reclamação o que eu faço aqui na verdade são considerações a título de obter dictum como é que é mesmo? obter dictum plural obter dicta sobre a atribuição cometida aos Procuradores Gerais pela lei 8.0625 de proceder em fazer investigações quando a autoridade reclamada foi o Governo do Estado o Presidente da Assembleia ou o Presidente dos Tribunais eventualmente até propondo ações em primeiro grau e também com o Instituto da Avocação talvez fosse o caso resumindo a minha preocupação eu não estou propondo nada aqui portanto é obter dictum mas provocando conclamando os eminentes conselheiros a refletirem sobre a possibilidade não sei vamos aprofundar essa discussão de eventual regramento da aplicação do Instituto da Avocação quando se trata ou melhor dizendo regramento do conflito de atribuições especialmente quando se dá entre o próprio Procurador-Geral de Justiça e um membro do Ministério Público de Hierarquia Inferior digamos assim ou de grau inferior porque nesses casos o Procurador-Geral ele decide o conflito ele avoca talvez às vezes seria conveniente estabelecer algum procedimento essa é a reflexão que me ocorre mais uma vez ao julgar casos dessa natureza mas voltando a parte que dispositiva do voto feita tais considerações voto no sentido de julgar improcedente o pedido formulado nesta reclamação para a preservação da autonomia do Ministério Público e destacando mais uma vez especialmente para os leigos que não cabe ao CNMP dizer se uma ação civil pública deve ser proposta ou não cabe apenas fazer exame de legalidade de atos administrativos que é o que nós fizemos ou estamos fazendo e pelo meu voto não vislumbo nenhuma irregularidade formal à legislação vigorante eu o voto de vossa excelência é pela improcedência então eu acompanho com essas considerações perfeito muito ministro de uma geia o senhor Fabiano senhor presidente eu também tenho trouxe um voto e gostaria de de lê-lo pedindo a máxima paciência dos meus ilustres pares dado adiantado da hora mas tendo em vista a relevância da matéria como bem adiantou o conselheiro Mário julgo que é há um dever nosso de nossos conselheiros examinar essas questões com a maior atenção e o maior cuidado considero digna senhor presidente senhoras e senhores conselheiros a postura de membros do ministério público que defendem as suas prerrogativas e zelam pelo correto exercício de suas atribuições acho que essa é uma importante premissa eu ouvi atentamente a sustentação oral do promotor de justiça João Medeiros Silva Neto na sessão ordinária do dia 11 de dezembro de 2012 fato este que me levou a formular o pedido de vista para melhor análise e estudo da matéria o eminente relator Almino Afonso Fernandes expôs os fatos em todo seu conjunto razão pela qual não vejo motivos para acréscimos ao seu judicioso relatório permitam-me tão somente assentar que o cerne do debate está na decisão do então procurador geral de justiça do estado de Minas Gerais ao seu José Torres Marques de reconhecer como sua a atribuição para conduzir o inquérito civil número tal instaurado pelo ora reclamante João Medeiros da Silva Neto Silva Neto perdão faço essa consideração preliminar para dizer que pelo menos do meu ponto de vista o tema do foro especial por prerrogativa de função não está colocado na presente reclamação este conselho foi chamado a se pronunciar sobre autoridade que detém atribuição para a causa esta ou aquela e não sobre o foro perante o qual a atribuição será ou poderia ser exercida dito isso os autos revelam a primeira vista e sublinharia essa expressão a primeira vista conflito de atribuições entre a procuradoria geral de justiça do estado de Minas Gerais e a 17ª promotoria especializada na defesa do patrimônio público de Belo Horizonte trata-se porém de um conflito de atribuições sui generis e por que sui generis pergunto eu é que em regra o conflito se estabelece entre ações tomadas simultaneamente por mais de um membro do Ministério Público cada qual julgando-se detentor de atribuição exclusiva para a causa portanto a simultaneidade ou a concorrência de ações é uma ideia quase intuitiva que está na base do referido instituto do dito conflito de atribuições no presente caso contudo houve considerável distância temporal entre as ações vejamos por favor o percurso de cada uma delas ora no dia 5 de maio de 2011 o então procurador geral de justiça o seu José Torres Marques recebera representação formulada pelo deputado estadual Rogério Correia de Moura Batista instaurou-se então conforme se lê as folhas 47 barra 55 o procedimento número tal de onde resultaram diligências como a requisição de informações ao secretário de estado de governo a companhia de saneamento de Minas Gerais Copasa a companhia energética de Minas Gerais CEMIG ao banco de desenvolvimento de Minas Gerais BDMG a companhia de gás de Minas Gerais CASMIG a companhia de desenvolvimento econômico de Minas Gerais CODEMIG a companhia de habitação do estado de Minas Gerais COAB folha 63 barra 98 após o recebimento das informações o chefe do ministério público do estado de Minas Gerais conclui pelo arquivamento do feito anote-se bem em 27 de julho de 2011 mediante despacho de folhas tais consta que no dia seguinte o deputado representante fora comunicado da decisão sucede que mais de seis meses após o arquivamento o autor da representação decide encaminhar a mesma peça aos promotores João Medeiros e Eduardo Nepomuceno de Souza da promotoria especializada na defesa do patrimônio público de Belo Horizonte tal se deu mais precisamente em 23 de fevereiro de 2012 como assinalado o conteúdo das representações é rigorosamente idêntico com a única particularidade de que na última também consta como signatário senhoras conselheiras senhores conselheiros o deputado também consta como signatário deputado estadual Luiz Sávio de Souza Cruz em decorrência dessa segunda representação foi instaurado então o inquérito civil número tal pelo promotor de justiça reclamante sobre o qual recai a controvérsia analisada portanto senhoras conselheiras senhores conselheiros constata-se inicialmente que foram instaurados disse o bem o conselheiro Mário bonsalha dois procedimentos a partir de representações de idêntico teor o primeiro em maio de 2011 pela procuradoria geral de justiça que exerceu e esgotou perdão e exauriu a sua atribuição concluindo pelo arquivamento do feito o segundo em fevereiro de 2012 pela 17ª promotoria especializada do patrimônio público ao tomar ciência da instauração do referido inquérito civil o procurador geral de justiça solicitou o promotor titular da 17ª promotoria cópia dos autos para análise tendo em vista abro aspas uma possível identidade de objeto em relação ao procedimento que tramitara na procuradoria geral de justiça analisados os autos e constatada a identidade entre os textos das representações o procurador geral de justiça entendeu e aqui quero dividir essa primeira reflexão e é difícil que imaginar que pudesse chegar a uma outra conclusão como sendo sua atribuição para enfrentar o objeto do inquérito civil aberto pela 17ª promotoria por conseguinte determinou que lhe fossem encaminhados os respectivos autos fundamentando a sua decisão na existência abro aspas de uma nítida e incendível conexão entre o comportamento da administração estadual anterior e a conduta do atual governo em função do mesmo contexto fático trazido a análise folhas 40 em síntese senhoras conselheiras senhores conselheiros os deputados rogério correde mora batista e luiz sávio de souza cruz alegavam supostas irregularidades praticadas pelo ex-governador do estado de minas gerais aécio neves e pela senhora andréa neves da cunha no entendimento do procurador geral de justiça as irregularidades se existentes não se prendiam temporalmente ao governo anterior pois o governo subsequente mantivera os mesmos critérios de distribuição dos investimentos publicitários e transcreva o trecho da decisão de sua excelência o então procurador geral de justiça chamando atenção para o seguinte é certo na hipótese de ser considerada ilícita gestão do representado nesta área seria inevitável chegar-se à conclusão de que deveria também ser considerada irregular a política do atual governador do estado prossegue o então procurador digo eu os trechos acima transcritos ajudam a entender a conexão vislumbrada pelo procurador geral de justiça se não houve solução de continuidade entre os critérios utilizados por um e por outro governos no tocante à destinação dos chamados investimentos publicitários não nos parece sou eu estou dizendo não nos parece irrazoável a conclusão no sentido de que as representações formuladas pelos deputados estaduais Rogério Correia de Moura Batista e Luiz Sávio de Souza Cruz também a conclusão de que também tangenciavam por força de extensão lógica o atual governador do estado de Minas Gerais Antônio Anastasia decorreria daí decorreria precisamente daí a atribuição do procurador geral de justiça como definida no artigo 69 inciso 11º da lei complementar estadual número 34 de 94 lei orgânica do ministério público do estado de Minas Gerais cabendo-lhe examinar pois sem cortes todo o conjunto fático objeto das representações e evidentemente os seus desdobramentos o que se viu assim da parte do procurador geral de justiça foi uma decisão fundamentada em termos aceitáveis à luz da legislação processual onde se ampara o conceito de conexão refiro-me mais precisamente aos artigos 105 do código de processo civil e ao artigo 79 do código de processo penal não fossem suficientes essas considerações convém chamar atenção ainda para o fato de que a portaria de instauração do inquérito civil número tal objeto da controvérsia abrangeria em tese atos praticados sob escrutínio do governador Antônio Anastasia circunstância aliás muito bem observada pelo eminente conselheiro relator Almino Afonso Fernandes vejamos o texto recuperemos o texto da portaria aspas descrição do fato possíveis irregularidades concernentes ao repasse de recursos públicos estaduais grifo eu no período de 2003 a 2010 prossigo como o atual governador Antônio Anastasia já o era desde 31 de março de 2010 quando deixou o posto de vice-governador para assumir de forma efetiva a condição de chefe do poder executivo do estado de Minas Gerais não há como negar o possível alcance sobre ele da apuração que se iniciava na 17ª promotoria vale dizer a projeção temporal do fato descrito na portaria de abertura do inquérito civil atingia e superava o início da gestão do atual governador outra razão portanto que justificaria com a devida vênia aqueles que sustentaram na tribuna de forma diferente outra razão portanto que justificaria a atribuição do procurador geral de justiça proponho ainda senhoras conselheiras senhores conselheiros pedindo mais uma vez a paciência dos meus ilustres pares a seguinte reflexão o que significaria a instauração de um novo inquérito civil em relação a fatos sobre os quais já se manifestara seis meses antes o procurador geral de justiça na prática e creio que o conselheiro Mário Luiz Bonsalha de alguma forma lançou luz sobre essa sobre essa questão na prática a abertura do aludido inquérito civil representaria por vias não convencionais ou oblíquas o desarquivamento do procedimento apuratório instaurado no âmbito da procuradoria geral de justiça e isso por outra autoridade que nem mesmo desafiava provas ou fatos novos sinceramente não nos parece que movimentos dessa natureza devam ser respaldados por este conselho nacional tendo sido instaurado procedimento anterior para apuração dos fatos noticiados existiria no mínimo a prevenção da autoridade que primeiro despachou a petição não apenas prevenção contudo já que o procurador geral de justiça do estado de minas gerais vislumbrou no caso concreto hipótese de atuação exclusiva sua dado que os fatos potencialmente alcançavam o atual ocupante do cargo de governador do estado de minas gerais em síntese os signatários da segunda representação tinham conhecimento da pré-existência do procedimento no âmbito da procuradoria geral de justiça e do seu desfecho mesmo cientes dessa circunstância no lugar de protestar pela reconsideração do procurador geral de justiça ou de lhe apresentar fatos novos buscaram digamos assim atalho em outra instância do ministério público isso com o claro objetivo de reabrir apurações já arquivadas pela instância competente sem trazer novos elementos porquanto os textos das representações eram absolutamente idênticos considere-se é demais que o dito aspas desarquivamento se deu por autoridade que não dispunha de atribuição para a causa de acordo com o parecer exarado pelo procurador geral de justiça a quem compete inclusive resolver o conflito de atribuições no âmbito do ministério público de minas gerais conforme dispõe o artigo 18 inciso 22 da citada lei orgânica a observância desse quadro fático nos parece imprescindível para a compreensão da decisão do procurador geral de justiça no que se refere ao inquérito civil aberto na 17 promotoria na verdade o procurador geral de justiça fez valer uma decisão anterior que reconhecera a atribuição do chefe da instituição para a análise dos fatos noticiados assegurando os efeitos administrativos anteriormente exarados no expediente número tal se convenhamos essa reflexão que faço se convenhamos a autonomia de um membro do ministério público do estado de minas gerais deva ser preservada no presente caso estamos persuadidos de que esta é a do procurador geral de justiça ainda que o promotor de justiça João Medeiro Silva Neto desconhecesse o procedimento anterior como acreditamos fato é que após a constatação de que as representações eram idênticas e de que o procurador geral de justiça havia decidido em data anterior que detinha atribuição para a causa outro resultado não poderiam ter os feitos senão a sua reunião sob uma única autoridade não faria sentido a existência de dois procedimentos diversos para tratar dos mesmos fatos e dos mesmos pedidos a reunião dos feitos fazia-se portanto impositiva essa é a peculiaridade do caso eu até eu tenho dúvida se conviria se que seria tecnicamente adequado dizer que se trata de um conflito de atribuições porque havia uma manifestação que exauriu os seus efeitos portanto e por conseguinte creio que até a expressão a vocação nem seria a mais adequada no presente caso enfim mas deixo essa reflexão por fim cumpre a sinalar que o procurador geral de justiça no exercício de sua independência funcional realizou novas diligências após o encaminhamento dos autos do inquérito civil quais sejam a solicitação de informações ao governador e ao presidente do tribunal de contas do estado folhas 240 e 243 com base nas quais confirmou mais tarde a primeira decisão de arquivamento seria talvez desnecessário dizer que os entendimentos e manifestações do procurador geral de justiça dizem respeito a atividade finalística do ministério público e isso foi muito bem assinalado pelo conselheiro Mário Luiz Bonsalha insindicável por parte deste conselho nos termos do enunciado número 6 de abril de 2009 embora a análise cuidadosa da presente reclamação exigisse o exame de algumas questões de fundo assim o fizemos apenas para compreender melhor a divergência e verificarmos se teria havido intromissão grave e indevida na esfera de autonomia do reclamante a ponto de autorizar a atuação corretiva deste conselho nacional e parece que todos estamos de acordo com o fato de que esta atuação corretiva quando se necessária se dá de forma excepcional residualíssima a nosso ver o exame aprofundado dos autos demonstra se não a postura correta do então procurador geral de justiça ao seu José Torres Marques que em nenhum momento atentou contra a independência e a autonomia do reclamante a decisão aspas avocatória se pudermos chamá-la assim apenas assegurou o cumprimento de uma decisão anterior do próprio procurador-geral de justiça devidamente fundamentada e amparada na legislação vigente especialmente nos artigos 18 inciso 22 69 inciso 11 da lei orgânica do ministério público do estado de minas gerais por todas as razões expostas manifesto no mesmo sentido de sua excelência o conselheiro relator Almina Afonso Fernandes a quem cumprimento pelo brilhante voto proferido julgando improcedente a presente reclamação para preservação da autonomia do ministério público cumprimento ainda nesta mesma oportunidade o voto muito bem elaborado aprofundado do conselheiro Mário Luiz Bonsalha que também trouxe outras perspectivas para a questão apenas gostaria de acentuar que no caso presente não vislumbro rigorosamente um conflito de atribuições como tradicionalmente intuímos este conceito quando há concorrência ou simultaneidade ou seja o há de evocação um ato que interrompe para seguir adiante não o procurador já havia realizado diligências já havia se pronunciado e a medida se caso contrário estaríamos estabelecendo uma nova via recursal por vias transversas e não me parece que estratégia dessa natureza deva ser convalidada por este conselho nacional é como voto senhor presidente só antes de prosseguir conselheiro eu queria registrar aqui a presença do procurador geral do estado de Minas Gerais doutor Carlos André do ex-procurador do Rio de Janeiro doutor Cláudio Lopes doutor Alceio também ex-procurador lá do estado de Minas Gerais senhor senhor conselheiro Almino Alfonso relator senhor presidente o regimento interno assegura eu ia deixar e também ler o meu voto na integridade e digo porquê certa feita um gago foi contratado por uma editora para vender bíblia e por incrível que pareça esse gago no final de uma semana se tornou campeão de vendas e o dono da editora preocupado com o gago ou com o desafio que ele conseguiu alcançar se tornando para você ter ideia enquanto a maior parte dos vendedores vendiam uma bíblia por semana ele vendia sem indagou o gago mas que segredo é esse que você tem que leva você se tornar numa semana apenas o campeão de vendas de bíblia ele disse o seguinte é simples meu chefe eu chego na porta da casa bato e pergunto para o morador você quer 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 comprar a bíblia sem crítica nenhuma aos gagos ou você quer que eu leia então indaga os hominentes conselheiros vocês querem que eu leia meu voto ou vocês me acompanham acompanham prosseguindo molhando os votos conselheira Dilson Gugel alguma divergência vamos apreviar apenas dizer ao conselheiro Almino até porque eu sou gago que é o seguinte a gagueira é uma deficiência física e se a brincadeira tivesse sido feita com qualquer outra o pessoal costuma fazer piada de gago mas se você fizer piada de homossexual de negro de perneta de sei lá o diabo que for todo mundo cai em cima mas faz piada de gago e todo mundo rir então vamos ser obviamente que essa matéria já está esgotada de gago e de careca todo mundo fala eu também comungo com o entendimento do já esposado pelo conselheiro Fabiano realmente não se trata de um de um conflito de atribuições até porque eu me posicionei contrário em outro IPCA aqui discutido e proclamo resultado a unanimidade o conselho julgou improcedente a reclamação eu tinha um compromisso com o conselheiro Almino de qual é o último da pauta de hoje porque faça o avançado da hora eu acho que nós hoje a unanimidade é apenas uma devolução de um processo o item 10 da pauta que eu estou devolvendo acompanhando o relator Luiz Moreira que diz respeito a um processo disciplinar do Pará em que se aplicou a pena de advertência e pretendia-se que fosse majorada a pena para a pena de censura acompanho a eminente relator e devolvo o pedido de vista esse caso como citado de um de um processo disciplinar eu passo a presidência a conselheira externa não não é porque eu compreendi que estava correto o voto ele também é o caso é o item 10 da pauta tem 10 continua com a sua vista eu já devolvi a minha o relator é? é melhor consegui na outra sessão eu pedi visto e o ah tá a conselheira Adilson Gurgel Adilson Gurgel então é o processo número 1.611 barra 2011 traço 3.6 relator conselheiro Adilson Gurgel não eu tô devolvendo o pedido de vista acompanhando o relator então é só só colher só colher os votos todos o nome das partes das partes tem 10 da pauta requerente corrigidoria nacional do ministério público requerido corrigidoria geral do ministério público do estado do pará pedido de revisão de processo disciplinar pode indicar o nome do promotor de justiça aqui não tem é aqui na nessa nesse resumo não tem o nome eu tô com o último volume só mantém a vista mas já falo Edmilson 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 Lerari Edmilson é isso Edmilson Lerari é complicado ótimo todos acompanham o relator então sem divergência então é o voto do relator no sentido de julgar improcedente o presente pedido de revisão ao nominidade voto plenário aprovou o voto do relator 1611 barra 2011 traz 36 uma questão senhor presidente senhor presidente deixa eu só concluir o MPDFT pediu prorrogação do prazo para o cumprimento da decisão nossa eu estou não proclamou o resultado ainda mas enfim a proclamou eu olhando para o presidente errado veja quem lavrará o acordo fica só quem lavrará o acordo é o conselheiro Adilson Gugiel que é o novo relator é o atual relator para o premiado há um pedido do MPDFT para a prorrogação do cumprimento da decisão que diz respeito à devolução daqueles servidores no caso do MPDFT 40 servidores requisitados sem cargo em comissão em função de confiança que depende do orçamento mas já discutimos ativamente eu estou prorrogando o prazo para o cumprimento da nossa decisão há de referência do conselho senhor presidente nesse caso o conselheiro Tito também tinha uma idêntica a esse pedido onde é que ele está eu tenho um pedido de prorrogação de um PAD por 30 dias é o processo número 1224 barra 2012 pedido da comissão processante eu estou concedendo a prorrogação pelo prazo de 30 dias Conselheiro Tito o conselheiro Almino colocou a questão do Ministério do Distrito Federal e Territórios esta pauta com referência àquela devolução o vossa excelência tinha uma questão também nesse sentido sim é só pegar aqui a a o seu voto cadê ele está aqui ó senhor presidente na hipótese da prorrogação do prazo por se tratar de processo disciplinar a presidência do conselheiro Adilson Gugel sobre o caso é do PCA não do ah tá ah tu é tá bom é a presidência doutora Thaís então quer que apregou de novo não é só o registro conselheiro Tito senhor presidente requerente comissão de controle administrativo financeiro requerido do Ministério Público do Trabalho trata-se de procedimento de controle administrativo instaurado para apurar o cumprimento pelo Ministério Público do Trabalho do disposto na resolução do CNMP número 6 de 2006 com as alterações da resolução número 34 de 2009 após regular tramitação feito foi julgado procedente restando determinado ao Ministério Público do Trabalho apresentar a comissão de controle administrativo no prazo de 90 dias o cronograma para regularização do seu quadro de pessoal o aresto transitou em julgado no dia 13 de 6 de 2011 em 8 de 11 de 2011 o Ministério Público do Trabalho apresentou o pedido de reconsideração alegando a inviabilidade do cumprimento imediato da decisão proferida pelo Conselho Nacional ante a grave carência de servidores no âmbito da instituição na oportunidade solicitou a reapreciação do deciso quanto aos servidores anistiados e aqueles originários do ex-território federal de Rondônia argumentando que a situação deles estaria fora da regra geral não havendo portanto irregularidade em sua permanência no Ministério Público do Trabalho em decisão monocrática de referência da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro do CNMP foi concedida a prorrogação do prazo inicialmente estipulado por mais seis meses a possibilitar o cumprimento do acórdão pelo Ministério Público do Trabalho inclusive a devolução de todos os servidores requisitados em situação irregular bem como o novo prazo de 90 dias para apresentação de cronograma acerca da regularização gradual do seu quadro de pessoal 22 de junho de 2012 foi acostado aos autos o ofício número 628 2012 encaminhado pelo senhor Procurador-Geral do Trabalho apresentando um cronograma de devolução dos servidores renovado o pleito quanto à exclusão dos servidores anistiados e os oriundos originais do ex-território federal de Rondônia o cronograma apresentado pela chefia do MPT lapso temporal superior 4 anos não foi acolhido pela comissão uma vez que divergia demasiadamente do prazo estabelecido por este conselho para regularização do quadro por fim o novo pedido do MPT veio aos autos e onde se reiteram os pedidos de exclusão do cronograma de devolução dos servidores anistiados e os oriundos do extinto território federal de Rondônia o mesmo expediente ainda apresenta novo cronograma de devolução dos servidores requisitados que não exerçam função de confiança ou cargo de comissão e que não são anistiados oriundos do ex-território de Rondônia para o fim do ano de 2013 condicionando a implementação dos cargos criados pela lei 12.321 de 2010 breve relatório senhor presidente posso de plano não há como acolher a última proposta de cronograma feita pela chefia do parque trabalhista baseado na efetiva implementação da lei 12.321 pois revela essa condição absolutamente incerta e duvidosa pelo panorama hoje existente persistem as irregularidades existentes no quadro em relação aos servidores requisitados estando ainda o MPT em desacordo com o que foi decidido pelo plenário do conselho nacional do ministério público no entanto é preciso reconhecer que o procurador geral do trabalho essa aqui é a parte talvez principal desse voto é preciso reconhecer que o procurador geral do trabalho não tem o poder de nomear diretamente servidores aprovados em concurso público cujo ato contratação de servidores para o MPT depende da secretaria geral do ministério público da união órgão responsável pela distribuição dos servidores dentre os ramos do MPU de acordo com a disponibilidade orçamentária faz ter expirado o sexto concurso para servidores do MPU no fim de 2012 e inexiste agora servidores a serem nomeados sendo necessário aguardar a realização de novo certame que já está prestes a acontecer no que diz respeito a situação dos servidores anistiados e daqueles originários do ex-território federal de Rondônia realmente a situação é diferenciada e não foi submetida ao plenário do CNP são eles detentores de cargos em extinção e por isso não devem ser levados em conta na fixação do cronograma para devolução pelo exposto senhor presidente encaminho trago os autos ao plenário para conhecimento e com as seguintes proposições primeiro concedeu prazo ao Ministério Público do Trabalho quer dizer mantém ígida a resolução do plenário mas concedeu prazo ao Ministério Público do Trabalho para devolução dos servidores requisitados em situação irregular até a realização de novo concurso do MPU e posse dos candidatos aprovados devendo a secretaria-geral do MPU dar efetiva prioridade às nomeações para o MPT em substituição àqueles servidores em situação irregular ainda que em detrimento dos demais ramos do MPU a fim de dar efetivo cumprimento ao acórdão proferido pelo CNMP só terminar ok a parte segunda excluir do cronograma de devolução fixado no referido acórdão os anistiados e os servidores dos ex-territórios federais por ser situação que afasta da regra comum de requisição dos servidores públicos em geral e três julgar prejudicada a reclamação para preservação da competência e da autoridade das decisões do conselho sob o número 1408 de 2012 como voto senhor presidente senhor presidente nós conversamos ontem agora o voto do conselheiro Tito na parte expositiva traz um elemento que não foi conversado e com o qual data venda não concordo que seja feita a dominação em detrimento dos outros ramos não a lei posso falar mas está lá escrito lá não não realmente está escrito lá então data venda não concordo sim sim o voto o voto eu trouxe a gente fez deixou aqui até injusto injusto aqui com o conselho Tito na verdade quem fez essa redação o voto foi eu esse voto estava pronto ontem mas não foi lido nós conversamos rapidamente obviamente está sujeito a nossa modificação aqui se for o caso na verdade é uma proposta de solução para um problema qual é o problema existe uma decisão do conselho nacional o único ramo que está praticamente na situação que está de acompanhamento na comissão é o ministério público do trabalho com relação ao estágio e eles vêm cumprindo a decisão gradativamente só que poucos servidores na verdade foram foram devolvidos e aí o que ocorre eles não tem como devolver esses servidores sem que antes haja substituição então a ideia qual foi a ideia foi de fazer a substituição pelos novos servidores eventualmente contratados pelos requisitados ilegalmente porque no caso do ministério público do trabalho existe a situação de servidores irregulares isso é fora o caso dos anistiados nós estaríamos retirando da lista de devolução vamos dizer assim obrigatória os anistiados mas o MPDFT podemos mudar eu só estou dizendo que realmente nós precisamos tomar uma medida para que seja cumprida só um minuto eu só acho que nós temos que cumprir a decisão do CNP e qual é a maneira de cumprir a viabilização do descumprimento é o seguinte é que realmente haja uma prioridade nessa substituição se não houver não tem problema está revogada a decisão do CNP em tese só isso já está já existe uma prioridade já existe uma repartição de servidores feita pela lei que criou os cargos vão ser preenchidos a situação do MPT com todo respeito é diferente mas hoje o conselheiro Almina Afonso deu mais prazo para o MPDFT numa situação idêntica então eu acho meio perigoso nós dizermos que a prioridade é do MPT sem fazer esse estudo agora eu acho que nós podemos recomendar que seja se priorize uma quantidade de servidores correspondente aos requisitados mas sem indicar qual o ramo pode retirar esse conselheiro pode vir de novo a parte exclusiva que fala em detrimento para ver se a gente chega numa redação vamos chegar numa redação mas eu estou de acordo com tudo eu só não gostaria devendo olha só conceder prazo ao Ministério Público do Trabalho para devolução dos servidores requisitados em situação irregular até a realização do novo concurso do MPU e posse dos candidatos aprovados devendo a Secretaria Geral dar efetiva prioridade às nomeações para o MPT em substituição daqueles servidores em situação irregular ainda que em detrimento dos demais ramos do MPU a fim de dar efetivo cumprimento ao acórdão proferido pelo CNMP é só esse preferencial eu só acho só eu só vou chamar atenção o seguinte eu não sei não tive acesso com relação não lembro do caso do Ministério Público do Distrito Federal mas do Ministério do Trabalho eu posso dizer porque eu examinei o que ocorre eu não estou dizendo e aí Mário que eu tenho que justificar com você eu não estou dizendo que deve haver uma prioridade com relação à distribuição de servidores entre os ramos do Ministério da União não estou dizendo isso aí nisso aí eu tenho outros três procedimentos sobre isso agora o que eu estou dizendo aqui nesse caso aqui é que no caso do Ministério do Trabalho já houve uma decisão do Estado julgado nós já demos mais de 200 dias de prazo havia o concurso entendeu não foi dada essa prioridade então o que eu estou dizendo só é o seguinte não adianta nós aqui então vamos assim ou nós damos validade para aquela decisão o que eu quero dizer o conselho já disse que tem vou dar um exemplo aqui 80 servidores que estão em condição irregular dentro do Ministério Público ele já disse isso então o que o conselho disse que tem que substituir esses servidores por pessoas ou se da comissão regulariza a situação deles comissionado ou função tranquilo ou realmente diante de um novo concurso que infelizmente a reclamação que peço aí o arquivamento dela na verdade o que acontece já era pessoas solicitando realmente uma manifestação do conselho para preservar a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público entendeu de vista na verdade nós sabemos da síndrome do cobertor curto quer dizer todos padecem do mesmo problema agora nós não podemos usar determinado ramo do Ministério Público que indetermina todo e mais ainda nós temos que compreender que as nossas determinações também se subsumem a todo um processo orçamentário que não depende do conselho e nem tampouco do chefe do Ministério Público é uma pena Alessandro que vossa excelência não tenha podido estar ontem porque nós discutimos muito isso daqui não, eu estava Mário algumas considerações mas eu estou aberto aqui eu aceito a sugestão que o plenário só estou por isso que a gente trouxe para o plenário isso para o plenário resolver não estou só um minuto só um minuto vejamos nós aqui estamos a decisão ela falava em cronograma ou seja a decisão a decisão que foi tomada em 2011 como foi? 2011 ela falava em cronograma no sentido de que reconhecia a dificuldade da situação e que falava que o procurador-geral do Ministério Público do Trabalho apresentaria à comissão um cronograma etc é sobre isso que nós estamos deliberando a decisão de 2011 a decisão de 2011 falava em prioridade falava em prioridade utilizava essa expressão prioridade está ilegal agora veja agora veja eu não eu não só me permita concluir só me permita concluir eu não estou dizendo que essa expressão prioridade que ela não seja que ela também em si não tem algo de problemático mas o conselho utilizou essa expressão prioridade no sentido muito claro avistava-se um concurso a realização de um concurso e ali as vagas deveriam ser alocadas no sentido de sanar uma dificuldade que não era uma dificuldade pontual era uma dificuldade estrutural do Ministério para o trabalho o que me parece talvez não tenha sido muito feliz a expressão em detrimento essa expressão em detrimento eminente conselheiro Alessandro eu acho que essa expressão não cabe mas expressão prioridade eu acho que ela é condizente com o acórdão que foi proferido para a gente conferir não estou duvidando do que você está falando que às vezes a gente eu queria ver exatamente os temas não, Mário posso apresentar uma sugestão que é o seguinte dando-se prioridade nas nomeações a substituição dos servidores considerados irregulares em todos os ramos do MPU porque aí você vai dar preferência para suprir tanto do MPF MPT MPD para todo mundo quer dizer eu acho que o concurso que se a vizinha tem que tomar conta é de resolver isso foge um pouco da irregularidade do MPU isso foge um pouco do que foi decidido atrás que a nossa deviação se deu a palavra prioridade foi empregada em relação àquele problema entendeu agora mas existem outros processos aqui como do MPDFT por exemplo que fala também na necessidade de substituição o problema é o mesmo então sem ter esses números aqui a gente não pode dizer que está pior em um está melhor eu acho que como o conselheiro Tito propôs ficou bom agora é proposta da comissão você não dá preferência a nenhum ramo do MPU mas a preferência é para substituir as requisições ilegais aqueles que estão abrindo mão dos requisitados no MPT em torno de 120 alguma coisa assim olha eu estou achando que a discussão está encaminhando para uma complexificação para a gente uma sugestão eu vou ter que pedir vista não tenho condição de decidir isso agora não eu vou ter que pedir mas agora vamos tirar aqui então e pôr do jeitinho que nós acertamos para resolver a situação hoje fala do jeito que você quiser nós aprovamos do jeito que você quiser não esse trecho eu não vou ler porque eu já risquei ele eu já risquei eu nem assinei não é Alessandro eu risquei o parecer do Alessandro então é o seguinte um conceder prazo ao Ministério Público do Trabalho para devolução dos servidores requisitados em situação irregular até a realização do novo concurso do MPU e posse dos candidatos aprovados pronto dois excluir do cronograma de devolução fixado no referido acordo os anistiados dos servidores dos ex-territórios federais três julgar prejudicada a reclamação para preservação da competência da autoridade do conselho pronto a referência a deprimento tirou tudo do jeitinho que você quer fala que eu te escuto veja é todas as extensões foram tiradas porque o Mar não quer senão vai pedir vista sim tá bom olha eu acho que tá tá bom eu tô de acordo pronto muito bem parabéns vou mandar não pode você já manda assina a unanimidade decidiu nos termos do voto do conselheiro título amará declaro encerrada a sessão agradeço a presença de todos muito obrigado